Idade Média, o que não nos ensinaram, de Regine Pernod, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação. Há pouco mais de 30 anos tive o prazer de tomar contato com a obra de uma gigante. Desde então, mais precisamente desde a fundação desta casa, a ideia de publicar essa autora nos perseguia e tornou-se um sonho, ora realizado. Regine Pernod chegou a minhas mãos intermédio de Humberto Beteto, historiador, professor de história e meu tio, que, além de tudo, ensinava que não basta ter cultura, é preciso saber o que fazer com ela, de maneira a tê-la como ferramenta para ajudar a entender o mundo à nossa volta, mas que também seja útil às demais pessoas. Parece simples. Nada mais falso. O livro em questão, Luz sobre a Idade Média, era um verdadeiro achado. Ali comecei a entender por que praticamente tudo que nos chega sobre um período tão vasto quanto instigante de nossa história vem interpretado uma clave preconceituosa, quando não simplesmente enganosa. Chamou-me a atenção a leveza de sua narrativa, de forma a demonstrar que temas intrincados, complexos e de consequências drásticas podem ser menos difíceis de se entender, desde que possamos compreender os processos históricos dos quais eventos, pessoas, instituições e países fazem parte. Bastaria que soubéssemos interpretar os processos que movem a história. A autora nos pega pela mão e nos conduz de maneira que não nos reste qualquer dúvida de como podemos aprender a conhecer esses processos. Dispostos a devolver à luz tão importante a autora, Laerte Lucas Zanetti e eu optamos outro título, Este que o leitor agora tem em mãos, idade média, o que não nos ensinaram, se tratar de uma obra introdutória. Trouxemos o jovem talento André S. Barreto e convidamos o igualmente talentoso Diogo Coelho a participar desta empreitada e iniciativa do primeiro. Convidamos o medievalista Ricardo da Costa, que imediatamente se entusiasmou e, debruçando-se sobre o trabalho, enriqueceu o livro com mais de 260 notas, de modo a que o leitor se situe e entenda perfeitamente eventos, personagens históricos ou circunstâncias que determinaram o pensamento dominante nos diversos períodos que compõe a Idade Média. Como se não bastasse, tivemos ainda a honra de ter o acréscimo de um texto de sua Alteza Imperial e Real, Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil na obra, de forma a entregarmos ao leitor um trabalho que, a despeito dos enormes esforços dispendidos, o mesmo meio deles traço, nos proporciona a certeza de entregar o melhor produto possível. Finalmente, não podemos deixar de expressar nossos mais profundos agradecimentos a todos quantos colaboraram com o processo de crowdfunding, leitores qualificados, sem os quais a presente edição não seria possível. Antes de entregar o leitor à obra, convém explicar que no livro estão presentes três tipos de notas, da autora, do tradutor e do prefaciador. Nosso prefaciador também oferece uma explicação a respeito das gárgulas que abrem todos os capítulos. Esse é um livro que merece e deve ser lido mais de uma vez. Desejamos a todos uma boa leitura. Luís Marcio Betetus Cansamini, São Paulo, Maio de 2016 Prefácio à Vida no texto O texto na vida O texto da vida Regine Pernod e sua bela Idade Média Ricardo da Gosta Principiarela Regine Pernod Certa vez, quando trabalhava em certo departamento de história, como de costume, abarrotado de burocratas alheios à história, dedicava-me à tradução de um importante documento do século XIII, a Doctrina Pueril, um dos primeiros textos pedagógicos especificamente dedicados a crianças. Sim, ao contrário do que alardeu o Pilipe Ariex e propagou Jacques Ligoff, a Idade Média conheceu o conceito de criança. Os medievais também amaram seus filhos. Desclamação 2 Entretido contexto e absorto com a melhor forma de transpô-lo para o português. Não seis o tempo passar. 3 Entardeceu. Fiquei só com a luz de meu laptop. De repente, sem bater a porta, dois gazeteiros historiadores, um jovem, outro velho, ambos doutores, ambos modernosos, ambos pretenciosos, abruptamente entraram em minha sala. Com um toque no interruptor, o nauseabundo ancião acendeu a luz e, com um zombeteiro sorriso em sua boca, boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, exclamou, triunfante, viemos trazer à luz a Idade das Trevas. Ambos sorriram. Impossibilitado de manifestar meu profundo desprezo com essa típica atitude de ignorantes históricos, só pude menear a cabeça e retornar ao meu século XIII, tempo que tanto me consolou da estupidez coetânea. Mas a patética cena para mim não era novidade. Na mesma é, um daqueles dois mosqueteiros bretões já adentraram em meu recinto e, com o mesmo ar triunfante de um idiota da objetividade Nelson Rodriguiano, jogar um livrinho em minha mesa, com uma disparatada exclamação semelhante. Fique com esse livro para você. Não li, mas como sei que não houve revolução industrial na Idade Média, nem preciso lê-lo. O saboroso livro, do historiador Jean Gentel, escrito em 1975, tinha exatamente esse título. Ponto de exclamação 4 Em ambas as funestas ocasiões, como consolo, lembrei-me de Régine Pernoud. Como poderia deixar de me lembrar dela? A notável historiadora havia falecido recentemente. De quando em vez recordava seus escritos, sempre ágeis, sempre leves, sempre inundados de história e de freio escor de vida. De quando em vez usava suas belas imagens históricas, especialmente quando algum aluno, insinuante, e certamente educado na escola professores discípulos de nossos dois arrogantes historiadores domingueiros, interrompi a minha narrativa em sala de aula com alguma estúpida exclamação semelhante. E foram muitos. E muitas foram as vezes que, na Universidade Brasileira, lembrei de Régine Pernoud. Conheci, maravilhando, algo da lavra da historiadora friancesa quando ingressei na Universidade Santa Úrsula. Corri o ano de 1983, Deliciei-me com luz sobre a Idade Média V. Curiosamente, o segundo livro era escrito, em 1944, quase uma década após tornar-se doutora. Li duas ou três vezes a obra. Ainda releio, como distração. Fascinou-me. Fascina-me o modo como ela dialoga com o leitor. Ademais, no início da década de 80 do século passado, em que pese o fato de ainda vivermos no período militar, ainda não havia descido de modo tão pesado o negro véu da censura acadêmica velada. Pelo menos no que diz respeito aos estudos medievais em nosso país. A liberdade de pensamento era maior. Paradoxos da história. Isso pude melhor apreciá-la, sem os tenebrosos semblantes do professor em por lei a isso. Não leia aquilo. O que só acontecia, de fato, nas disciplinas de história contemporânea e história do Brasil. Houve um mestre, mais afoito, que proferiu uma das sentenças de seu particular index Librorum Proibitorum, não leia um caso a grande senzala. Seu ator defendeu a ditadura. A primeira coisa que fiz foi comprar, e ler, o clássico de Gilberto Freire. Entre mentes, a história medieval ainda era um alívio no próprio curso de história. Algo exótico, algo indiferente. Assim Regine Pernaldi entrou em minha vida. Sem censuras. Sem amarras. Como deve ser. Mais tarde, em meu longo e agradabilíssimo interregno existencial como músico profissional, pude conhecer ainda melhor o trabalho da medievalista francesa. Cometerei o sacrilégio de comentá-lo brevemente, à guisa de introdução. O século XX ainda não havia presenciado a II Guerra Mundial e Pernaldi já defendia sua tese de doutorado, sobre o porto de Marsella. Com bacharelado em artes pela Universidade de Aixem-Provence, tornou-se doutora pela École Nationale des Chartes. E, mais tarde, curadora no Museu de Reims, no Museu da História da Freiança, curadora-chefe no Arquivo Nacional e, finalmente, no Centro Joana d'Arc de Orleans. Essa trajetória profissional marcou sua forma de apresentar a Idade Média a seus leitores. Com acesso direto às fontes, seu olhar não estava evado nem pelos filtros ideológicos, nem pela sempre complexa, difícil e envolvente rede de relações pessoais presentes na academia. Tanto um aspecto quanto outro limitam as possibilidades intelectuais do aspirante a medievalista, do aspirante a investigador do passado, do historiador. 6. Sua produção começa, de fato, na segunda metade da década de 40, e com três vertentes. 1. As Cruzadas. 2. As Mulheres. 3. Os livros de divulgação, como esse que você, leitor, tem em mãos. Na mesma década do lançamento do clássico História das Cruzadas, de Sir Stephen Ronsiman, era publicada sua obra Os Cruzados, tema que retornaria em outras oportunidades. Em As Cruzadas, os homens da cruzada e a mulher nos testem, Tempos das Cruzadas. 7. Pernol mostrava estar atualizada com a produção medievalística internacional. A história das Cruzadas particularmente chamou a atenção de historiadores. Recordamos o grande nome de René Grosset-Oituí. Depois dele, os de Jean-Richard-Nove e de Cláudio Cayendès, que, ao utilizarem sistematicamente as fontes árabes ao lado desocidentais, marcaram uma considerável etapa no conhecimento dos reinos latinos do Oriente. No exterior, um Ronsiman XI, um Stevenson XII, e sua admirável síntese que é a grande história das Cruzadas. As Cruzadas representam um dos pontos culminantes da história da Idade Média, aventura única em seu gênero, nem migração, nem colonização, lideradas voluntários, e voluntários fornecidos todos os povos da Europa, sem recursos regulares e sem organização centralizada. Tudo isso compôs um espetáculo assás surpreendente que levanta algumas questões sobre o papel desempenhado pelos homens. 3. Erudição sem qualquer ranço ideológico, afinal, não cita ela Cláudio Cayendès, marxista e então um membro do Partido Comunista Francês. Generosidade que a esquerda nunca lhe proporcionaria. 14 com Joana d'Arc como bandeira de investigação até o fim da vida 15, mas também com Leonor de Aquitânia 16, Heloísa 17, Branca de Castela 18, Cristina de Pizan 19, Ingeborg da Dinamarca 20, Edegarda de Bingen 21, Regne Pernol antecipou em décadas história do gênero, estilo historiográfico hoje quase que inteiramente dominado ativistas políticos. A esse a respeito, fiel a seus temas, sua última publicação seria Rostos do Mulheres na Idade Média. 22 No entanto, mulher que foi, nunca se valeu de seu gênero para levantar quaisquer bandeiras políticas, nem se aproveitar de seu conhecimento para retroagir supostas conquistas de seu sexo. Sua história é composta a gente, história de carne e osso, não de explicações esquemáticas, simplistas. Isso seus atores históricos são complexos, como somos. Cheios de nuances e paradoxos. Mas não quero me deter na produção bibliográfica dessa mulher notável. Não cabe nesse prefácio. Basta indicar os que já indiquei como cartão de visitas para o iniciante em sua obra. Prefiro me ater a essa bela edição levada a cabo pela linotipo digital 23 Idade Média. O que não nos ensinaram é um pequeno livro, mas grande em sua densidade expositiva. Divide-se em nove capítulos. Inicia com a Idade Média, uma conversa com o leitor a respeito da imagem que se tinha do período em 1975, e, com tristeza percebo que pouca coisa mudou. Deformados e desajeitados trata da arte e da imagem que os renascentistas imprimiram em nós a respeito da medievalidade. Rudes e Gennaro os aborda a literatura. Bertrand de Bourne, Isidoro de Sevilha, O Amor Cortês, O Teatro, É o Cid, A Canção de Rolando, Orpor e Barbárie discorre sobre o direito, O Costume, O Sentido Comunitário Medieval, A Feudalidade, Rãs e Homens, Um Desdobramento Natural do Capítulo Anterior, Desconstrói a imagem do Servo Medieval, Conciso, É Demolidor, A Mulher Sem Alma, Talvez um dos mais atuais, Resume toda a sua vida de estudo sobre a mulher medieval. O Index Acusador também desmistifica as lendas, O Processo de Galileu, A Inquisição, Os Cátaros, Ou seja, A Maldita Igreja, Em História, Ideias e Fantasias, Pernal principia com um caos, O de um adolescente do gênero citado, Desejoso de promover suas ideias, Para afirmar, Perempitoriamente, A História não tem interesse a não ser quando busca a verdade. E o início desse capítulo recordou-me outro caos, Quase idêntico, Ocorrido na UFES em uma de minhas turmas, Ao perceber que teria que ler alguns capítulos de um livro para fazer minha prova, Outro adolescente, Não do gênero citado, Mas revoltado, Interrompeu minha aula para demonstrar sua indignação, Quer dizer então, Professor, Que eu vou ter que ler esse livro? Menei a cabeça afirmativamente, Não satisfeito, O rapaz vociferou, Então quer dizer que eu não vou poder dizer o que eu acho? Novamente menei a cabeça, Afirmativamente, Revoltado, O rapaz ironizou, Então quer dizer que esse livro é a Bíblia? Já farto, Respondi, A Bíblia? Não, É o Alcurão, E eu tenho a espada do Islã na boca. O caos educacional que se arvorava em 1975, Em 2015 no Brasil é norma, E, Como remédio, Ou como resposta, Já naquela Epernói, Sentenciava neste capítulo, A liberdade de pensamento, Que a história exige e necessita, Como toda pesquisa científica, Não pode ser confundida, De forma alguma, Com fantasias intelectuais de um indivíduo, Ditada suas opções políticas, Suas opiniões pessoais ou seus impulsos momentâneos, Ou mais simplesmente pelo desejo de escrever um volume de grande tiragem, A história tem seu campo, Ela deixa de existir quando não for à procura da verdade, Fundamentada em documentos autênticos, Ela literalmente se evapora, Ou melhor, Nada mais é do que freal de mistificação, Pernal termina com sua proposta de renúncia do preconceituoso termo Idade Média, E com a adoção de uma nova terminologia cronológica, Período Freianco, Período Imperial, Idade Feudal, E Idade Média, Termina a seu opúsculo didático, Com o capítulo intitulado, Propósitos simples para o ensino da história, Com uma digressão sobre a disciplina e seu ensino, E para minha satisfação, Não se esquece de citar o filósofo, A quem dediquei boa parte de meus estudos medievalísticos, Ramon Lu, Aliás então pouquíssimo conhecido fora do círculo de lulistas, Tudo apresentado de modo simples e direto, Com uma encantadora mescla de erudição e naturalidade, O que é mais surpreendente e fácil a preconceituosa recusa da universidade brasileira Para com essa notável medievalista, Certa vez, Um colega, Igualmente simpático à historiadora francesa, Citou em uma palestra na USP, Uma professora procurou no fim e, Bastante mal-humorada, Disse, Você citou Pernaldi como historiadora? Errado! Ela é apenas uma bibliotecária, Regine Pernaldi conhecia profundamente o latim, Dominava o frances arcaico e era perita em paleografia, Tinha, Ademais, Uma paciência beneditina, Consultava, Disciplinada, As fontes primárias nos arquivos e baseava seus livros em exaustivas pesquisas que outros, Nem de longe, Podiam fazer, Nenhum dos papas da história medieval francesa do século, Com exceção talvez de Emanuel e Rueladuri, Eram capazes de chegar perto disso, Seu pecado foi escrever bem, De modo simples, Sem arabescos barrocos pseudero ditos, Fim, Seu último, E maior, Pecado, Ser católica, Em um século agressivamente anticlerical, E em um ambiente, O acadêmico, Virulentamente antirreligioso, Com decorada oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra da Freiança, Regine Pernaldi recebeu em 1978 o grande prêmio da cidade de Paris, Além de ter sido premiada em 1997 pela Academia Freiancesa pelo conjunto de sua obra, De minha parte, guardo dela sua proposta, Dificílima, Como historiadora, Propus-me um desafio, Transmitir, Em uma linguagem simples, O que descobri após arduas pesquisas, Considerei o que meu irmão caçula me aconselhou, Escreva para aqueles que não sabem, Então abandonei a expressão erudita para utilizar a linguagem mais acessível. 25 é o que tento fazer, Obrigado tudo, Regine. 1. Idade Média era encarregada do Museu de Freiança nos arquivos nacionais, Há pouco tempo, Quando chegou uma carta perguntando, Poderia me informar a data exata do tratado que marca oficialmente o fim da Idade Média? Havia ainda uma pergunta complementar, Em que cidade se reuniram os diplomatas que prepararam esse tratado? Não tendo guardado a carta, Não posso senão dar o conteúdo dela, Mas garanto sua exatidão, O autor pediu uma resposta rápida pois, Dizia ele, Precisaria desses dois dados para uma conferência que pretendia fazer em data muito próxima, Algumas vezes me surpreendi imaginando, Como distração pessoal, Esta conferência, Não havia dificuldade, Bastava colocar de ponto a ponto o que se lê, O que se vê, O que se ouve diariamente sobre a Idade Média. Ora, se o medievalista pretende compor um apanhado de tolice sobre o assunto, Ficará satisfeito com os exemplos da vida cotidiana. Não há dia em que não encontre uma reflexão do tipo, Não estamos mais na Idade Média, Ou é um retorno à Idade Média, Ou é uma mentalidade medieval. E isto nas circunstâncias mais diversas, Para justificar as reivindicações do M.L.F.2, Ou para lastimar as consequências de uma greve do I.D.F.3, Ou quando desejamos emitir opiniões gerais sobre demografia, Analfabetismo, Educação. Isto começa cedo. Lembro-me de ter tido a ocasião de seguir os estudos de um sobrinho de 7 ou 8 anos, Em um desses cursos em que os pais são admitidos para poderem depois fazer com que a criança estude. Na hora da lição de história, Ocorreu textualmente o seguinte, Professora, Como se chamavam os camponeses na Idade Média, Coro da Turma, Eles se chamavam Servos, Professora, Que é que eles faziam? Que é que eles tinham? Turma, Eles tinham doenças, Professora, Que doenças? Jerome, Jerome, Peste, Professora, Que mais? Emanuel, Emanuel, Cólera, Professora, Vocês sabem muito bem a história. Passemos a geografia. Como isto se passou há muitos anos e o sobrinho em questão já atingiu a maioridade, Acreditei que as coisas tivessem mudado, Mas eis que há alguns meses, Passeando com a netinha de uma de minhas amigas, Ela me disse, Alegremente, Sabe, Na escola eu estou estudando a Idade Média. Muito bem. E como era a Idade Média? Conte-me. Bem, Havia os senhores, Senhores feudais. Eles lutavam o tempo todo, E com seus cavalos iam aos campos dos camponeses e estragavam tudo. Uma casquinha de sorvete chamou sua atenção e acabou com sua entusiástica descrição. Isso me fez compreender que, em 1975, ensina-se a história exatamente como me ensinaram, Há meio século ou mais. Assim caminha o progresso. Ao mesmo tempo, isto me fez lastimar a gargalhada, muito pouco piedosa. Reconheçamos, que o der havia poucos dias, Ao receber o telefonema de uma documentarista da TV, Das mais especializadas em programas históricos. Parece, disse-me ela, que a senhora tem diapositivos. Terá, acaso, alguns que representem a Idade Média? Traço? Sim, que dei uma ideia da Idade Média em geral. Execuções, massacres, cenas de violência, fome, epidemias. Não pude deixar de rir, e foi injusto. Certamente, esta documentarista não tinha ultrapassado o nível de Amélia nos conhecimentos referentes à Idade Média. Como poderia ultrapassar? Onde poderia ter aprendido mais? Até bem recente, era exclusivamente engano ou, digamos, acaso, que se tomava contato com a Idade Média. Era preciso ter curiosidade pessoal e, para despertar essa curiosidade, um impacto, um encontro, um portal românico, uma flecha gótica, durante uma viagem, um quadro, uma tapeçaria, em qualquer museu ou exposição, suspeitava-se, então, da existência de um mundo até então mal conhecido. Mas, passada a emoção, como conhecê-lo melhor? As enciclopédias ou dicionários que se podiam consultar não continham mais do que insignificâncias ou dados desprezíveis sobre o período. Os trabalhos eram ainda raros e os dados geralmente contraditórios. Referimos-nos às obras de vulgarização, acessíveis ao público médio, pois é evidente que os de erudição eram abundantes há muito tempo. Para atingi-los, havia toda uma série de obstáculos a vencer. De início, o próprio acesso às bibliotecas que os guardavam, depois a barreira da linguagem erudita, na qual a maioria deles é redigida. Tanto que o nível geral pode ser calculado pela pergunta que serviu de base a um encontro do círculo católico de intelectuais franceses, em 1964. A Idade Média era civilizada? Sem a menor ironia, podemos ter certeza de que se tratava de intelectuais, na maioria universitários, e universitários conscientes. Os debates ocorreram em Paris, na Rua Madame. Esperamos, para a tranquilidade moral dos participantes, que nenhum precisasse passar diante da Notre Dame de Paris para voltar à casa. Poderiam sentir certo o mal-estar. Mas não. Fiquemos tranquilos. De modo geral, o universitário consciente tem certa incapacidade física para ver o que não está de acordo com as noções que seu cérebro conservou. De modo algum veria Notre Dame, mesmo que seu caminho o conduzisse à Praça do Parvis 4. Hoje está tudo diferente. A própria Praça do Parvis, aos domingos e no verão, diariamente, é tomada uma multidão de moços e menos moços que escutam cantores e músicos e que, às vezes, dançam enquanto jovem, ou que, sentados na grama, apenas contemplam a catedral. A maioria não se contenta em admirar o exterior. Notre Dame de Paris reencontrou as multidões medievais, todos os domingos, quando suas portas se abrem de par em par. Na hora do concerto, multidões recolhidas, admiradas, para quem o intelectual de 1964 faria o papel de um animal de jardim zoológico. As razões desta mudança são múltiplas. A primeira e mais imediata é que atualmente todos se deslocam. Circula-se muito e em todas as direções. O medievalista não pode deixar de acrescentar, como na Idade Média, porque, considerando-se os meios de locomoção modernos, o turismo desempenha atualmente o papel de peregrinação de outras épocas. Voltamos a viajar precisamente como nos tempos medievais. Ora, nota-se que, na freiança, apesar de vandalismos mais graves e metódicos que em outros lugares, os vestígios da EME medieval são mais numerosos do que os de todas as outras épocas reunidas. É impossível viajar aqui sem ver um campanário 5 que sirva para evocar o século XII ou XIII. É impossível galgar uma colina sem encontrar uma capelinha e nos indagarmos que milagre ela podia aparecer num recanto tão selvagem e tão distante. Uma região como a Vergnices não tem um só museu importante, mas, em vez disso, que riqueza entre Orcival e Sainte-Nectaire, Lipo e Notre-Dame do Porte, em Clermont-Ferrande. Estas regiões que, no século XVII, intendentes ou governadores consideravam como irritantes exílios, foram antigamente habitadas uma população tão numerosa que podia realizar tais maravilhas, tão instruída que foi capaz de concebê-las. O papel dos mosteiros ou cultura popular, pouco importa. Onde se recrutavam os monges, se não era entre o povo em geral e em todas as camadas sociais, para usar a linguagem do século XX. E, além disso, seu Basine foi um convento cisterciense. Não encontramos simples paróquias rurais como Brinai ou Vique revestidas de afreias com os românicos, cuja audácia parece surpreendente ainda hoje. O afluxo de turistas é habitual dos edifícios da Idade Média atualmente. O Monte Saint-Michel recebe mais visitantes que o Louvre. Baudet Provence vê estenderem-se filas de carros de onde se sobem bandos para visitar a velha fortaleza. Fonte Vraut, novamente tornada acessível aos visitantes, não é suficientemente ampla para acolher a todos. A abadia disseram que, embora apenas se ouça o canto dos monges através dos espetáculos audiovisuais, tem uma fluência ininterrupta. Em suma, poder-se enumerar todas as regiões da Freiança, desde as festas medievais de Belvaes, nos confins da Picardie, até as de Saint-Savin, nos confins dos Pirineus. Sempre o mesmo entusiasmo e uma redescoberta recente, sem dúvida, mas geral. Simplesmente viajar, francês, embora tenha sido precedido neste domínio pelo inglês, pelo alemão, pelo belga, pelo holandês, sem falar dos americanos, toma consciência de seu meio ambiente. E de que esse meio não se limita à natureza. Ou ainda que a natureza, pouco que se abra aos olhos, aparece-lhe já consideravelmente transformada e valorizada pela utilização que o homem fez dela em outros tempos. Pedras, tijolos, madeira de construção que, uma vez reunidas e trabalhadas, desempenham na paisagem o papel de figuras em um livro. Ao mesmo tempo, toma consciência do valor de tudo que faz parte deste arredor. Já vai longe o tempo em que os proprietários do Languedoc que vendiam os capitais de Saint-Michel de Cuxa, que hoje estamos tentando trazer de volta da América. Já passou o tempo em que um empreiteiro podia, sem causar protestos, demolir o claustro de Saint-Guillen-Li Desert para vender, uma a uma, as pedras esculpidas. Se é preciso ir a Nova York para encontrar, tratados com um respeito admirável, estes claustros, dos quais se poderia fazer um museu acaba-se compreender que o responsável a estas transposições não é o comprador, mas sim o vendedor. Além disso, a venda não constitui senão um mal menor. Pode-se sempre ir a Filadélfia para ver o claustro de Saint-Génice-les-Fontaines, ou a Toledo, para admirar o de Saint-Pos de Tomieres. Mas que dizer de tudo o que desapareceu irremediavelmente não é do império. Exemplo, em Cluny, onde se destruiu o que foi a maior igreja românica da cristandade, ou em Tolouse, que foi, sabe-se, denominada a capital do vandalismo e onde se não pôde salvar mais do que ruínas dos claustros de Saint-Etienne, de Saint-Cernin ou de Daurade. Este é um passado bem tumultuado que agora desperta a indignação. Como causa espanto essa estranha mania que transformou mosteiros que não foram destruídos em prisões e quartéis. E há fatos que permitem calcular a amplitude do movimento, a rapidez com que isto se passou. Porque há cerca de 100 anos Victor Hugo, em visita ao Monte Saint-Michel, transformado em prisão, exclamava, julga-se ver um sapo num relicário 7. E eu, que escrevo, na minha infância pude presenciar o exato momento em que tentavam destruir uma destas obras. Pequenas janelas foram abertas no muro que, em Avignon, transformou em caserna a grande sala do Palácio dos Papas. Hoje, quando até Fontevraut foi finalmente restaurada, quem admitiria que o Monte Saint-Michel ou o Palácio dos Papas pudesse tornar-se caserna ou prisão? Sobram ainda, é verdade, alguns quartéis de bombeiros da rua de Poissy, em Paris. Mas todos sabem que Paris continuará sempre atrasada em relação à província. Embora só se tenha manifestado tardiamente na freiança, o movimento que impulsionou a redescobrir, restaurar e reviver monumentos do passado, agora ele existe. Penetrou profundamente. Chegou a afogar e inquietar até mesmo as autoridades responsáveis eles atualmente. Em todos os lugares criam-se clubes arqueológicos, oficinas de restauração, locais de escavação. Vemos magníficos edifícios românicos, embora escondidos em lugares pouco acessíveis, retomar a forma e a vida graças às associações, públicas ou privadas, de restauração, sustentadas, controladas e, às vezes, até incentivadas pela administração departamental ou local. Penso em Saint-Donat, mas também na rotunda de Simeone, em Alte-Provence, ou ainda não longe dela, na Capela de La Madeleine. Agora, nesta mesma região, o proprietário que insiste em guardar o feno numa capela românica ou gótica como se pôde ver durante o século e meio, faz papel de ignorante ou retardado. Em todo canto podemos ver restaurações de monumentos, Castela de Rouen, em Pontivy, Igreja de Léo Restauré, na Picardie, Chateau Rocher, no Auvergne, Capela dos Templários de Fourchis, na região parisiense, Castelo de Blanquefort, na Gironde, retomados e restaurados, reintegrados em sua dignidade, freia quentemente grupos de jovens que agiram espontaneamente. Afinal, compreendeu-se que neste domínio tudo devia vir da iniciativa privada, embora seguida, controlada, encorajada, pelos poderes públicos, uma vez que tanto para a restauração, como para as escavações propriamente ditas, não basta a boa vontade, elas exigem preparo e método. Sem isso não se pode fazer nada de sério. Quem imaginaria isto há 50 anos? Quem o teria previsto há apenas 10 anos? Quando a revista Archeologia, ocasião de sua fundação, abriu uma rubrica onde você vai fazer sua escavação este verão. Atualmente, essa rubrica teve de ser dividida, todos os anos, em vários números, já que um só número não basta. A televisão desempenhou seu papel no desenvolvimento dessa curiosidade, chamando atenção para os monumentos abandonados, encorajando algumas realizações, ela estimulou o interesse que o grande público começava a manifestar pelos testemunhos do passado. Pensamos em algumas transmissões como grandes obras em perigo, ou a freiança desfigurada, que contribuíram eficazmente para sensibilizar um público maior para estes tesouros com que ele convivia sem, no entanto, poder reconhecê-los. Colocando-os dentro de suas casas, no nível de espectador, ela, ao mesmo tempo, tornou freio tífero o trabalho feito anteriormente, o das coleções de história, obras e revistas de vulgarização. Não vamos citar todas. Bastará tomar como exemplo a coleção Zodiac, que pretendeu, há 20 anos, tornar mais conhecida a arte românica e cujo sucesso se impôs até hoje. Numerosas também foram as sociedades que trabalharam no mesmo sentido como o Centro Internacional de Études Romanos ou ainda, mais recentemente, as Comunautés da Cueil Dance des Sites Artísticas composta de jovens. Na maioria estudantes que assumem a tarefa de comunicar o que só os historiadores de arte geralmente sabem. Permitindo assim a quem chega a apreciar a visita de monumentos dos séculos XII e XIII. Basta dizer que o friancês médio, hoje, não aceita a qualificação de deformados e desajeitados dadas esculturas de um portal românico, ou de aberrantes as cores dos vitrais de chartres. Seu senso artístico está suficientemente maduro para que julgamentos indiscutíveis há 30 anos lhe pareçam definitivamente superados. Entretanto, existe uma defasagem, que talvez tenha origem em modos de pensar ou no vocabulário, entre a idade média que ele admira sempre que se apresenta a ocasião e o que encerra para ele o termo idade média. Defasagem que marca a solução de continuidade entre o que ele pode constatar diretamente e o que lhe escapa a força de acontecimentos. Porque é preciso um conhecimento que ninguém ainda lhe deu, e que só se obtém com um estudo inteligente de história, nos bancos escolares. Idade média significa sempre, é de ignorância, de brutalidade, de subdesenvolvimento generalizado, embora seja a única de subdesenvolvimento durante a qual construíram-se catedrais. Isto porque as pesquisas eruditas feitas nos 150 anos, ou mais, em seu conjunto, ainda não atingiram o grande público. Um exemplo é surpreendente. Há pouco tempo, um programa de televisão apresentava como histórica a freiasi famosa, Matai-os-Todos, Deus reconhecerá os seus oito, durante o massacre de Bézias, em 1209. Ora, há mais de 100 anos, um erudito demonstrou, acima de qualquer dúvida, que a freiasi não poderia ter sido pronunciada já que não a encontramos em nenhuma das fontes históricas da E. Mas apenas no livro dos milagres, Dialogos Miraculorum, cujo título fala a si mesmo sobre o que pretende dizer, composto aproximadamente 60 anos depois dos fatos, pelo monge alemão Cesário de Esterbach IX, autor provido de imaginação ardente e bastante suspeito quanto à autenticidade histórica. Desde 1866, nenhum historiador, é inútil dizê-lo, levou em conta o famoso Matai-os-Todos, mas os escritores de história utilizam ainda isto basta para provar quanto as descobertas científicas, neste caso, custam a penetrar no domínio público. Que essa distância entre ciência e saber comum, como em que circunstâncias se criou esse abismo, vale a passarmos ao exame desses fatos. 2. Deformados e desajeitados o renascimento e a decadência, dizia Henri Matisse I. O termo renascimento foi utilizado, pela primeira vez, vazar e II em meados do século XVI. Espremia bem o que queria dizer, o que significa ainda para grande número de pessoas. As artes e as letras, que pareciam haver morrido no mesmo naufreágio que a sociedade romana, pareciam reflorir e, depois de dez séculos de trevas, brilhar com um novo fulgor. Assim se expressa em 1872 o de Ketion Nair e Janaro diz Letras III, uma enciclopédia entre muitas outras, do fim do século XIX, através das quais percebe-se perfeitamente a opinião geral daí seu nível cultural. O que renascia, portanto, no século XVI, eram as artes e as letras clássicas. Na mentalidade dessa é, teria havido duas épocas de luz, Antiguidade e Renascimento, os tempos clássicos. E, entre os dois, uma idade média período intermediário, bloco uniforme, séculos grosseiros, tempos obscuros. Em nossa de análise estrutural não é desinteressante deter-se um pouco sobre as razões que conduziram essa visão global de nosso passado. Estamos bem situados para fazê-lo, pois o prestígio dos tempos clássicos, hoje em dia, está grandemente diluído. Os últimos farrapos não resistiram a maio de 19.684. Se alguma desordem impera atualmente, nessa retomada em relação aos valores clássicos, isto nos oferece, apesar de tudo, um recuo muito útil, uma certa liberdade de espírito a seu respeito. O que, no entanto, caracterizou o Renascimento foi, todos concordam em reconhecê-lo, a redescoberta da Antiguidade. Todos aqueles que têm importância, então, no mundo das artes, das letras, do pensamento, manifestam esse mesmo entusiasmo pelo mundo antigo. Lembremos que Lourenço de Médio Cicinco celebrava a todos os anos, em Florença, o aniversário de nascimento de Platão VI com um banquete, que Dante VII tomou Virgílio VIII como guia no inferno, que Erasmo IX honrava Cícero X como a um santo. O movimento começou na Itália, antes mesmo do século XV, propagou-se na Freiança, principalmente no século seguinte, e conquistou o Ocidente, a Europa inteira. Basta lembrar a Florença dos Médicis, onde todos os momentos são ornamentados de freontões, colunatas, cúpulas, como na arquitetura antiga, o Colégio de Freiança, onde todos os humanistas se empenham em estudar com ardor sem igual às letras antigas, o Manifesto da Pleia de XI, que proclama a necessidade de enriquecer a língua freancesa buscando seu vocabulário no grego e latim. Ora, se se examinem que consistia, realmente, esse renascimento do pensamento e da expressão antigos, parece certo que não se tratava senão de uma determinada antiguidade, a de Péricles XII para Grécia, e para Roma, da que se inspira no século de Péricles. Resumindo, o pensamento e a expressão clássicos, e somente eles, os romanos de César XIII e Augusto XIV, não os etruscos, o Parthenon, mas não Creta ou Mecenas, a partir daí a arquitetura era Vitrúvio, a escultura, para Xítalas XV. Estamos esquematizando, é certo, mas menos que aqueles que empregam a palavra renascimento. No entanto, todos a empregam. Ela é usada a respeito de tudo. Com os progressos da história, não se pode deixar de notar que, realmente, na Idade Média, os autores latinos e mesmo os gregos já eram bastante conhecidos, que a contribuição do mundo antigo, clássico ou não, estava longe de ser desprezada ou negada. Seu conhecimento era considerado como um elemento essencial do saber. Basta lembrar que um autor místico, como São Bernardo de Claraval XVI, maneja uma prosa evada de citações antigas e que, quando quer apresentar a validade de uma sabedoria somente intelectual, o faz ditando um autor antigo, persa, não ousaríamos afirmar que o autor citado fizesse parte da bagagem de todo intelectual, nos tempos aúrios do classicismo. Assim, também eruditos de nosso século deram um novo sentido ao termo renascimento. Constatando que em torno de Carlos Magno Cultivavase, com frequência, autores latinos e gregos, passaram a falar de renascimento carolíngio, e o termo é comumente aceito. Outros, mais ousados ainda, falaram do renascimento do século XII, ou o humanismo medieval. Sem muito sucesso, parece, para impor uma ou outra expressão dissonante em relação ao uso corrente. Vai-se assim de renascimento em renascimento, o que não deixa de ser suspeito. Consultando as fontes da E, textos ou monumentos, assegura-se que o que caracteriza o renascimento, o do século XVI, e torna esta diferente daquelas que a precederam, é que ela impõe, em princípio, a imitação do mundo clássico. Já se cultuava o conhecimento deste mundo. Como esquecer a que a importância que teve, nas letras, a arte de amar de Ovidio, desde o século XI, ou ainda, no pensamento, a filosofia aristotélica, no século XIII. O simples bom senso basta para fazer compreender que o renascimento não se poderia produzir se os textos antigos não tivessem sido conservados em manuscritos recopiados durante os séculos medievais. É verdade que, com Freikens invocou-se, para explicar esta redescoberta de autores antigos à queda de Constantinople em poder dos turcos em 1453, que teria como uma das consequências a vinda para a Europa de bibliotecas de autores antigos conservadas em Bizâncio. Mas quando se examina os fatos, percebe-se que isto não representou senão uma escala infime e não foi nenhum fator determinante. Os catálogos de biblioteca, anteriores ao século XV, conservados, provam-nos abundantemente. Para citar um exemplo, a biblioteca de Monte Sint-Michel, no século XII, continha textos de Catão XVII, o Timeu XVIII de Platão, diversas obras de Aristóteles, de Cícero, trechos de Virgílio e de Horácio XIX. A novidade era o uso que se fazia, se assim se pode dizer, da Antiguidade Clássica. Em vez de ver nela, como antes, um tesouro a explorar, passou-se a considerar as obras antigas como modelos a serem imitados. Os antigos tinham realizado obras perfeitas, tinham atingido a beleza integral. Então, quanto melhor se imitasse suas obras, mais se estaria certo de atingir a beleza. Parece-nos difícil admitir hoje que, em arte, a admiração deva conduzir a repetição formal do que se admira, a transformar a imitação em lei. Mas foi isto que aconteceu no século XVI. Para exprimir a admiração que experimentavam pelos filósofos antigos, um Bernardo de Chartres XX, no século XII, tinha exclamado, Somos anões, montados nos ombros de gigantes. Ele não percebia que assim, levado pelos antigos, podia ver mais longe do que eles. Mas é a própria maneira de ver que muda-na do Renascimento. Rejeitando até a ideia de ver mais longe que os antigos, insistiam em considerá-los somente como modelos de toda a beleza passada, presente e futura. Fenômeno, aliás, curioso na história da humanidade, ocorre no momento em que se descobre imensas terras desconhecidas, outros oceanos, um novo continente. Ora, na mesma é, principalmente na friança, em vez de se voltar para estes horizontes novos, volta-se para o que há de mais remoto no mundo antigo. Imagina-se, de boa fé, que se descobre um autor como Vitruvio XXI, exemplo, do qual vão tirar as leis da arquitetura clássica. Enquanto, nós o sabemos atualmente, os manuscritos de Vitruvio eram relativamente numerosos nas bibliotecas medievais e que hoje ainda subsistem quase 50 exemplares, todos anteriores ao século XVI. Em suma, enquanto na Idade Média se copiava Vitruvio, estudavam-se seus princípios, sem sentir a necessidade de aplicá-los exatamente XXII. Veremos mais adiante a lei da imitação enunciada no domínio das letras. No que concerne a arquitetura e as artes plásticas, é suficiente constatar a ruptura bem visível, ainda hoje, entre monumentos medievais e os que nos deixaram o século XVI e os templos clássicos. Há poucas cidades de Freyance em que não se veja, a todo instante, lado a lado. Os testemunhos dessas duas épocas estão bem marcadas nos seus contrastes e em suas sucessões no tempo, como extratos arqueológicos que são encontrados ao longo das escavações. O exemplo mais simples é, em Paris, o contraste que se representa nas duas margens do Sena. De um lado, a Saint-Chapelle e as torres da Conciergeire. Do outro, o Pátio do Louvre. A ruptura é tão evidente como a que se produziu aos olhos dos parisienses quando, em 1549, ocasião da entrada do rei Henrique XXIII em Paris, decidiu-se suprimir as batelejas XXIV dos tempos antigos. Todo este conjunto, mistura de cortejo e quermesse, que antes acolhia o rei, na cidade que ia se tornar a capital, foi sacrificado e substituído de corações antiga, colunas, freontões, capitéis dóricos, jónicos ou coríntios, nos quais a não ser ninfas ou sátiros, semelhantes às estátuas gregas e romanas, se permitia fazer evoluções. A fachada da igreja de Saint-Etienne do Monte XXV, que data desta é, mostra em toda sua ingenuidade o desejo de copiar com fidelidade as três ordens antigas, colocadas umas sobre as outras, enquanto o panteão, mais recente, reproduz, com toda exatidão, os templos clássicos. O que nos parece injustificável, na atualidade, é o próprio princípio de imitação, o gosto pelo modelo, pela cópia. É Colberti XXVI dando instruções aos jovens que enviava Roma para aprender belas artes, copiar com exatidão as obras-primas da antiguidade sem nada adicionar a elas. Viveu-se o princípio da imitação, pelo menos nos meios oficiais, até uma e muito próxima da nossa. Sobretudo na freiança, onde a cultura clássica foi, até nossos dias, considerada como a única forma de cultura. Lembremos que, ainda recentemente, não se podia pretender ser culto sem conhecer latim, e até mesmo grego, e que, até data bastante próxima de nós, a essência do trabalho dos estudantes de belas artes, em todas as sessões, inclusive na arquitetura, consistia em copiar gensos gregos e romanos. Os tempos clássicos só deram algum valor artístico a determinadas obras de arte chinesa, alvo de moda passageira, no século XVIII e que não eram nem as mais bem escolhidas, nem as mais autênticas, ou, ainda, após as campanhas napoleônicas, a arte clássica egípcia. Exceto essas duas concessões ao exotismo, toda a beleza se resumia ao Parthenon, em arquitetura, e a Vênus de Milo. Em escultura. O que nos surpreende até hoje, sem prejudicar em nada a admiração que provocam o Parthenon e a Vênus de Milo, é que o semelhante estreiteza de visão tenha sido lei durante cerca de quatro séculos. E, no entanto, foi assim. A visão clássica que se impôs ao Ocidente, mais ou menos uniformemente, não admitia outro esquema, outro critério que não fosse a Antiguidade Clássica. Mais uma vez, presumir-se-ia que a beleza perfeita tinha sido atingida durante o século de Péricles e que, isso, quanto mais nos aproximássemos das obras desse tempo, melhor atingiríamos a perfeição. Caso, em arte, se admitam definições e modelos, esta estética, em si, foi tão válida quanto muitas outras. Não há necessidade, aliás, de demonstrar que ela o foi. Basta considerar o que nos legou. Residências aristocráticas. Não só na ilha de Saint-Louis, em Paris, mas também em tantas outras cidades como Dijon, Montpellier ou Ache em Provence. O que é estranho é seu caráter exclusivo e absoluto, jogando o anátema sobre a Idade Média. Tudo que estivesse em desacordo com a plástica grega e latina era impredosamente recusado. Era o insípido gosto pelos ornamentos góticos, de que fala molhia com acento grave e 27. À medida que as artes se aperfeiçoaram, desejou-se substituir, em nossas igrejas góticas, os ridículos enfeites que as desfiguravam ornamentos de um gosto mais refinado e mais puro, escreve o Abade Leugeia 28, em suas Observations sur l'architecture. E se felicitava em ver, no coro da igreja de Saint-Germain-Laucher-Rois, pilares góticos metamorfoseados em colunas caneladas. A imitação da Antiguidade se dedicava à destruição dos testemunhos dos tempos góticos. Essas obras eram numerosas e seria demasiado caro todas destruir. Assim, grande número sobreviveu, apesar de tudo. Mas sabe-se que, no século XVII, foi editada uma obra para guiar e aconselhar, com eficiência, os que queriam destruir os edifícios góticos que, nas cidades remodeladas segundo o gosto do tempo, com freio e quem se prejudicavam a paisagem. Era preciso que tudo fosse repensado, ordenado, corrigido, segundo as leis e as regras que os tornassem de acordo com Vitruvio ou com Vasari. Não se deixará de protestar, diante deste enunciado da lei de imitação. Falar-se-á de simplismo e se protestará, em nome do gênio triunfante, em razão de sua genialidade, da lei de imitação e de seus corolários, dos cânones acadêmicos e outros. Não nos daremos ao trabalho de refutar esses protestos. Seria evidente o absurdo de negar a beleza e a grandeza desses monumentos dos séculos clássicos, surgidos de uma vontade de imitação que o gênio de seus autores, em verdade, soube assimilar. E este absurdo seria tanto mais flagrante por quanto ele renovou exatamente o essencial que caracterizou os séculos acadêmicos. Não é um dos benefícios da história nos ensinar a não repetir erros do passado, no caso, em decorrência dessa estreiteza de vista que impedia aceitar o que não estivesse de acordo com a estética do momento, isto é, a da antiguidade. O fato é que a história da arte foi elaborada ao tempo em que reinava em conteste esta visão clássica. Parecia então normal identificar o belo absoluto com as obras da antiguidade, com o apoio de Belvedere ou com Augusto do Vaticano, que submetiam obras da Idade Média às mesmas normas. Como escrevia André Malhaux 30, prejulgava-se que o escultor gótico desejara esculpir uma estátua clássica e que se não conseguirá fora porque não o tinha sabido fazer. E o que dizer do escultor românico? Ele bem quisera fazer estátuas como a vitória de Samutrácia, mas, infelicíssimo não conseguir, só lhe restara. Afinal de contas, esculpir os capitéis de Vézelay ou o portal de Moissac, teria gostado muito de fazer uma verdadeira estátua, em torno da qual se pudesse fazer a volta. Segundo a expressão do historiador de arte, adoraria imitar o freizo do Parthenon ou a coluna de Trajano. Mas não, com suas deformações e falta de jeito. Estes são os dois termos consagrados que se usavam em nossa mocidade. Não estou certa de que não continuem a sê-lo, pelo menos na escola, para qualificar os artistas românicos. Não conseguiram mais do que cercar o Cristo de Autum, como uma criação vertiginosa, criar a história da salvação no portal real de Chartres. Invocamos aqui somente a escultura, porque a pintura em si, ou melhor, a cor, causava a tal ponto repulsa nos séculos clássicos, que não se encontrou outra solução se não a de cobrir os afrénsicos romanos ou góticos com massa e quebrar os vitrais para substituí-los vidros brancos. Foi o que ocorreu um pouco em toda parte. Pode-se considerar que em Chartres, na região de Mans, em Estrasburgo, em Borges, apenas esquecimentos felizes permitem que, no presente, possamos ter uma ideia do que foi a beleza da cor. Na E, as rosáceas do transepto de Notre-Dame de Paris foram conservadas, fazendo-se abstração dos desgastes da revolucionária, somente porque se receava ser difícil refazê-las, falta de técnica, o que, para nós, representou uma bela homenagem aos construtores da Idade Média. A grande arte da clássica continuava a ser a escultura, o baixo relevo que, precisamente, existe pouco nos séculos medievais, várias razões, mas sobretudo porque preferiam animar uma superfície do que executar um objeto em três dimensões. Uma das questões cruciais para o historiador da arte da Idade Média foi, como os escultores puderam reaprender a escultura. Partia-se do princípio de que a escultura tinha sido uma arte esquecida. Sempre que se tentava alguma coisa neste sentido, surgiam ensaios desajeitados, dignos de uma criança. Donde os julgamentos de valor apresentados pelos historiadores de arte, estátua de feiura selvagem, ilustração muito grosseira, uma horrorosa deturpação da figura humana. 31. A visão clássica teve outra consequência, da qual não nos liberamos ainda, o método que consiste em não estudar, numa obra de arte, se não as origens e as influências das quais ela procede. É bem sabido que, nada se originando de nada, o estudo das fontes e das origens é indispensável em cada disciplina. Mas, reduzir a história da arte ao estudo das influências que puderam conduzir a esta ou aquela forma de arte levar-nos-ia a conclusões aberrantes. A obra dos tempos clássicos se ressente da imitação do mundo antigo, se refere a modelos, se os reivindica em outros lugares. Tal escultor se pode vangloriar de ter seguido os padrões de Pulecleto 32, tal pintor de se ter submetido rigorosamente às leis da perspectiva. É conhecido o entusiasmo que despertou, em Leonardo da Vinci, o fato de ter visto um cão ladrar ao reconhecer seu dono em um quadro, tão perfeita era a semelhança com o original. Basta ter consultado este código de pedantismo que é o Isai Sulapenture, de Diderot 33, para compreender como a própria pintura não era concebida senão em relação a todo um conjunto de leis e de referências, graças às quais a perfeição estaria garantida. Assim, enumeram-se as leis da paisagem histórica e da paisagem comum, que mereceriam apenas o desprezo do menos esclarecido dos leitores atuais. Partindo desses mesmos princípios, todo um grupo de historiadores de arte suou sangue e água para encontrar na arte da Idade Média origens, influências, fontes a partir das quais se teria exercido a imitação. Por quê? Afinal, era preciso que eles tivessem imitado qualquer coisa, pois a arte consistia em imitar, seja a natureza, sejam os mestres antigos que imitavam a natureza. Que confusão singular! No século XVIII, ninguém duvidaria que toda a nossa arte gótica tivesse sido trazida pelos árabes. No século seguinte, o historiador de arte, com bases mais científicas, não questionaria pelo menos de início, o princípio de imitação. Mas as diferenças entre obra e modelo, sendo demais evidentes, eram procuradas adiante. No começo do século XX, o historiador Sturzigowski 34 intitulava sua obra, Oriente ou Rumi. A pergunta parecia desnorteante. Hoje ela nos parece um tanto ingênua. Não encontrando em Roma a modelo requerido, procurava-se no Oriente, termo cuja feliz imprecisão aumentava, pelo menos, o campo de investigação. E concluíam-se flagrantes tolices como este comentário, que tivemos ocasião de destacar a propósito de um capitel da igreja de Sainte Andoche de Saul e eu, mostrando folhagens estilizadas, folhas de alamo, árvore sagrada dos persas. Influência persaçânida. A figura do pequeno escultor da Borgonha empenhando-se na imitação dos persas sassânidas pode resumir os erros ocasionados pela atitude dos historiadores de arte, obstinando-se em estudar, não há obra de arte em si mesma, na sociedade que a vira nascer, respondendo às suas necessidades, à sua mentalidade, mas nas ligações que ela poderia ter com os arquétipos supostos que, às vezes, iam ser procurados muito longe. Paralelamente, a visão clássica levava a não dar importância a não ser as cenas figurativas, aquelas que pelo menos representavam alguma coisa. Podia-se então reencontrar textos, identificar objetivos evocados, estabelecer filiações, destacar influências, entregar-se, enfim, a todos os exercícios necessários ao historiador de arte, segundo as normas em vigor. Embora a arte românica tenha apresentado uma notável resistência às filiações e influências, resta que as tendências desse gênero foram deturpadas até a redescoberta da arte medieval pelos românticos, de cujos méritos nunca poderemos falar com justiça. Lembremos que é Victor Hugo 35 que se deve o fato de podermos hoje contemplar a Notre-Dame de Paris, assim como Violete e Le Duque 36. Entretanto, em Sué, o princípio da imitação continuava a imperar, embora, felizmente, se imitasse a Idade Média, como se tinha imitado a Antiguidade. O resultado foi a igreja de Saint-Claude, em Paris, cópia fiel de uma catedral gótica, tão fiel que não apresentava nenhuma espécie de interesse, o mesmo acontecendo com a igreja da Madeleine, cópia fiel do Parthenon. Ora, a atenção dedicada aos testemunhos destes tempos a que chamamos obscuros, no domínio artístico, como nas letras, leva a compreender até que ponto toda a arte da Idade Média é invenção. Testemunho precioso, porque fundamenta o valor e o interesse dos esforços realizados, muito mais tarde, em um século de revolução artística. 1. Monete 37, 1. César e 38 estavam bem mais próximos dos pintores de Saint-Savignon de Berzelaville, que de Poussin 39 ou de Greuse 40, 1. Matisse 41. Viveu o bastante para perceber-se disto, se eu os tivesse conhecido, isto me teria evitado 20 anos de trabalho, dizia ele ao sair da primeira exposição. De afriascos românicos feita na Freiança, pouco depois da guerra de 1940, é bem claro que o gênio de um matisse se exprimia de maneira bem diferente dos pintores românicos, mas o conhecimento das obras desses pintores conduziu exatamente a esta liberdade interior que ele tivera de conquistar pouco a pouco, contra tudo que lhe haviam ensinado. As discussões acadêmicas sobre arte invenção ou arte imitação estão fora de moda na atualidade. No entanto, é preciso fazer a elas menção porque, até nossa geração inclusive, apresentaram grande importância, quer se tratasse de expressão plástica ou poética. O nome do poeta nos tempos feudais era trovador, o que encontra, encontrados, ou seja, inventor. O termo inventar adquire aqui sentido forte, e dele se reveste quando se fala do inventar de um tesouro, ou da festa de invenção da Santa Cruz. Inventar é pôr em jogo, ao mesmo tempo, a imaginação e a busca, é o início de toda a criação artística ou poética. Para as gerações de hoje isso parece evidente. Resta saber que, durante quatro séculos, é o postulado oposto que se impunha com evidência semelhante. Ninguém pode admirar-se quando, em nossos dias, há certa confusão no que concerne as formas com que se exprime a invenção, a capacidade de criação. Sob este aspecto, o estudo do passado pode ser muito instrutivo. É surpreendente que o admirador de arte românica, viajando pela Europa e Oriente Próximo, possa encontrar sempre os mesmos tipos de arquitetura, as mesmas abóbadas de arco pleno, sustentadas pelos mesmos pilares, os mesmos vãos em semicírculo. Resumindo, monumentos originários de uma mesma inspiração. A propósito da românica, podem ser feitas as mesmas observações que em relação aos tempos atuais e a ela aplicar as mesmas críticas que as suscitadas pela uniformidade exaustiva dos grandes conjuntos, idênticos, de um lado a outro, nos cinco continentes. De outra forma, o estudo da arte românica poderia levar o criador moderno a se perguntar onde se situa a invenção em nossos dias. Com efeito, assistimos, na atualidade, a busca de originalidade que, em pintura, exemplo, chega à loucura, enquanto que, paralelamente, o arquiteto do HLM e de outros conjuntos populares renuncia e desiste, fazendo da cidade um universo de tocas, ao tempo em que a juventude se conscientiza de repente que o homem não pode viver como um coelho. Não estará em discussão, aqui, a formação do arquiteto. Os arquitetos da clássica e o ensino da arquitetura até nossos dias consideraram os problemas pelo lado de fora, o efeito produzido, a disposição da fachada, o alinhamento regular das construções, os freontões, a decoração à moda antiga. Ninguém pensava, sobretudo na freiança, em começar pelo exame das necessidades que poderiam ter seus ocupantes. Enquanto progressos decisivos nas técnicas de construção eram conquistados, não estava longe o momento em que se compreenderia ser possível passar sem o arquiteto, que os problemas maiores da construção eram os do engenheiro, problemas de resistência de materiais. Instalação de canalização, de acesso, de funcionamento, de disposição de interiores, etc. Mas as primeiras grandes realizações de uma arquitetura realmente moderna surgiram bem longe de nós. Na Finlândia com o Sarinem, nos Estados Unidos com o Freon, Claude Urient 43, etc. Foi na freiança que os padrões de arquitetura clássica pesaram mais tempo e de modo mais intenso sobre a formação do arquiteto. O único construtor, entre nós, que tentou com resolução inovar, ou pelo menos adotou princípios levando em conta o homem que ia viver nestes imóveis, foi um estrangeiro, Lee Corbusier 44, que não havia sofreído a escola de belas artes. É de todo artificial tentar manter um lugar para o arquiteto, no momento atual. A finalidade para a qual foi formado não é mais admissível. Nascido com os tempos clássicos, morreu provavelmente com eles. As elucubrações, as quais se entregam alguns, não podem representar mais que custosas fantasias. Os arquitetos a quem foi confiada a construção da nova basílica, em Lourdes, tiveram pelo menos a humildade de partir da verificação dos insucessos e preferiram um edifício funcional apenas, e além do mais, subterrâneo. É surpreendente o contraste entre esta espécie de impotência admitida que se constata no domínio da construção e os sucessos em outros domínios, como estradas, calçamentos, aviação, sucessos técnicos que são, também, com muita frequência, realizações estéticas. O drama não será o de querer, de início, fazer estética. Não nos privaremos aqui de objetar a estes resultados inegáveis que são as residências e palacetes dos séculos 17 e 18, castelos de financistas e de importantes parlamentares da E, sem falar de Versailles. Não se trata, evidentemente, de contestá-los. Essas construções pertencem a uma E e a concepções que já não mais têm lugar. Em nossos dias, elas implicavam, aliás, em um gosto pelo Fausto e, mais ainda, pelas tradições de artesanato de seus construtores, que se foram, de forma gradual, esgotando através do tempo. A igreja da Madeleine está no estilo exato do Palais Bourbon. Apenas a elegância desapareceu. A comparação nos conduz ao exame de arte e luxo. O século XIX não hesitou um instante em admitir esta interdependência. O demarcável Teres 45, fazendo a apologia do burguês, ressaltou que era o rico que dava origem à obra de arte através de sua generosidade. Toda a concepção clássica lhe dava razão, mas faltava-lhe percepção para a diferença existente entre arte e objeto de arte. E o resultado foi sua coleção pessoal, espantoso bricabraque de objetos antigos de gesso e reproduções caras, de Roma, numa moldura de estilo Luiz Felipe. Na mesma E, os que viviam em um verdadeiro fervor artístico viam-se recusados uma sociedade tornada incapaz, completo, de discernir um tipo de arte fora dos conceitos acadêmicos. Daí o fenômeno que marca profundamente é e que faz da história da arte, no fim do século XIX e começo do século XX, um verdadeiro martirológico, miséria, loucura, suicídios. Basta lembrar os nomes de Soutini 46, Galguin 47, Modigliani 48, Van Gogh 49 etc. Artesãos de uma revolução pictórica que nos liberaria da visão clássica, que logo iria permitir um maior número ver de maneira diferente dos padrões, acadêmicos, foram marginalizados em uma sociedade moldada em suas concepções espirituais. Todo o sentimento de admiração às suas obras, que nos parece natural, era então rotulado de extravagância. Esta atitude imperou até o momento em que o burguês friances descobriu, de repente, que havia perdido excelentes negócios e que a arte podia também ser um valor na ojebeira. Daí o movimento inverso que fez com que, em venda pública, um Galguin fosse cotado mais caro que uma catedral gótica 50. Mas trata-se apenas de um capítulo a parte da verdadeira história da arte. As gerações futuras não se escandalizarão pouco, certo? Ao constatar que a nossa conduziu a arte ao âmago da especulação, manifestando nesse domínio uma confiança ingênua nas cifreias que parece caracterizar nosso século XX. Isso, sua glória não será realçada. Pode-se perguntar se estes jovens veiam na obra de arte um momento de êxtase, um apenine, que se provoque e que se destrói a vontade. Uma vez terminada a emoção, resumindo, não estaria mais próximos das concepções pré-clássicas, isto é, sempre que confundiam o presente com o instante. Durante todo o período medieval, com efeito, a arte não se separou de suas origens. Queremos dizer que ela exprime o sagrado. E essa ligação entre arte e sagrado provém das próprias fibras do homem em todas as civilizações. Os especialistas da pré-história nos confirmam o fato, desde o aparecimento da arte nas cavernas 51. Todas as raças, sob todos os climas, atestaram sucessivamente essa íntima comunhão, essa tendência inerente ao homem que o leva a exprimir o sagrado, o transcendente, nesta linguagem que a arte sob todas as suas formas. Assim, cada geração teve, através do tempo e do espaço, sua visão própria e as facilidades atuais de deslocamento e de reprodução nos permitem reencontrar essa visão. Ora, é muito significativo constatar que a falha, a queda de atividade artística corresponde ao momento em que aparece, no século XIX, uma concepção mercantilista do objeto de arte. Não é menos revelador que tenha nascido ao mesmo tempo o objeto predoso, lamentável decalque do sagrado a serviço do dono da loja. Hoje, ainda é surpreendente ver a que ponta a impotência artística liga-se à ausência do sagrado. Certos países, certas seitas, certas igrejas também, certos edifícios religiosos exibem seu afastamento de todas as formas do sagrado, sua cruel indigência artística. Esta não tem nenhuma ligação, como se poderia pensar, ainda no fim do século passado, com riqueza ou pobreza. Porque há uma pobreza verdadeira, muitas vezes, magnífica, a das pinturas das catacumbas, a de tantos de nossas igrejas do interior. Ao contrário, a beleza original de muitos edifícios teria sido aniquilada, atualmente, padres zelosos, animados de um louvável desejo de pobreza, mas que confundiam o que é pobre com o que é, apenas, só ardido, É provável que seja preciso procurar nessa direção o segredo dessa criação que do menor capitel românico, tão semelhante em suas linhas a todos os outros, tão obediente, em sua forma, ao conjunto arquitetônico do edifício, faz uma obra de invenção, uma obra de arte tão pessoal, que a mais fiel cópia, a maior exatidão de moldagem seria uma traição. Sua característica funcional, sua utilidade técnica, longe de prejudicar a qualidade artística, são sim suportes quase obrigatórios, porque a arte não pode ser agregada ao objeto útil, ao contrário do que acreditavam Ruskin em 52 e sua escola, ele nasceu com ela, ele é o próprio espírito que a anima, ou então não é nada, tal é, pelo menos, o ensinamento que se retira da arte gótica, assim como da românica e nossa se encontra singularmente preparada para admitir esse ensinamento. Para retomar a questão em seu conjunto, não seria exagerado dizer que nem é românica, como nem é moderna, a arquitetura foi concebida segundo normas mais ou menos semelhantes em tudo, parece ter sido feito um certo acordo, consciente ou não, sobre medidas ou módulos de base, segundo planos mais ou menos definidos. O exemplo mais claro é o das abadias, nas quais o arranjo dos edifícios é sempre o mesmo, de acordo com as necessidades da vida em comum, capela, dormitório, refeitório, claustro e sala capitular, com variantes que correspondem aos modos de vida das diferentes ordens, pequenas casas dos cartuchos, granjas e usinas cistercienses etc. Indubitavelmente, jamais a arquitetura respondeu mais tempo a esquemas comuns através da variedade das populações, jamais seu caráter funcional foi mais fortemente marcado, quer se tratasse de construções religiosas ou de fortalezas, são as necessidades da liturgia em um caso, da defesa em outro, que ditaram as formas arquitetônicas, assim se vê, toda a Europa e Oriente próximo, edifícios românicos semelhantes, desde os mais simples, pequenas igrejas de interior ou capelas de templários, construídas em um só plano retangular com um obsídio semicircular marcando o couro, uma cabeceira plana que é o esquema inicial, respondendo a dupla necessidade de lugar de culto e de lugar de assembleia, até vasta igreja de peregrinação, compreendendo, em torno do couro, a galeria que permite a circulação e sobre a qual se inserem as capelas laterais onde os padres itinerantes celebrarão suas missas, a tripla nave a qual corresponde o triplo portal, as tribunas que permitem alojar o povo etc. Do mesmo modo que as diferenciações que apareceram com a arquitetura gótica nasceram essencialmente de desenvolvimentos técnicos, como a invenção da cruzeta de ogiva e do arco botante, assim como a arquitetura dos castelos está ligada à evolução da técnica dos cercos e aos progressos do armamento, que, então, cada edifício se apresenta com uma singularidade que impede de forma absoluta que ele seja confundido com um outro do mesmo tipo, que a abadia de Fontenay é diferente da de Toronete, embora, em ambos os casos, se trate de abadias cistercienses correspondendo às mesmas necessidades originais, às mesmas normas de construção e ao mesmo plano. Sob que aspectos essas diferenças são tão marcantes que não se possa confundir três abadias irmãs pertencentes à mesma região como as de Toronete, Silva Cano e Serenque? Em outros lugares poder-se-ia explicar as particularidades pela escultura, pelo ornamento. Mas este, precisamente nas igrejas cistercienses, é quase inexistente. É ainda um imperativo da função, pois a ausência da escultura, da cor, do ornamento é ditada pelo desejo de Sési que caracteriza a reforma cisterciense. Ora, de um momento para outro, toda a arte românica se acha reinventada. O construtor soube colocar seu senso criador a serviço das formas necessárias. Melhor dizendo, funções necessárias, de onde nasciam formas ao mesmo tempo semelhantes e incessantemente renovadas. Sabiase, então, que o homem não concebia formas, no sentido estrito, mas que ele pôde delas imaginar combinações infinitas. Tudo serve de pretexto à criação. Tudo o que a visão lhe sugeria tornava-se tema de ornamento. Porque o ornamento é inseparável do edifício e cresce com ele num acordo quase orgânico. Entendamos, não se trata nem de decoração nem de adereço, mas do que exprime o termo ornamento no sentido em que a espada é o ornamento do cavaleiro. Segundo um exemplo conservado pelo historiador de arte, Comara Suami 53, pode-se compreender ornamento este aspecto necessário da obra útil que emociona. O que, sob o ponto de vista etimológico, significa dar impulso. Sabia-se, então, que em tudo o que imagina, o homem é capaz de conceber com esplendor. Isso, ele passava o tempo a esculpir um fecho de abóbado ou um capitel conforme a imaginação sugeria o entalhador de pedra, sem ultrapassar, no entanto, o lugar assinalado para um e outro no edifício. Da mesma forma a cor, que antigamente animara a obra inteira, fosse uma catedral, tanto em seu exterior como em seu interior, As limpezas recentes permitiram encontrar muitos traços dessa pintura que levou um prelado armênio a dizer, em visita a Paris, no fim do século XIII, que a fachada de Notre-Dame parecia ser bela página de um manuscrito iluminado. O ornamento 54, na arte românica, não é distribuído senão com extrema parcimônia nos reencontros de linhas ou de volumes, nos espaços abertos nas cornijas. Sugere uma sequência de ornamentos que assemelha, às vezes, ao cantochão, exprimindo como ele um brilho que enriquece o conjunto da melodia. Enfim, ele é retirado de alguns temas muito simples. Esses temas ornamentais que são para expressão plástica o que as notas musicais representam para a música, nós os mostramos, ou tentamos mostrar, em toda a sua importância. 55, alguns motivos, sempre os mesmos, que encontramos em outras civilizações, parecem ter constituído como que o alfabeto plástico de um tempo em que não se preocupava em representar a natureza, a vida cotidiana como tais, onde o traço mais obscuro, o mais modesto toque de cor significava uma outra realidade, animava uma superfície útil, comunicando-lhes algum reflexo de beleza, do universo visível ou invisível. Esses motivos percorrem toda a criação românica, indefinidamente renovada, às vezes semelhantes a eles mesmos, como estes caibros ou fitas pliçadas em que destacam incansavelmente as arcadas, de tal forma desenvolvidas até dar nascimento a berrantes vegetações, a seres monstruosos. As únicas representações que prendem a atenção do pintor ou do escultor são as da Bíblia, ela própria e o mais rico repertório de imagens fornecidas ao homem, como universo visível. Só quase a partir do século XIII é que a visão muda e que, sob a influência renovada de Aristóteles, se desenvolve uma estética das formas e das proporções 56. Assim podemos admirar, um a um, todos os portais românicos, de Santiago de Compostela em Bamberg, ou todos os capitais parecidos do Museu dos Augustins de Toulouse, ou ainda os Campanários de Chapais e o de Tornus, para tentar aprender o que marca essas obras perfeitas com uma singularidade tão forte. Mas podemos também, simplesmente ilustrar este sentido de ornamento, sempre renovado, a partir de um mesmo tema, a propósito de um pormenor da vida cotidiana, bem característica de toda uma mentalidade. Trata-se do capuz. É ornamento habitual da E. Remonta à noite dos tempos, pois o capuz medieval não é outro senão a Pelerine com o capuz dos celtas, nossos ancestrais. Essa obscura capa, cobrindo a cabeça e as espadas, deu origem ao hábito dos monges, mas também da maioria dos adornos de mulheres e homens. Entre os séculos VI e XV continuou-se a usar sempre, e em toda parte, a Pelerine com o capuz, como a dos pastores da Galeria de Chartres ou dos camponeses de Jean Bordichon 57. Mas esse mesmo capuz, disposto de maneira a encobrir não mais a face, mas o crânio, embora composto dos mesmos elementos, encontra-se continuamente renovado, seja pela matéria de que é feito, seja pela maneira pela qual está disposto tão bem que dá nascimento a todos os adornos, aqueles que se veem, ainda, sobre os afrénsicos, as miniaturas e até nos quadros de Fouquetes 58. Esse capuz, cuja forma inicial não foi modificada, mas sempre reinventada, é característico do homem que usa, uma vez que sua extrema simplicidade e caráter funcional e essa contínua reinvenção se exprime a personalidade de seu dono. Assim, na E, a própria roupa é o tema ornamental. Para voltar à história da arte, basta folhear não importa que manuscrito, ver um simples mapa da E, para constatar a mesma capacidade de criação, a perfeição da escrita, a distribuição de página, de selo de autenticação, nos fazem sentir o que talvez seja uma obra completa. completa porque foi realmente uma criação. Quem fez identifica-se com a obra, tanto que, entre seus dedos, ela se tornava uma obra-prima. Nunca se lastimaria o suficiente que a maior parte dos manuscritos continuasse desconhecida do público. Que proveito haveria, no entanto, torná-los mais conhecidos, utilizando os meios de reprodução atuais. Uma letra ornamentada basta para revelar o que pode ser a criação artística da românica. Não falemos das que contam toda uma cena bíblica, ou histórica. Exemplo, uma inicial, mais simples, em sua forma essencial, legível, reconhecível, se encontra reproduzida a cada copista, cada iluminista, que a faça e a desenvolve, assim dizer, de acordo com as suas possibilidades internas. Isso pode levar até a uma espécie de vertigem. Esta torna-se um emaranhado de folhagens entrelaçadas. Aquela outra dá nascimento a um animal que termina com o rosto de um homem. Há um homem transformado em um monstro, o anjo, o demônio. Entretanto, a letra não foi traída. Ela continua, mas sem parar de ser recriada. E sem dúvida o que caracteriza a arte românica, o respeito da função essencial numa perpétua redescoberta das possibilidades que encerra. 3. Rudes e Guenaros No século XVI Tanto as letras quanto as artes não escaparam ao postulado da imitação. Ainda era preciso se conformar com as regras fixas do gênero greco-romano. Uma tragédia devia necessariamente comportar as três unidades. Tempo, lugar e ação. Todo desvio era severamente julgado. Além disso, passava-se com as letras o mesmo que com as artes. Quer dizer, só se admitiam as do mundo antigo, as dos séculos clássicos. O de Péricles I para a civilização grega, o de Augusto para a civilização romana. Todo o estudo da língua e das letras, de fato, se reduzia, na E, a uma expressão escrita, igual a de dois ou três séculos, dos quais se fazia modelo, como para escultura. Não havia forma literária além daquelas da Antiguidade, ou diz, elegias. Tolerava-se o soneto na medida em que era uma aquisição do século XV que havia obtido seus títulos de nobreza na Itália. Pais venerado em razão da urbs antiga. Entre os gêneros, mantinha-se uma separação rigorosa, comédia de um lado, tragédia do outro. E para que a tragédia fosse considerada nobre era necessário que buscasse seus temas na Antiguidade. O que deve ter custado a Cornelie II ser obrigado a escrever o Cid Pugli é o que diz só ter respeitado a sacrossanta regra das três unidades ao preço de acrobacias verdadeiramente inverossímias. Quanto a Racine III, mais respeitador dos princípios acadêmicos, seus prefácios são expressamente compostos para se desculpar de ligeiros desrespeitos à lei da imitação. Na poesia menos rebuscada, pastores da Arcádia IV, ninfas, sátiros e outra fauna evoluirão, daqui diante, como em um quadro de Paul Sim. No século XVI foi levantada a questão de reduzir o verso friancesas regras da prosódia e da métrica antigas, fundamentadas numa acentuação que, em verdade, não existe na língua francesa. Um imperativo de tal estreiteza, dando tão pouca importância ao próprio espírito da língua, não se poderia manter muito tempo. Em compensação, o Alexandrino, filho do exâmetro antigo, manteve-se, impondo sua tirania até as revoltas românticas e até bem mais tarde. A imitação do latim clássico estendeu-se ao próprio estudo da língua. Tentou reduzir a freiaz e friances as normas da freiaz e latina. Aí está a origem das desesperadoras regras de gramática e de análise lógica que foram impostas aos estudantes, como as conjuntivas de restrição e outras tolices nascidas no cérebro de gramáticos animados de um sóbrio pedantismo. Daí também nossa ortografia, uma das mais extravagantes que existem. É para imitar a antiguidade que a palavra homem foi provida de um H, que se multiplicaram os PH, que se dobraram o meão. E a tendência se impôs de tal modo que dever-se ia chegar, tardiamente. É verdade, já que isso só aconteceu no século XIX, a julgar a cultura de um indivíduo e sua ortografia. Em realidade, a regra se instalou ao mesmo tempo que a imprensa, o que acarretou uma certa fixidez no uso. Mas essa foi uma grande infelicidade para as gerações de estudantes que tiveram, e tem ainda, de sofrer essa fantasia dos pedantes do Renascimento, calcada, como tudo mais, sobre o que lhes ditavam as inscrições antigas. Assistimos atualmente a uma explosão do mesmo tipo. Alguns ficam inconsoláveis. Pode-se perguntar, no entanto, em que semelhante tendência, reacionar em sua essência, está legitimada. Ela aparecerá às gerações que se vão seguir cada vez menos justificável. Repitâmolo, a admiração que se pode experimentar pelo mundo antigo não está sendo questionada. Nas letras, como nas artes, para adotar as classificações vigentes, não deixou a Idade Média de se inspirar na Antiguidade, sem, no entanto, considerar suas obras como arquétipos, como modelos. Foi no século XVI que se impôs, neste domínio, a lei da imitação. Ora, nossos programas escolares até hoje não se preocupam com a literatura clássica V, que começa no século XVI. Esta mutilação voluntária, com a qual faz-se acreditar que letra e poesia não existiram na freiança antes do século XVI, será admissível de fato e de direito. Atualmente temos um atraso considerável no conhecimento do nosso próprio passado literário, ao contrário de outros países como os da Escandinávia, Alemanha, os Estados Unidos, a Suíça alemã. Isso pelo capricho de alguns professores e porque assim decidiram algumas gerações de inspetores gerais. Um pequeno detalhe bem simples pareceu-me, há alguns anos, significativo a esse respeito. Foi no tempo em que estudava as cartas de Heloísa e Abelardo VI, volta de 1965. Tinha querido, na sala de impressos, na Biblioteca Nacional, verificar a citação da farsala de Lucano VII contida na carta a um amigo. Ora, procurando na referência, apercebi-me de que tinha nada menos que seis exemplares da farsala de Lucano, na sala dos impressos. À minha disposição, cinco exemplares diferentes do texto latino, mais uma tradução, para uma obra que, reconheçamos, não faz necessariamente parte da bagagem de um homem. Mesmo culto, era demais. De repente me veio a ideia de ver se encontraria, na referência, um exemplar de Tristão e Isuda, ou uma outra obra de Chet em Detroias VIII. Procureias, em vão, toda a antiguidade clássica, mas nenhuma só obra do período de nossa história que vai do século V ao XV. Isto é inadmissível. A farsala de Lucano, mas não Tristão e Isuda IX. Em compensação, muitos anos antes, exatamente em 1950, durante uma viagem aos Estados Unidos, tive de redigir um artigo sobre Bertrand de Bourne X. Indo à Biblioteca de Detroit, encontrei com a maior facilidade do mundo, eu mesma, na prateleira, segundo o notável sistema de classificação que nossas bibliotecas começaram a adotar mais tarde, a obra de que precisava. O que do outro lado do Atlântico é acessível a qualquer leitor, não é em Paris, na Biblioteca Nacional, para o leitor privilegiado. Nada dá melhor ideia da estreiteza de nossas concepções culturais, nós que somos tão confiantes em nossa reputação de povo de grande cultura. Mil anos sem produção poética ou literária digna desse nome, é concebível. Mil anos vividos pelo homem sem que se tenha exprimido nada de belo, de profundo, de grande, sobre ele mesmo. Quem acreditaria nisto? No entanto, fizemos acreditar nisso pessoas muito inteligentes que somos nós mesmos, os frianceses, e isso quase 400 anos. Bastou que Boileau 11 escrevesse, Villon soube primeiro, nestes séculos grosseiros, desemaranhar-se da arte confusa dos velhos romanceiros para que todos se convencessem disso. Villon era o mais antigo dos poetas franceses. Isso se encontra consignado em todos os livros didáticos nas escolas. Ora, os mil anos em questão viram o desabrochar e o desenvolvimento da epopeia francesa, a invenção de um gênero novo, o do romance, desconhecido na antiguidade clássica. Enfim, o nascimento da lírica palaciana que enriqueceu com novas cores o tesouro poético da humanidade. Essa lírica palaciana foi estudada em suas origens e sua evolução eminente romanista de Zurique, autor de Origines et de la Formation de la Tradition Cortosa em Ocidente, que a Sorbonne prudentemente ignorou. Nem sempre é fácil manter completo silêncio sobre uma obra que comporta cinco volumes em quatro, como a de Reto Besola XII, aparecida de 1949 a 196.213, cheia de citações e de referências que fazem uma espécie de panorama, de condensação do conjunto da lírica, até o fim do século XII. Ela começa a ser conhecida aqui e ali nos meios universitários. O autor nos descobre a evolução das letras medievais de início em latim, depois nas duas línguas, o quioiu, de nosso friões antigo. Seguindo essa evolução, surpreende Manos ao constatar que essa poesia, em sua expressão e desenvolvimento, está intimamente ligada às das artes em geral. É no fim do século VI que se manifesta a primeira expressão dessa lírica palaciana com Fortunati XIV, que dedica a Radegunda XV, fundadora do mosteiro de Saint Croix, em Poitiers, bem como a Abadessa Agnes XVI, versos latinos onde já se exprimem sentimentos que animarão a poesia dos trovadores e ministréis do século XII. Esse sopro desconhecido provém, essencialmente, de uma visão nova, lançada sobre a mulher a quem é dirigida, daí em diante, com uma ternura cheia de respeito. Assim, neste mundo que nos descrevem como um campo fechado, onde a barbárie enfrenta a tirania e esta enfrentada, nascia este sentimento de uma extrema delicadeza que fará da mulher a suzerana de todos os poetas. Só um escritor teve a honra de sobreviver em nossas memórias, o historiador grego hereditores, cujo nome nos evoca a alta idade média, o que conduz a comparar todos os homens desse aos filhos de Clóvis, que tal como muitos jovens de hoje, como todos sabem, relutam em cortar os cabelos, e todas as mulheres a rainha Freia de Gonda, cuja distração favorita era, todos sabem também, prender suas rivais à cauda de um cavalo a galope. Isto nos permite rotular cerca de três séculos, simplesmente, como tempos bárbaros. Entretanto, na própria alta idade média viu-se o livro tomar a forma com que se apresenta até hoje, o Codex, instrumento de cultura, que daí em diante substituiu o volume, o rolo antigo, a imprensa não poderia prestar os serviços que prestou senão graças à invenção do livro. Igualmente nesta que foi elaborada a linguagem musical usada no ocidente até hoje. Com efeito, a atividade poética e musical se intensifica com a criação de múltiplos hinos e cantos litúrgicos, e sabe-se que o canto chão ou canto gregoriano, durante muito tempo atribuído ao Papa Gregório, o grande 17, data do século 7. Os próprios nomes das notas da escala foram tirados de um hino do século 8, em homenagem a São João Batista, o Ticante Laxis, pelo italiano Guido de Arezzo XVIII. Só alguns especialistas conhecem os grandes nomes que ilustram as letras durante a alta idade média, mas isto não significa que elas não ofereçam nenhum interesse. Um pouco de curiosidade sobre o assunto permitiria, no entanto, perceber a descoberta de uma verve original e surpreendentes capacidades de invenção em autores como Virgílio, o gramático 1911 e Doro de Servilha XX, no século VI, Aldeum XXI no VII, Beda, o venerável XXII no VIII. Os que estudaram essas obras, escritas em latim castiço, mas muito mais fácil para nós do que o latim clássico, certamente apreciaram a intensa riqueza de pensamento e de poesia, a surpreendente liberdade de expressão XXIII. Nas letras, como nas artes, parece que as populações, liberadas do jugo romano, reencontram espontaneamente a originalidade que, em verdade, não haviam perdido. A cultura clássica, desaparecida com o ensino, a magistratura, em resumo com a administração romana, sucedeu uma nova cultura que não deveu em nada aos cânones acadêmicos. É raro que os historiadores admitam reconhecer a Iaveia Cêutica e sua prodigiosa faculdade de invenção verbal e formal. No entanto, parece-nos difícil negar, na Gália e na Espanha, como na Irlanda e na Grã-Bretanha, a origem desse sopro que suscita, em toda parte, a renovação, gosto do enigma, jogo de verbo e de assonâncias, cujo parentesco é insofismável com esses arabescos, esses entrelaçados, essa profusão lírica que se encontra também na própria arte da E. Os manuscritos onde desabrocha o gênio celta, são aparentados a essas obras primas em filigranas de ouro que se pode sempre admirar e que, na falta de melhor, chamam-se, na freiança, merovingias e, na Espanha, visigóticas. Mais dia, menos dia, será preciso decidir se admitir a origem comum dessas diversas formas de expressão no Ocidente de então. Certamente há um oceano de preconceitos a enfrentar, uma montanha de indiferença a transpor, mas pode-se considerar que o passo decisivo já está dado, porque foi a formação clássica, a ética clássica que, até é muito recente, nos impedia de ver nas obras da Alta e Idade Média outra coisa que obras rudes e bárbaras. Não sendo possível nos alongarmos sobre estas obras cujo estudo demandaria volumes, contentar-nos emos aqui em assinalar aos que procuram um tema diferente para uma tese, além do século de Péricles ou dos imperadores de Bizâncio. Aí há uma fonte praticamente inexplorada, que atualmente poderíamos acolher com um interesse garantido. Só podemos nos apresentar humildemente diante dos trabalhos admiráveis de Pierre Richet 24, que foram determinantes e que o deveriam atingir um público maior. Um outro trabalho importante foi realizado Isidoro de Sevilha, que exerceu profunda influência no pensamento medieval. Pode-se dizer de sua obra, realizada na Espanha no século XXV, que ela contém em germe a essência da cultura dos séculos românicos e góticos. Ora, suas instituições mereceriam interessar o pensamento de vanguarda. A principal obra de Isidoro de Sevilha, suas etimologias, fundamenta-se nos significados potenciais de cada termo da linguagem. Isidoro de Sevilha, gênio enciclopédico, desdobra na exegese da palavra uma longa ciência feita de aproximações, às vezes mesmo de trocadilhos, através dos quais elabora-se já toda uma síntese ao mesmo tempo científica, poética, teológica. O fato de citar inúmeros autores antigos implica que ele manuseou suas obras. Isto dá a ideia do imenso saber de que Sevilha foi o centro nesta alta idade média. Esquecemos frequentemente estes pormenores quando se trata das traduções de Aristóteles, que os filósofos árabes fizeram. Em seguida, na Espanha, jamais teriam podido empreender o semelhante empreendimento em Sevilha, como houvessem encontrado as bibliotecas que haviam conservado as obras de Aristóteles, e isto bem antes da invasão, ou seja, para a Espanha, antes do século VIII. A ciência e o pensamento árabes não fizeram mais do que aprofundar-se nas fontes preexistentes, a dos manuscritos que permitiram este conhecimento de Aristóteles e de outros escritores antigos. Seria um verdadeiro absurdo se pôr o contrário, como, aliás, se fez. A culpa é dos nossos livros escolares que mencionam Avicena XXVI e Averroes XXVII, mas passam completamente em cima de Isidoro de Sevilha. Jacques Fontaine XXVIII chamou atenção sobre o fato de que, em arquitetura, o arco otomano, que se atribui geralmente aos árabes, existia há mais de cem anos antes de sua eclosão nessa Espanha visigótica, que ele também estudou. De modo bastante curioso, uma espécie de golpe de misericórdia iria ser dado neste entusiasmo. sensível pelo menos na freiança e nos países germânicos, nos séculos VIII e IX. Este, certamente, soube o efeito de acontecimentos externos. As invasões árabes ao sul e normandos ao norte paralisaram a vida anúmada do século X, 972, viveu sob o terror dos ataques sarracenos. O bispo de Marsella não pôde, até essa data, residir em sua diocese, e as abadias da costa precisaram penosamente reconstruir suas ruínas e reconstituir seus efetivos. Mas houve a intervenção de outro fator que, outro lado, teve um papel incontestavelmente positivo, a restauração do Império Romano do Ocidente. Tomando-se a restauração do Império, Carlos Magno 29, no momento em que empreende e revivar o ensino e a cultura, o faz segundo as normas romanas, funda uma academia, lega-nos uma escrita, pela qual nós podemos lhe ser reconhecidos, escrita que calcou nos caracteres epigráficos romanos. Ó houve, sob seu impulso, o que numerosos estudiosos, agradavelmente surpresos, qualificaram de primeiro renascimento, um ensaio de voltas formas antigas. Se o Império tivesse sobrevivido desde então, teríamos conhecido talvez, essa civilização de inspiração clássica que se impôs no século XVI. Na corte de Carlos Magno, a veia poética, as pesquisas de linguagem, as tentativas um pouco herméticas desses poetas que, na falta de melhor, chamamos espéricos, do nome de uma coleção que os reúne, esperica a famina, entregam-se a uma literatura mais racional em que se tenta uma volta à cultura antiga. Os poetas desse tempo celebram a glória, os atos brilhantes, também a amizade, mas como destaca a besoula 30, o amor pela mulher desempenha, entre eles, papel nulo. Desenvolvem uma poesia de corte adotando de novo gêneros antigos, idilio, elegia, epitalamo, e tentam fazer reviver as letras clássicas. Carlos Magno que, sua vez, tenta restaurar o Império Romano, funda, em Aisla Chapelle, a Academia Palatina, que reúne poetas, gramáticos, escritores, vindos de todos os cantos da Europa, algum tempo unida sob sua potente autoridade, tomam pseudônimos evocativos. O poeta Anjoberto 31, um freianco, atribui-se o nome de Homero, enquanto o Visigodo Teodulfo 32 se chama Píndaro e o inglês Alcuíno 33, Flacus. As artes, na mesma é, se inspiram também nas formas clássicas, procura-se a semelhança com os modelos. Com a natureza e alguns manuscritos carolingios nos mostram retratos tão individualizados como os bustos romanos do tempo de Augusto. Entre as obras dessa é, notadamente nas miniaturas, reconhecemos, sem dúvida, a dupla fonte de inspiração, a veia original e estética dirigida. Alguns centros monásticos como o de Saint-Gaul traduziram fielmente os esforços das reformas imperiais que vão reavivar a cultura antiga em sua expressão mais clássica. Essa reforma é, aliás, interessante para nós em tudo aquilo que faz apelo a todos os recursos do imenso Império e, notadamente, a estes centros de cultura privilegiados que são os mosteiros da Irlanda, não terem sido tocados pelas invasões. É na Irlanda que se encontram, nessa é, os gramáticos mais eruditos e, entre eles, os melhores helenistas. Outras tendências existiam, no entanto, que este ressurgimento tão artificial de academicismo antigo influenciou pouco. Encontramos expressão disso em um poema de Teodufo. Ele descreve os membros da Academia Palatina escutando um poema em que cada um aprova a forma perfeita. Imitação de Ovidio 34 compõe-se de Dísticos 35 cuja sábia versificação todos admiram. Todos, menos um, pouco sensível a estes deleites estéticos. É um guerreiro freianco chamado Ibode 36. Quando, terminado o poema, a assistência prodigaliza aclamações, ele erga a cabeça e irsuta, emite grônidos que fazem rir aos membros da ilustre academia e, finalmente, furioso deixa a sala debaixo de zombarias. Não existiria uma semelhança entre este Ibode, membros os Eros 37, como chama Teodufo, homem de guerra que os Dísticos inspirados em Ovidio deixam freio, e tantos jovens que não querem tradições clássicas, ou ainda, tantos profissionais que, sabendo o valor, o interesse, a urgência constante dos desenvolvimentos técnicos, consideram vão e fastidioso o tempo gasto com procedimentos acadêmicos. O Ibode, na Academia Palatina, faz pensar em um cosmonauta perdido na Academia das Inscrições. Ora, menos de 200 anos depois da morte de Carlos Magno, o gosto pelas letras pode expandir-se de novo num ocidente mais estável, finalmente livre das invasões. E não é a imitação da Antiguidade que renasce, mas antes a veia céltica original, enriquecida a tudo que diferentes povos puderam lhe trazer. São os Webold que triunfam e que então elaboram uma literatura saída de sua história e de sua inspiração, livre-se de todo o academicismo, independentes das influências antigas. A epopeia em língua francesa, neste século XI, propagando-se via oral é logo fixada em alguns manuscritos. Os nomes de Rolando e de Olivier 38 que destacamos nos documentos desse tempo mostram que a chanson de Roland 39 era já divulgada, transmitida pelos jograis e pelos menestréis. Os comentaristas cansaram de lhe procurar uma origem histórica. O acaso quis que uma passagem de Gignard de 40 parecesse lhes dar razão. Tanto que se procurou ver na história de Roland a fonte de uma epopeia cujo assunto é antes de tudo épico, justamente, obra de imaginação, construção de poeta. Ela faz apelo a um Carlos Magno legendário a não ser para opor a grande figura do defensor da cristandade, do protetor dos lugares santos que, neste século XI, foram destruídos duas vezes, a derrota frente ao Islã da qual o Império de Bizância é agora o Teatro 41. De modo diverso, Besola 42 mostrou, de modo perfeito, baseando-se em textos da E, que é na própria sociedade do século XI que se deve procurar as razões e inspiração da canção de Rolando, como de outras epopeias, e não em uma fonte histórica a qual os poetas nunca procuraram fazer referência jamais. Os historiadores da literatura cometeram, em suas obras, o mesmo erro que os historiadores da arte, transpuseram para Efeudal um imperativo que só se faz sentir na clássica, o cuidado obsessivo com as origens e com os modelos de suas obras. É também na sociedade do tempo que se deve procurar a fonte da lírica palaciana que refloreou, depois de seu eclipse, nas letras carolíngias. Ela renasce, primeiramente, em latim, nas obras de um Baldrige Borghe e um 43, de um Marbode o 44 e de tantos outros ignorados ou pouco conhecidos. Depois desabrocha na língua de Oc, onde o extraordinário poeta que foi Guilherme de Aquitânia 45, conde de Poitieres, vai lhe dar um sopro incomparável, assegurando seu prestígio através dos tempos. Em seu rastro, um Bernard de Ventador 46, um Jelfrei e o Del 47, poderosamente pessoais, embora cultivando uma forma de lirismo semelhante, desenvolveram um leque de possibilidades, de um sentimento incluído nas cortês senhoriais, do qual tirará seu nome da lírica palaciana. Poesia ligada profundamente à sociedade feudal, onde todas as relações são fundamentadas em ligações pessoais e pelas quais se prendem reciprocamente senhoria e vassalo, um prometendo proteção, o outro, fidelidade. A mulher torna-se senhor do poeta, a suzerana, ela exige fidelidade, ela suscita um amor que carece também de respeito, amor de longe, amor distante, que criou uma tensão exasperante entre sentimentos contrários e é, paradoxalmente, a joia, alegria do poeta, a dama, ele dedica uma espécie de culto fervoroso, constante, ela é todo poderosa para ele, o amor que vive entre os dois torna-se um alto segredo que ele não saberia trair e é um senhal, um pseudônimo, que ele a designa, é, aliás, um traço característico dessa fazer-se grande uso de emblemas, insígnias, do senhal, e participam dessa mesma tendência os brasões e armas que os cavaleiros usam e que levam em seus escudos, o que toda personalidade física e moral faz gravar em seu emblema, desejou-se, e pergunta-se se a ignorância é, realmente, a única causa dar a essa lírica palaciana origens que lhes são estranhas, vendo nela, exemplo, a expressão de uma doutrina secreta, a dos cátaros, bem entendido, o cátaro tomando proporções epidêmicas desde que membros da Sorbonne descobriram sua existência, não insistiremos nesse ponto, o erro foi demonstrado, com uma preocupação de veracidade histórica que se deve louvar de passagem, um dos próprios adeptos fervorosos dos cátaros, René Nelly 48, para penetrar na lírica palaciana é preciso primeiramente conhecer a que a viu nascer e que a maioria dos comentaristas não o fez, ela se exprime ainda, fora dos cansos dos trovadores e das cantigas dos menestrais, nos romances de cavalaria, o romance, aliás, é mais uma invenção de feudal que não pode ser compreendido fora do contexto, se a maior parte dos personagens nos vendas lendas celtas, através da obra genial de Geoffrey e de Monmolte 49, conclui-se que não se pode entender Leroy Arthur, Latable Ronde e Laquette Dugra aos 50, se não nos colocarmos dentro da vida concreta, nas próprias instituições dos tempos feudais, começando pela cavalaria, histórias fantásticas, mas cujos pormenores nos lembram que surgiram de uma sociedade para a qual contam, antes de tudo, as ligações pessoais, que exalta o ideal do cavaleiro culto e cortês, que enaltece a fidelidade, a palavra dada aí, que finalmente, fez da mulher uma suzerana, refletindo bem, é extraordinário que obras tão ricas, de inspiração tão original e de conteúdo tão denso, tenham passado em silêncio, ignoradas todos, inclusive pelos educadores, apenas há alguns anos elas despertaram o interesse, encontram-se edições de bolso de Ereque Etienneide, de Tristan Etienne e de Saut, alguns diretores de teatro foram atraídos pelo personagem de Lancelot, tal faculdade de letras criou uma cadeira de iconografia medieval, uma outra colocou no programa a demanda do grau, mas poderemos realmente tirar proveito dessas obras e saborear seu conteúdo poético sem um conhecimento, ao menos elementar, da sociedade que lhe deu origem, tanto os empreiteiros como os tocadores de música são pessoas ignaras, artesãos mecânicos, não sabendo nem a nem b, e que jamais foram instruídos e, além disto, não tem língua fecunda, nem linguagem própria, nem os acentos da pronúncia decentes, essas pessoas não letradas, nem entendidas em tais ocupações de condição infame, como um marceneiro, um sargento, um tapeceiro, um vendedor de peixes, representaram os atos dos apóstolos. É preciso meditar um pouco sobre esses textos para compreender todo o seu conteúdo. Eles foram extraídos das sentenças do parlamento, que em 1542, proibiram os irmãos da paixão de continuar a representar, no palácio de Borgogne, onde sempre representavam para o povo, os mistérios medievais. Essas sentenças foram renovadas em 1548, enquanto, mais tarde ainda, em 1615, os comediantes do mesmo palácio de Borgogne, empenhados no desaparecimento desses irmãos da paixão que, sua vez, empenhavam-se em continuar sua atividade teatral, declaravam, esta irmandade só recebeu e produziu artistas medíocres que, em consequência, são incapazes de honrarias e de cargos públicos, indignos do título de burguesia, porque os antigos faziam caminhar, lado a lado, escravos e artesãos. Percebe-se do que se trata, os comediantes do palácio de Borgogne, que acabarão conseguir o local para suas próprias representações, visavam aniquilar o que subsistia do teatro medieval, que, porque tratava-se de um espetáculo popular, é porque a irmandade não tinha sido constituída profissionais. Muitas razões estão aqui em jogo, os atores tendiam a formar, como em geral os mestres de todas as profissões, uma corporação, ou antes, para empregar o vocabulário da E, uma liga, uma confrearia, que postulava o monopólio do exercício de ocupação específica em uma região determinada. Por quê? Ao contrário do que se acreditava antigamente e do que alguns ainda repetem, negligenciando os resultados de uma centena de anos de pesquisas científicas, a corporação conheceu seu apogeu não no século XIII, onde não a encontramos serão excepcionalmente, em Paris, exemplo, mas no século XV e principalmente no século XVI 51. É o caso dos atores mencionados. Sob esses pretextos, vão perseguir o teatro popular com verdadeiro furor. Tanto que, na feira de Saint-Germain, os infelizes que faziam pantomimas, vendo o que lhes interditavam falar, puseram-se a cantar. Alguns viram aí a origem da ópera cômica, mas é conveniente apreciar, em toda a sua essência, as razões enumeradas nas sentenças do parlamento, elas atestam que os irmãos da paixão, que representam os atos dos apóstolos ou sene evangélica semelhante, ou os antigos mistérios, são simples humildes, marceneiros, tapeceiros, etc. São artesãos mecânicos, os que praticam o que se chamava de arts mechanics, isto é, artes mecânicas, trabalhos manuais. Ora, essa classe de gente, no século XVI, não tem mais direito à cultura, deveriam andar lado a lado com escravos, porque era assim na antiguidade, razão perempitória. É como toda forma artística, o teatro, gênero nobre, não poderia ser, daí em diante, se não o apanágio dos espíritos cultos, letrados, capazes de apreciar a regra das três unidades e a separação dos gêneros. Os comediantes do palácio de Borgogne alcançarão o seu fim. Sabe-se como, elevados a comediantes do rei, conseguirão que Luís XIV lhes atribua o monopólio do teatro. Isto permitirá a Boileau escrever, com uma soberba ignorância, estes versos, que infelizmente todos conservam na memória. Nossos piedosos avós, o teatro desprezado, durante muito tempo, foi, na freiança, ignorado. Em realidade, o que morreu com o Renascimento foi esse teatro que não estava separado do povo, que mobilizava multidões entre as quais recrutava atores e espectadores. No entanto, apesar dessa vontade encarniçada de si, acabar com a tradição, essa era tão viva que sobrevive ainda em nossos dias. Aqui e ali, quando os artesãos da cidade de Uberomergal, representam a paixão, cada um em seu papel tradicional, eles reavivam a lembrança de um fenômeno essencial da vida medieval, ignorá-lo e privar-se de cinco séculos de expressão dramática extremamente variada, da qual não se reteve senão a força de Maltre Patelin. Divertida, mas um pouco concisa. O teatro foi muito representado em toda parte, na Idade Média. Vemos aparecer em um contexto litúrgico, de início as cenas da Bíblia, especialmente do Evangelho, foram dramatizadas. Resta-nos menção em um texto que data de 933. Portanto, da primeira metade do século X, durante a noite de Páscoa, travava-se um diálogo entre o anjo e as mulheres santas vindas ao túmulo de Cristo, personagens representados, sem dúvida padres ou monges, que o faziam em diálogos alternados. Estas paraliturgias desenvolveram-se em seguida, em geral comemorando todas as festas do ano. O teatro está, portanto, ligado a uma função sagrada, a uma celebração com que se exprime a vida interior. Mas há ainda um valor educativo. Também se encontra o teatro encenado, em larga escala, nas escolas e universidades. Os estatutos de um colégio parisiense, o Colégio de Ubante, contém diversas páginas ilustradas, descrevendo a vida cotidiana dos estudantes. Ora, metade ou quase dessas ilustrações, semelhantes a histórias em quadrinhos, os mostra ocupados com jogos dramáticos. Nossaé reencontrou, de modo intenso, esse papel do teatro na vida. Os grupos de animação cultural, e mesmo alguns empreendimentos, utilizam a atividade teatral e até dela fazem uso em psiquiatria ou em diversos casos de reeducação mental. Estamos, evidentemente, mais perto do estado de espírito que fez surgir os mistérios, no centro das cidades medievais, do que daquele que fez interditá-los. Um mestre, como Gustavo e Coen 52, compreenderá, aliás, a importância e o interesse desse teatro medieval e compreendeu, também, que não se pode estudá-los senão sua representação. Em todo o caso, ninguém contestaria, atualmente, a importância que representa para os jovens e mesmo para os menos jovens esta ocasião de expressão pela palavra e também pelo gesto. A palavra gesto é, aliás, uma das palavras-chave da Idade Média. Seria preciso lembrar também a música, que é o início de toda a educação. Vimos como nossa civilização, do ponto de vista musical, permanece sempre devedora aos tempos obscuros que inventaram a escala. Deixando aqui este assunto aos especialistas, apenas nos arriscaremos a recordar que existe uma diferença essencial entre a música fundamentada sobre o ritmo e a música fundamentada sobre a métrica, que só foi introduzida no fim do século XVI. Parece certo que, deste ponto de vista, também nós estejamos mais próximos, atualmente, da em medieval do que de que viu nascer a música de câmera. Com efeito, vocal e instrumental, a música medieval era muito mais sentida como uma música ambiente do que como um espetáculo propriamente dito. Até o século XIII não se separou, aliás, a linguagem musical da linguagem poética. Nenhuma poesia sem melodia, o poeta é ao mesmo tempo músico. Importa lembrar que, nessa é, nem todos aprendem a ler, mas todos aprendem a cantar. 4. Torpor e barbárie nos livros didáticos. Os senhores feudais estão ocupados, exclusivamente, em pisar as colheitas douradas dos camponeses. Em estilo jornalístico, fala-se, freia quentemente, de feudalismo a propósito de trustes financeiros, de um poder autoritário, econômico ou político. Na R revolucionária falava-se em abolir os direitos feudais. Os termos foram entendidos, segundo as épocas, com implicações bastante diferentes. É assim que, para os historiadores do século XIX, feudalismo significava a anarquia. Admitia-se então só o poder centralizado, promulgando leis gerais para todos, aplicáveis ao interior das freionteiras nacionais, segundo as mesmas normas e dentro de quadros administrativos rigorosamente uniformes. É neste sentido que a Revolução de 1789 pôs fim ao que subsistia da anarquia feudal. Modernamente, um historiador falará do sistema feudal. Ora, se nos transportarmos aos trabalhos de erudição mais recentes, de Gan Sofum e Lucien Febvre II, constata-se que nada está mais distante de qualquer sistema. Nada é mais empírico que o regime feudal de resto, tudo o que inclui de arbitrário, o que nasce da sorte, da experiência cotidiana, dos usos e costumes. Dito isto, nada é menos anárquico do que a sociedade feudal, que foi, ao contrário, fortemente hierarquizada. O estudo dessa sociedade pareceria, de resto, interessante em mais de um sentido, numa em que alguns reclamam pela região se não uma autonomia, pelo menos oportunidades de desenvolvimento autônomo, onde cada um se ressente da necessidade de uma divisão administrativa a menos freia e argumentada do que departamentos e respondendo melhor às realidades profundas de territórios tão diferentes como os que constituem o solo de nosso país. Não seria inútil recordar, atualmente, se não que existia uma forma diversa de estado da que conhecemos, que as ligações entre os homens puderam se estabelecer sobre bases diferentes das de uma administração centralizada, que a autoridade podia residir sem ser na cidade. A Ordem Feudal, com efeito, foi muito diferente da Ordem Monárquica que a substituiu e a qual sucedeu, sob uma forma mais centralizada ainda, a Ordem Estatal que é, atualmente, a das diversas nações europeias. Caso se queira compreender o que encobre este termo, é melhor examinar-lhe as origens. O Império Romano, um poder centralizado ao extremo, desmorona ao longo do século V na desordem que se segue, poderes locais se manifestam, é, às vezes, um chefe de bando agrupando a seu redor companheiros de aventuras, às vezes, também, o senhor de um domínio procurando assegurar a si mesmo, e para os que o cercam, uma segurança que o Estado já não garante. Realmente, as mudanças tornam-se difíceis, o exército não mais existindo para garantir as estradas nem para as vigiar. Também, mais do que nunca, a terra é a única fonte de riqueza. Essa terra é a que é preciso proteger. Não vemos aparecer, hoje em dia, em certos países, polícias paralelas, principalmente onde os pacíficos cidadãos se sentem ameaçados pelo aumento da delinquência. Isto pode facilitar a compreensão do que se produziu então. Este pequeno agricultor, impotente para garantir sozinho sua segurança e a de sua família, unir-se a um vizinho poderoso que tem a possibilidade de manter homens armados. Este concorda em defendê-lo, em troca de parte da colheita que aquele lhe dará. Um se beneficiará com a garantia, o outro, o senhor, senhor, antigo, o dono ao qual ele se liga, tornar-se-á mais rico, mais poderoso e, portanto, também mais capaz de exercer a proteção que dele se espera. Finalmente, mesmo que se trate de proteção imposta circunstâncias difíceis, o ajuste, em princípio, será proveitoso para ambos. É um ato de homem para homem, um contrato mútuo que não sanciona. Esse motivo, a autoridade superior, mas que se conclui sob juramento, em um tempo em que o juramento, sacramentam, ato sagrado, tem um valor religioso. Tal é, em geral, o esquema das relações que se criam nos séculos 5 e 6. É fato que as modalidades são muito diferentes segundo as circunstâncias de tempo ou de lugar. Elas conduzem definitivamente a esse estado, que se chama com muita justiça feudal. Ele se baseia, realmente, sobre o feve, feodum. O termo, de origem germânica ou céltica, designa o direito de que se freie sobre um bem qualquer, geralmente uma terra. Não se trata de uma propriedade, mas antes de um uso freuto, de um direito ao uso. A evolução se precipita em razão da mistura de populações que se faz na E. O movimento de migração que chamamos de grandes invasões, nos séculos 5 e 6. Não teve sempre o aspecto de conquista violenta, como supomos. Muitos povos, se temos exemplo dos borgundios, instalaram-se em regiões como trabalhadores agrícolas. Daqui a mil anos, com o distanciamento no tempo, o historiador que estudar o século 20 não deixará de estabelecer aproximações com a alta idade média. Nosso século conhece movimentos migratórios que façam com que na freiança, exemplo, mais de 3 milhões e meio de trabalhadores sejam argelinos, marroquinos, espanhóis, portugueses, como se encontra na Holanda ou na Alemanha, turcos, iugoslavos. A única diferença refere-se às facilidades de transporte que a alta idade média não conheceu. Em consequência, uma vez fixado, era, em princípio, para o resto da vida, que o trabalhador estrangeiro se estabelecia, com mulher e filhos, na granja em que o proprietário, que chamamos galo romano, não queria mais trabalhar. O movimento causou problemas que foram resolvidos de maneira mais liberal do que se poderia imaginar. Assim, o primeiro problema proposto a um acusado de crime que compare-se ao diante de um tribunal foi, qual é a lei? Com efeito, ele é julgado segundo sua própria lei, não pela da região em que se encontra. Daí a extrema complexidade deste Estado feudal e a diversidade dos costumes que se instalaram nele. Aos historiadores, formados em direito romano, com suas bases uniformes e uniformemente aplicáveis, isso pode parecer o cúmulo da arbitrariedade. Naé, as distorções foram, certamente, muito grandes de uma região para outra, mas aí também nos aproximamos dessas concepções, pois compreendamos melhor, atualmente, que a verdadeira justiça consiste em julgar cada um de acordo com as suas próprias leis. Seja qual for, é uma outra ordem, diferente da imperial, que se instaura durante estes séculos considerados como os mais tenebrosos de uma idade de trevas, os que vão, mais ou menos, da queda do Império Romano. A restauração do Império do Ocidente Carlos Magno, 300 anos mais tarde, nesta eia apesar das mudanças, das quais a mais importante foi o grande abalo sentido, todo mundo conhecido, pela eclosão do Islã, o terror sarraceno, freia quentemente lembrado nos manuscritos, a ordem feudal substituiu em toda a Europa a antiga a ordem imperial. A autoridade que Carlos Magno tenta restaurar só pode sancionar um estado de fato, isto é, que o poder, anteriormente concentrado em um lugar certo, expressão de uma vontade determinada, não existe mais. Só reinam os poderes locais. O que se chamava poder público freia argumentou-se e disseminou-se em uma multidão de células que se poderiam dizer independentes. Se o termo não significasse, para nós, a faculdade de agir de acordo com o capricho individual. Ora, justamente, toda a vontade individual encontra-se limitada e determinada pelo que foi a grande força da idade feudal, o costume. Nunca se compreenderá o que foi essa sociedade se lhe desconhecemos o costume, isto é, este conjunto de usos nascidos de fatos concretos e retirando sua autoridade do tempo que os consagra. Sua dinâmica é a da tradição, um dado, mas um dado vivo, não estagnado, sempre passivo de evolução sem nunca ser submetido a uma vontade particular. 3. Não há muito tempo, podia-se observar uma sobrevivência nos países anglo-saxões. Exemplo. Assim, para se tomar um pequeno fato da vida cotidiana, quando estrangeiros, antes da guerra, se admiravam ao ver, em Londres, as calçadas cobertas de desenhos de giz, perguntavam que esta prática não era proibida nas ruas de tráfego mais intenso. Os ingleses respondiam que não era possível. Os primeiros a se entregar a este gênero de arte popular tiveram permissão há muito tempo. Não era possível suprimir esta tolerância. Assim se formava um costume medieval. Os usos se introduziam sob a pressão de circunstâncias. Entre eles, alguns caem em desuso, outros são combatidos imediatamente, outros, enfim, são aceitos ou apenas tolerados pela totalidade do grupo, e logo adquirem sua força de costume. É assim que as taxas, exemplo, encontram-se logo fixadas, das mais diferentes maneiras, segundo as regiões. Ora, uma vez aceitas ambas as partes e cobradas durante um certo tempo, não se questionaria sua supressão. Seria preciso esperar que elas desaparecessem em si mesmas. O costume, o uso vivido e tacitamente aprovado, regia a vida do grupo humano e opunha suas barreiras aos caprichos individuais. É evidente que sempre houve indivíduos que tentaram pular as barreiras que o grupo ou a sociedade lhes impunham, mas estes envolviam-se em infra e ações, como atualmente os delinquentes, e se não existe poder público para sancionar os contraventores, estes são rejeitados pelo grupo, o que dá no mesmo, sobretudo em tempos difíceis para quem vive isolado. Tais são, sumariamente, de forma esquemática, as bases dessa sociedade feudal, radicalmente diferente do que conhecemos deste e essa é em razão das formas sociais. Assim, ela admite o direito de guerra privada, que é o direito de o grupo vingar a ofensa sofreída a um de seus membros e, este meio, obter a reparação. Também, sempre que se pensa em sociedade feudal, deve-se conscientizar o hábito de pensar, de preferência, em linhagem, família, casa do que em vozes isoladas. No entanto, esta mesma sociedade repousa em laços pessoais, do homem para o homem, liga-se a tal senhor. Se sobrevém algum incidente, é necessário renovar a ligação que se fez. Assim se desenvolve a história dos tempos feudais, feita de jogos de aliança que se fazem e desfazem. Aqui é um vassalo, termo de origem céltica, digamos de passagem que prestou homenagem a seu senhor, mas que se torna depois culpado de infidelidade. Lá, outro que, tendo prestado homenagem ao pai, recusa-se a fazer o mesmo ao filho. As guerras feudais, que em nada se parecem às dos nossos tempos, têm sua origem neste emaranhado de ligações pessoais e de tradições comunitárias que constituíram a sociedade de então. Em nossos dias, quando Lá e Ká, de uma reação ao poder impessoal da lei é o poder mais impessoal ainda da coletividade. Vemos desenvolverem-se tendências comunitárias. Seria muito interessante estudar este precedente, não com uma ideia preconcebida de imitação, mas simplesmente curiosidade histórica e humana. E isso pode permitir, entre outras coisas, afastar a crítica de utopia que colocamos sempre sobre as inovações. A sociedade feudal é uma sociedade de tendências comunitárias, embora regidas compromissos pessoais, e também essencialmente ligada à terra, rural. Fomos a tal ponto dominados formas de supremacia urbana que admitimos como axioma que a civilização vem da cidade. A própria palavra urbanidade é uma lembrança da urbis antiga. Mas este não é um termo medieval. Toda a história dos tempos feudais prova-nos o contrário. Houve uma civilização nascida do castelo, isto é, da propriedade saída dos quadros rurais, nada tendo a ver com a vida urbana. Essa civilização originou a vida de Corte, cujo próprio nome indica a origem, porque ela nasceu da cur, pátio, isto é, da parte do castelo onde todos se encontravam. O castelo feudal, órgão de defesa, lugar vital da propriedade, asilo natural de toda a população rural em caso de ataque, centro cultural, rico de tradições originais, livre de toda a influência antiga. É muito significativo que a esta cultura se tenham ligado os termos cortês e cortesia. Eles emanam de uma civilização que não deve nada à cidade, e evocam o que se propõe então como ideal de toda uma sociedade. Um código de honra, uma espécie de ritual social, que são os da cavalaria, uma certa elegância de maneiras, também, enfim, uma tensão repleta de considerações que a mulher exige do homem quatro. O castelo não foi o único a assumir uma função educativa. Os mosteiros, também espalhados pelo campo, são ao mesmo tempo que lugares de prece, centros de estudo, para o provar basta a abundância e a qualidade dos manuscritos da biblioteca de Monte Sainte e Michel, apesar de sua posição isolada, sobre uma ilhota perdida, batida pelo mar. Este mosteiro é, como todos os outros da E, um centro de sabedoria no meio rural, em estreita relação com as populações circundantes. Os monges, principalmente os cistercienses, trabalham geralmente uma parte do solo, mas tem também rendeiros, servos ou libertos. Os exemplos dos servos elevados a dignidades eclesiásticas ou laicas mostram de sobra que as comunidades religiosas não consideravam os camponeses como uma reserva cômoda de mão de obra ou de irmãos conversos. Desde o começo do século XIII, assiste-se a criação, no interior das cidades, de um novo tipo de mosteiros que marcará profundamente a evolução geral. Se os irmãos pregadores e os irmãos menores se fixam nos meios urbanos, é sinal de que as cidades ganharam importância, mas muito tempo ainda passará antes que este fenômeno se desenvolva a ponto de suplantar a influência dos mosteiros beneditinos, centros, como os castelos, de uma cultura verdadeiramente ligada ao cultivo da terra, rural, dominial. Pouco a pouco, vê-se-á esta cultura declinar. Desde o século XVI, é na cidade que se fixarão os órgãos do governo e da administração, as escolas, em uma palavra, os centros de saber e do poder, também no século XVII. apesar dos esforços muito esclarecidos de um suli-cinco, só haverá atividade intelectual no meio rural em grau muito freaco. Essa decadência estende-se logo a todo o interior. VI, todos os que julgamos dignos de uma verdadeira vida intelectual encontram-se em Paris, onde estão a universidade e o colégio de freiança, ou na corte. O ponto final será a reorganização administrativa da freiança, em 1789, fazendo da principal cidade de cada departamento um centro de toda atividade administrativa, e de Paris o cérebro que as comanda. A partir do século XVIII, Paris é a capital de todo o saber na freiança. No século XIX é a meta, o auge da carreira para os funcionários do Estado, e praticamente o único lugar onde estará reunido tudo o que forma uma civilização digna desse nome. Embora esquemático, este quadro não parece em nada contestável. O que, outro lado, é agora contestado, é o fundamento de tal supremacia de uma centralização que coloca em um só lugar não apenas todos os órgãos do governo, mas também os meios de adquirir uma instrução e uma formação superiores. É uma reação positiva que impulsiona, atualmente, para descentralização. Quando se imagina aqui, não há muito tempo, certas áreas, como as já citadas, da expressão teatral, da dança ou do canto, eram o panágio quase exclusivo não só da cidade, em geral, mas entre nós, de Paris e de seus conservatórios, só nós podemos espantar. O monopólio criado no século XVII para uso dos comediantes do rei, e revigorado pela centralização, revelou-se realmente opressivo, ceifando toda a atividade de valor na província e nos campos. Pode-se, além disto, perguntar se esta situação não se teria prolongado mais tempo ainda. Não fossem os meios técnicos atuais, rádio e televisão, que permitiram a todos o benefício do que era reservado apenas a alguns. A difusão da cultura é hoje facilitada, pode-se criticar o nível em que é feita, mas os monopólios já deixaram de existir e, contrariamente ao que se poderia temer, o rádio e a televisão provocam um pouco, em todos os lugares, atividades locais, música, dança, teatro se desenvolvem de maneira inesperada até em regiões que chamamos muito distantes e passam a ser domínio comum, acessível a todos. Este imenso progresso é quase mundial e, em toda parte, é acompanhado de tentativas, estritamente locais, de reencontrar as fontes da cultura original, do torrão natal, da aldeia, da região, durante tanto tempo desconhecidas, durante tanto tempo desprezadas, mas que, em resumo, esperavam uma oportunidade de ressurgir? Então, alargando nossa reflexão da freiança para a Europa, da Europa para o mundo inteiro, é provável que essa nova sensibilidade se desenvolva, tendo em conta, ao mesmo tempo, essa dimensão planetária e essas múltiplas possibilidades locais, nas quais cada grupo humano, tribo, etnia, ou uma comunidade qualquer, ou até mesmo um ser humano, possa se sentir enraizado e exprimir a si próprio. Mas, para voltar ao nosso tema, faltaria examinar o papel que o rei desempenhou na sociedade feudal, principalmente depois que ela atingiu seu equilíbrio e seu apogeu, isto é, no fim do século X até o século XV a fórmula dos reis que em mil anos fizeram a freiança 7, muito pouco usada atualmente, fazia alusão a um ponto importante, a confusão entre realeza medieval e monarquia clássica. Pouco importa que tenha havido ou não continuidade hereditária 8, se se considera a realeza quanto ao seu papel político, militar e administrativo, como ver em Luís XIV e o continuador de São Luís IX. A identidade dos termos é então, em si um erro histórico, realmente a evolução da função real foi tão profunda que o uso de denominações diferentes se imporá. O rei feudal é senhor entre outros senhores, como os outros, administra um feudo pessoal, no qual exerce a justiça, defende os habitantes do seu domínio e recebe as taxas em produtos ou em dinheiro. Fora desse domínio, há o rei, aquele que foi marcado pela unção santa, é o árbitro designado nos conflitos, o suzerano dos suzeranos, o que assume a defesa do reino, ao qual, este título, os outros senhores devem uma ajuda militar, fixada, aliás, tempo bem determinado, 40 dias ano. O costume regula as modalidades, segundo as quais essa ajuda é fornecida, mas seu título de reino não significa que seu poderio econômico ou militar seja maior que o deste ou daquele vassalo. Simplesmente a prudência humana lhe ditará o cuidado para manter um equilíbrio, seja entre os grandes vassalos, seja entre estes e ele próprio, e é isso que casamentos e heranças apresentam. Então, uma grande importância. Destaquemos agora que, ser sobretudo moral, o poder real não era obrigatoriamente platônico. Um fato demonstra plenamente, em 159, quando o rei da freiança, Luís Vídez, desejou cumprir seu dever de proteção para com um de seus vassalos mais poderosos, Raimundo Conde de Toulouse, ameaçado Henrique II, plantageneta, bastou sua presença no castelo de Toulouse para que o agressor abandonasse seus projetos belicosos. O Languedoc, que desde há muito tempo fizera parte do reino de freiança, dá-se um exemplo gritante do que foram, na Efeudal, as relações entre suzerano e vassalo. Atualmente os historiadores esforçam-se encontrar diversas razões, plausíveis para eles, para explicar a atitude de Henrique II renunciando ao cerco de Toulouse pela única razão de que seu suzerano, o rei de freiança, estava cercado a onze. Mas os próprios contemporâneos compreenderam perfeitamente que até o rei Henrique plantageneta XII deveria respeitar o que era para o rei feudal a regra do jogo. Em seus próprios domínios ele tinha problemas com vassalos, que não deixariam de aproveitar o pretexto para fazer o mesmo se ele a violasse. O episódio, e também as incompreensões que ele acarretou são muito significativos. Qualquer que seja autoridade, o rei feudal não possui, no entanto, nenhuma das atribuições que se reconhecem como as de uma autoridade soberana, ele não podia promulgar leis gerais, nem receber impostos de todo o seu reino, nem recrutar um exército. Mas a evolução que ocorrerá, principalmente no século XV, terminou-lhe conferir precisamente estes poderes. Aí está a consequência direta do renascimento do direito romano, da qual não saberemos avaliar a grande importância. São os legisladores meridionais, todo poderosos. Na corte de Felipe, o Belo XIII, os primeiros a formularem os princípios que iriam fazer do suzerano um soberano. O rei de freiança é imperador em seu reino. Sua vontade tem força de lei. Tais princípios, na é em que foram proclamados, são puras utopias, mas nada é mais frequente na história do mundo do que ver utopias tornarem-se realidades. Para que isto ocorresse se foram precisos quase 200 anos, a evolução teria sido provavelmente menos rápida se as circunstâncias não tivessem acelerado sua maturação. As guerras e os desastres públicos, fomes, epidemias, etc., que marcam o século XIV e a primeira metade do XV, foram fatores determinantes. Carlos V XIV será o primeiro rei a dispor, no final de seu reinado, de um exército e de um imposto permanentes. Seu filho, Luiz X XV, iniciará o uso de uma administração verdadeiramente centralizada, que teria satisfeito os desejos de Filipe, o belo. Mas o rei não se transformará verdadeiramente em monarca, possuidor de plenos poderes soberanos, se não com Freoncisco XVI, no momento em que ele concluiu com o Papa Leão X XVII a concordata que o fez chefe da igreja de Freonça, nomeando, ele próprio, bispos e abades de seu reino. Em consequência, a igreja deveria ser profunda e fundamentalmente transformada. O monarca, o que governa só, possui plenos poderes não só sobre a administração, o exército e as finanças, mas também sobre as consciências. Daqui diante termo que convém é monarca e não rei. O poder, principalmente na Freonça, é absoluto, centralizado, todavia, algumas incoerências limitam o seu poder, assim, as velhas instituições, justamente aquelas dos tempos feudais, deveriam ser objeto de uma revisão. Na falta disso, certos setores, exemplo, finanças ou exército, se encontrarão constantemente em situação insegura na freiança monárquica. Os recursos do monarca continuarão mais ou menos confundidos com aquelas fontes patrimoniais, as do antigo domínio real. Foi preciso tonsomente a revolução para que o Estado dispusesse realmente de um sistema de finanças públicas digno desse nome. O exército permanecerá composto voluntários, dificilmente recrutados, e de efetivos que só se tornarão suficientes graças ao contrato de batalhões suíços que, em três séculos, fornecerão a freiança a mais de um milhão de soldados e quatrocentos generais. Enfim, os monarcas, mais absolutos que fossem, não intervieram no direito privado, contentando-se em regular, quando necessário, a forma dos atos dele derivados, os costumes locais. Portanto, continuaram, para o essencial, a reger esse direito até a revolução. O que é estranho que já se tenha falado, em 1789, em abolir a feudalidade. A expressão era a mais inexata possível, tendo o regime da terra evoluído consideravelmente em quase quatrocentos anos. Como escreveu Albert Subullo XVIII, a feudalidade, no sentido medieval da palavra, não corresponde a mais nada em 1789, mas, acrescenta a ele, para os contemporâneos, burgueses e, principalmente, camponeses. Este termo abstrato encobriu uma realidade que conheciam muito bem e que foi finalmente banida a 19. Os termos feudal, idade feudal são agora, com efeito, deploravelmente combatidos. Assim como chamamos gótico, com um tom fortemente pejorativo, a tudo que não é clássico, chamamos feudal a tudo aquilo que se rejeita do antigo regime. Neste tudo, há algumas sobrevivências distantes dos tempos feudais. Exemplo, a própria presença do castelo, aqueles que, pelo menos, escaparam às destruições metódicas de Richelieu XX ou de Valbant XXI, ou ainda privilégios honoríficos, ou como apresentar o pão para abençoar, nas igrejas paroquiais, em certas festas, ou ainda, mais raramente, restos da justiça senhorial, a propósito dos quais não se deixava de fazer correr lendas, quase sempre nascidas de trocadilhos, como o tão famoso direito à primeira noite, etc. A ambiguidade de certos termos evoca, às vezes, muito erradamente, a Idade Média, exemplo, a Corveia Real, instaurada em 1720, que cai pisadamente sobre a classe camponesa, mas que nada tem a ver com a antiga Corveia Senhorial, redimida, ou caída em desuso, em quase todos os lugares. 22. O que era mais grave e aumentava a confusão é que os proprietários burgueses que tinham comprado terras durante os três séculos do Antigo Regime haviam feito pesquisas com uma atividade intensa, a respeito dos antigos direitos, aos quais essas terras talvez tivessem estado submetidas no passado, para os receber de novo. É inútil dizer que eles não procuravam assegurar a contrapartida de proteção, que se tornara obrigação do poder central. No século XVIII, uma corporação agrupava os que chamamos feudistas, os pesquisadores especializados nesta tarefa, que compulsavam os antigos cartorários de doação e redigiam censos e registros de terras. 23. Se jamais o houve, alguma vez, exploração do camponês, do homem da terra, for nesta é. A procura dos antigos direitos ditos feudais restabelecia taxas que haviam caído em desuso no momento da compra da terra, seja porque os antigos senhores haviam deixado de as receber durante um tempo suficiente para que o costume confirmasse o abandono, seja ainda porque elas tivessem sido recompradas ou abunadas 24 pelos camponeses. Ora, a procura dos antigos direitos pelos burgueses, tornados proprietários de terras, antes senhoriais, foi instituída em tais condições, com o apoio dos parlamentos, que cabia ao camponês provar esta compra o que era, na maioria das vezes, impossível, serem os acordos, na Efeudal, em maior número verbais do que escritos. Enfim, os direitos assim readquiridos acumulavam-se, embora eles somente fossem uma decorrência dos fatos. Compreende-se, daí em diante, o empenho em queimar os arquivos senhoriais, de que foram possuídos os camponeses ocasião do Grande Terror 25, em 1789. Mas esses direitos só tinham de Feudal nome. O dízimo é um exemplo típico do ressurgimento desses impostos, cobrado desde a alta idade média em certas regiões, estendido a maior parte dos bens rurais durante o período carolíngio para subvencionar as necessidades do clero. Eles acabaram fazer parte dos encargos ligados a uma terra. Esta é comprado um burguês. Ele continua a recebê-lo mesmo que não forneça, e talvez isso serviço religioso que se espera de um padre. Enquanto os territórios, sob o antigo regime, o dízimo eclesiástico seguiu essa mutação. Não se sabe com exatidão, mas devia ser fato bem comum, pois o termo dízimo burguês tornou-se corrente às vésperas da revolução. O equívoco era completo com relação ao termo feudal na mesma é, como era também completo em relação ao termo gótico, ou como ele se mantém, ainda hoje, com relação ao termo idade média, porque é perfeitamente absurdo designar pela palavra média, como se fosse um simples período intermediário, um período de mil anos de história da humanidade. É preciso insistir nisso causa dos erros e dos abusos causados pelo termo idade feudal, principalmente quando a ele se opõe este outro termo, também ambíguo, burguesia. O Manifesto de Marx, publicado em 1847, reflete o estágio da ciência histórica na E. Ele fixa, no século XVIII, o começo da luta contra o absolutismo feudal e atribui à burguesia um papel essencialmente revolucionário na história, não é ela que sacode o campo de um estado de torpor e de barbaria latentes. Todas as preposições que são inaceitáveis para o historiador da atualidade, aqueles 26 que perpetuam tais erros de vocabulário, necessários intelectualmente caso se queira manter, a todo preço, o esquema feudalidade burguesia proletariado, prolongam um engano tão erroneo como se continuassem a utilizar o termo gótico como empregavam também a de Marx. Falando de outro modo, os historiadores marxistas que falam de feudalismo destruído pela revolução francesa, fazem pensar nesses eclesiásticos que viam no concílio Vaticano em 27 o fim do período constantiniano, como se nada houvesse acontecido em mais de 1600 anos, entre Constantino e o Vaticano II, como se o princípio do século XVI, principalmente, não tivesse trazido essa mudança radical no estado da igreja que foi o estabelecimento da igreja do estado. Se se quer ficar preso aos fatos históricos e não justificar noções a priori, é preciso reconhecer que o nascimento e a expansão da burguesia coincidem, exatamente, no tempo, com a grande expansão do regime feudal. É nos primeiros anos do século XI que aparece nos textos a própria palavra burguês, e é durante o período propriamente feudal que se dá a criação das cidades novas, surgimento das comunas, a redação dos estatutos para cidades, etc. Se houve lutas de classe, elas ocorreram precisamente no interior e no próprio coração dessa burguesia das cidades, onde um certo número de comerciantes mais ávidos e mais ábeis que outros derrubaram, aqui e ali, as barreiras opostas ao ação-barcamento, ao monopólio e a tudo o que leva a lucros imoderados. Essas lutas internas também terminaram, na maioria dos casos, fazer com que as cidades perdessem sua autonomia, e isso no próprio momento, em que se enfriaquecia também a quase autonomia do domínio senhorial. Na freiança, o grande vencedor foi o rei, ele se torna um monarca, no começo do século XVI, ao mesmo tempo em que, em vários lugares do Ocidente, constituem-se as nações, nas quais o Estado, o poder público, reencontra a importância que não havia tido desde a Antiguidade Romana. Tomando o poder na da Revolução, a burguesia destruiu não a feudalidade, mas o antigo regime, para cuja criação ela havia contribuído em muito, mas que a mantinha afastada do poder político. Certamente, opondo assim esquema a esquema, não podemos deixar de admitir que há irreverência, quase sacrilégio, em tomar tais liberdades com os dogmas. Talvez os historiadores das idades futuras fiquem surpresos deste valor de dogma dado, indistintamente, a tudo que mana da filosofia alemã, Marx, Nietzsche, Freial XXVIII e tantos outros, pela maior parte dos intelectuais de nossos tempos. Entretanto, para nos manter em nossa tese, o que podemos fazer é destacar em consequência dos historiadores marxistas que pretendem apoiar-se na história, mas ela nega o direito de ter progredido em aproximadamente um século e meio. Além do mais, já não estamos na é de Galileu. 5. Rãs e homens A escravidão constitui, provavelmente, o traço de civilização que mais profundamente marca as sociedades antigas. É curioso notar, quando se manuseiam os livros de história, a descrição com que ela é mencionada, quer se trate do desaparecimento da escravidão, logo no início da alta idade média, ou de seu brusco reaparecimento no começo do século XVI. Testemunha-se, a esse respeito, uma rara moderação. Se nos distrairmos, como fizemos, passando os olhos em manuais da escola secundária, constata-se que em nenhum deles é assinalado o desaparecimento progressivo da escravidão. A partir do século IV eles lembram a servidão medieval em termos muito severos, mas, outro lado, silenciam sobre a volta, bastante paradoxal, no entanto, da escravidão no século XVI. Para um espírito simples é um fato que causa espanto. Parece difícil negar que a sociedade antiga tenha considerado a escravidão como natural e necessária. Se ao longo dos últimos tempos dessa sociedade, nota-se que a escravidão subsistiu apenas até a que chamamos alta idade média. Os historiadores da Roma Antiga não viram aí mal maior do que os próprios romanos, e mais que tenha adorado a admiração exclusiva e sem mancha pela Antiguidade Clássica, isto é, do século XVI até hoje, não se encontrou ninguém para denunciar essa enorme falha, em uma sociedade que, com tanta freiaquência, é utilizada como exemplo. O próprio Bossuet I. II deu-se ao trabalho de demonstrar que a escravidão era um direito natural. Contudo, indignamô-nos com a servidão medieval, não característica desses séculos obscuros em que reinavam a ignorância e a tirania. Até hoje, ainda encontramos um certo número de estudiosos que, preocupados em simplificar a questão, traduzem a palavra servus, servo, escravo nos textos do século XII. Eles estão em contradição freontal com a história do direito e dos costumes dos tempos que evocam, mas ganham em conforto moral. Alguns empregam subterfúgios mais sutis, tal como aquele que, ao se referir à escravidão praticada no mundo muçulmano, declara que os habitantes do Mediterrâneo, na Icarolíngia, tiveram, eles também, de comprar e vender escravos. Essa obrigação é aceitável no plano de exatidão histórica. III, passemos alto nestas fantasias. O fato é que não há termo de comparação entre o servo antigo, o escravo, e o servo medieval, porque um é uma coisa e o outro um homem. O senso da pessoa humana entre os tempos antigos e os tempos medievais passou uma transformação lenta, pois a escravidão estava profundamente arraigada nos costumes da sociedade romana, em particular, irreversível, e, em consequência, a escravidão, que é talvez a tentação mais profunda da humanidade, já não poderá continuar a ser praticada em sã consciência. A substituição da escravidão pela servidão é, sem dúvida, o fato social que destaca melhor o desaparecimento da influência do direito romano, da mentalidade romana, nas sociedades ocidentais a partir dos séculos 5 e 6. Quando Salviano IV, o padre Marceliês, escreveu Ocasião da Queda do Império, o único voto que os romanos fazem é não ter jamais que recair sob o jugo de Roma. Ele exprimiu um sentimento de liberação muito próximo do que experimentam os povos descolonizados de hoje. Com efeito, as duas situações são equivalentes. Esta tomada de consciência de um povo liberto do imperialismo romano, de suas instituições, de seus funcionários e de seus mercadores, e a que vivem hoje tantos povos da África e da Ásia. Apesar dos benefícios muito apreciáveis, traço justamente reconhecido pelas vítimas da colonização romana, esta, uma vez destruída, deu lugar aos costumes originais dos diversos povos do Ocidente, cujas afinidades com os bárbaros eram evidentes. Estes povos celtas e germanos só conheciam a escravidão sob uma forma bem atenuada que não estava em contradição com o cristianismo, tanto assim que o servo medieval é uma pessoa tratada como tal. Seu senhor não tem sobre ele o direito de vida e de morte reconhecido pelo direito romano. Aliás, mais do que uma categoria jurídica determinada, a servidão é um Estado ligado a um modo de vida essencialmente rural e ligado à terra, obedece aos imperativos agrícolas e, antes de tudo, a estabilidade necessária ao seu cultivo. Na sociedade que vemos nascer nos séculos 6 e 7, a vida se organiza em torno do solo que alimenta e o servo é aquele de quem se exige estabilidade. Deve morar na propriedade, é obrigado a cultivá-la, a cavar, revirar, semear, e também colher, porque, embora lhe seja proibido deixar a terra, ele sabe que terá sua parte da colheita. Em outros termos, o senhor da propriedade não pode expulsá-lo, do mesmo modo que o servo não pode escapar. É esta ligação íntima do homem e do solo em que ele vive e que constitui a servidão, porque, apesar dela, o servo tem todos os direitos do homem livre, pode casar, fundar família, sua terra passará a seus filhos depois de sua morte, assim como os bens que ele possa adquirir. O senhor, freizemos, tem as mesmas obrigações do servo, embora em escala evidentemente diferente, pois não pode vender, nem alienar, nem abandonar sua terra. A situação de servo é, como se vê, radicalmente diferente sem comparação com a do escravo, que não tinha o direito nem de casar, nem fundar família, nem de se prevalecer, em nenhum sentido, da dignidade da pessoa humana. Ele é um objeto que se pode comprar ou vender e sobre o qual o poder de um outro homem, seu senhor, é ilimitado. Na memória das pessoas de minha geração, o servo medieval evoca, associação de ideias, um grande concerto de Hans. Nos livros escolares, realmente, ele passava a maior parte de seu tempo batendo nos lagos para calar as Hans que impediam ao senhor dormir. Que uma fábula tão absurda como essa tem encontrado ressonância, e ela é mencionada nos textos do começo do século XVII. Prova uma certa vingança do imaginário sobre o racional, nem mesmo se procurava saber o que teria feito mais barulho. A Hans, admitindo-se que se tenha podido fazê-la calar, ou o homem, ocupado em bater no lago, fez-se muita literatura sobre este homem da terra, este apagado, anônimo, de quem os textos não falam. Há apenas uma parte de verdade, porque uma pesquisa atenta e nos documentos arquivados permitiria, em muitos casos, reconstituir a verdadeira história dos servos e foi isto o que pôde fazer, com exatidão e talento, um historiador como Jacques Bolsard V. O estudo do cartorário da abadia de Ronseray permitiu-lhe reconstituir a história de um servo, constante Lee Hawks, um de nossos homens típicos, da inumerável linhagem dos Lee Grande, Lee Forte, Lee Hawks e de todo tipo, cuja vida e atividade, mais humilde que seja, sobressai no estudo de atos muito insignificantes na aparência, testemunhos, enumerações, contratos, cartas de doação, trocas etc, dos quais ainda estamos longe de esgotar todo o potencial de riqueza. Este constante Lee Hawks, servo do senhor de Chantussou, em Anjo, viveu nos últimos anos do século XI. Foi um trabalhador obstinado, dotado de uma astúcia instintiva que lhe permite não perder uma ocasião de aumentar seu quinhão. As religiosas do mosteiro de Ronseray lhe confiaram a guarda de um celeiro, perto da igreja de Saint-Eurout, e de vinhedos no lugar chamado Daltre. Depois foi a condessa d'Anjou que lhe faz presente de um outro celeiro, perto das muralhas de Angers. As monjas de Ronseray, a quem legaram uma casa, forno e vinhedos situados perto do celeiro de Constante, junto à porta de Xanzé, acham prático encarregá-lo do conjunto, a título de renda vitalícia. Pouco depois, elas aumentam este lote, juntando-lhe a terra do espal, compreendendo prados e pastagens. Logo Constante, que se casou, se cansa de seu estado de trabalhador meiro, insistindo junto às religiosas, acabou fazer um acordo, pelo qual as terras delas lhe seriam arrendadas, o que para ele é mais vantajoso. Ele aumenta ainda a sua exploração com o vinhedo em Belmonte e com duas geiras de prado, na rocha de Xanzé. Depois, não tendo filhos, consegue das monjas que suas terras sejam herdadas seu sobrinho Gantier, enquanto sua sobrinha Isolda se casará com o guardador do celeiro da abadia, Hoth. Enfim, sua história sendo até o fim típica da E. Ele, na sua velhice, entrará como monge na abadia de Saint Albim, e sua mulher será admitida como freieira em Ronseray. Há cresce que para os que quiserem debruçar-se sobre os documentos, aparecerão muitos Constantili-Hawks, dotados da mesma tenacidade, atingindo o mesmo êxito humilde. Pensamos, exemplo, nessa certidão antiga, já exposta no Museu de História de Freiança, na qual vêm-se dois servos, chamados Albert e de Romel de Quê, no fim do século XI, compraram sua liberdade em troca de uma casa que possuíam em Belvais, no lugar do mercado, o que basta para provar que os servos já tinham possibilidade de possuir bens próprios. Posto isto, é evidente que a condição de servo não deve ter sido invejável e que foi uma obra predosa a libertá-los. Os cartorários mais antigos contêm inúmeras certidões de libertação, chegando às vezes as centenas, duzentos, quinhentos servos, em alguns casos, membros de uma mesma família ou até de um só homem. Aconteceu com a servidão como com toda restrição à liberdade do homem. Considerada como suportável tanto tempo quanto representa uma contrapartida imposta necessidades vitais, ela se torna intolerável desde o momento em que o homem pode garantir sua própria subsistência. O camponês pode considerar válido o fato de viver em uma propriedade do qual não podiam expulsá-lo, mas quando encontra meios de subsistir longe dela, caso se sinta mais dotado para percorrer estradas, comerciar, prefere a liberdade. Foi o que aconteceu principalmente na da expansão urbana, ao fim do século X e no século XI. Aqueles que residiam nos terrenos de uma nova vila, pertencente a um senhor, requeriam autorização, de início, para ir e vir livremente. Faculdade recusada aos servos indispensável aos comerciantes. Tive a ocasião de recolher as confidências de um velho operário agrícola quem a idade não permitia mais trabalhar e que ia acabar seus dias em um asilo. Trabalhei esta terra toda a minha vida sem ter um metro quadrado de mel. Comparando ao servo medieval, sua sorte pareceria infinitamente pior. Servo do senhor, em uma propriedade ele teria assegurado o direito de aí terminar sua vida. Nada lhe pertencia, propriamente, mas o usufruito não lhe podia ser retirado. É, desse ponto de vista, ele tinha com a terra a mesma relação que o próprio senhor. Este não possuía nunca a propriedade plena como nós entenderíamos atualmente. Sua linhagem é a proprietária. Ele não pode vender ou alinar a não ser os bens secundários que recebeu herança pessoal, mas sobre o bem de raiz só o usufruito. É o traço característico da E. Esta concepção particular do relacionamento do homem e da terra, no qual a noção de propriedade plena inteira não aparece. Característica do direito romano, a propriedade, direito de usar e abusar, não existe nos costumes medievais, que não conhecem senão o usufruito, mesmo ele é, na maioria dos casos, agravado múltiplas servidões, direito para o camponês do lugar para fazer seu gado pastar na floresta da propriedade, direito de colher madeira para a carpintaria e para sua lareira, etc. O costume todo poderoso regula-se em um jogo de interdependências que faz da sociedade medieval um tecido extremamente fechado, complexo para os historiadores, ele não o e menos para os contemporâneos, era preciso recorrer aos anciãos da terra para resolver as contestações e conhecer de que maneira o costume de tal localidade regulava este ou aquele problema. Existia ainda uma oposição radical entre sociedade antiga e sociedade medieval, mas há, também para nós, modelados pelo direito romano, uma extrema dificuldade de compreender como se estabeleceu a ligação do homem para o homem e do homem para com a terra, nos tempos medievais. Os restos do direito de usufruito que, em certas áreas rurais, persistiram durante o século XIX e mesmo no começo do século XX, não deixaram senão lembranças na linguagem atual. O exemplo de Conozo em Alde, que citamos em nossa história de Labor Geoese 6, ilustra perfeitamente a diferença da natureza do uso feudal e propriedade romana. Nesta aldeia, a despeito do Código Civil em geral, e mais particularmente do Código Florestal que, desde 1827, regula as condições de exploração das florestas, os habitantes haviam podido conservar, ainda no começo do século XX, os direitos de usufruito que possuíam desde os tempos imemoriais sobre as florestas em torno da comuna. Também, quando o novo proprietário destes bosques, um industrial chamado Jodote, que os havia comprado aos La Roche Foucault 7, resolveu fazer respeitar, de acordo com a lei, o que podia legitimamente considerar como sua propriedade particular, chocou-se com a oposição furiosa dos camponeses. Ainda hoje, pode-se dizer que os habitantes de Colnozous vivem em plenidade média, desta vez sem abusar do termo, mas foi preciso para isto provar um espírito de aliança e uma coesão pouco comuns, indo até a se declarar república livre, até enviar um representante seu para estudar direito em Toluse, para poder melhor os defender e manter sobre estes bosques os direitos de usufruito que garantem sua prosperidade. Afinal de contas, em nossos países do Ocidente, os laços de servidão desempenharam papel favorável ao camponês. Nos países da Europa Central e Oriental, o camponês livre foi exposto a todos os acasos, a toda a insegurança, que é ainda mesmo de uma grande parte dos camponeses da África ou da Ásia. Só muito mais tarde, na Eclássica e nos tempos modernos, foi que nasceu, exemplo, nos países eslavos uma forma de servidão infinitamente mais dura do que a dos camponeses do Ocidente, durante a Idade Média. Estes, no século XIV ajudados pelo enfriaquecimento da nobreza, possuem praticamente a terra que cultivam. Mas, a partir do século XVII, principalmente na Friança, o modo de transmissão da terra evolui. A apropriação constatada de Anjaques Rousseau não provém, não como ele pensava, de cercamento dos bens primitivamente comuns, mas do fato de que a terra cultivável tinha sido desde o antigo regime objeto de venda e compra, o que acontecia, a não ser em forma extremamente restrita, nos tempos feudais. Assim, vê-se, sobretudo nas proximidades das cidades, os que possuem dinheiro, os comerciantes, parlamentares, funcionários reais, comprar terras, enquanto que se restringe a parte do camponês, agora desprotegido. A exposição completa do problema necessitaria todo um curso de história do direito, sem nos estendermos mais e para voltar à servidão. Assinalaremos, entre outros inconvenientes que, em uma sociedade muito hierarquizada como a da Idade Média, a condição do servo implica em uma situação de inferioridade, um pouco comparável a do mestiço até uma é próxima da nossa. Para um homem livre, principalmente se ele é nobre, casar com uma serva é decair, em uma é em que grupo social é considerado como tendo direito sobre o indivíduo e reciprocamente, semelhante à aliança inferior é a causa de tensões, tanto que se procura libertar da servidão, exemplo, à custa de dinheiro. A igreja, ela mesma fonte de mobilidade social, encorajou grandemente a libertação dos servos. Oito, lembremos-nos o exemplo, entre todos o mais surpreendente, de suger nove que, filho de servo, não foi menos do que colega do futuro rei Luís VI, na abadia de Sainte-Denis. Nos bancos escolares nasceu entre eles uma amizade que só terminou com a morte, e, sabe-se como, tornando-se suger abade de Sainte-Denis, iria governar o reino durante a cruzada de Luís VII que ao retornar o proclamaria pai da pátria. Quais quer que tenham sido as vantagens e os inconvenientes, a grande distância entre esta servidão medieval e o renascimento da escravidão que se produziu bruscamente no século XVI, nas colônias da América. Ora, trata-se de escravidão, de pessoas consideradas e tratadas como coisas, vendidas e transportadas como carregamento de mercadorias comuns. É, realmente, a volta à escravidão determinada pela expansão colonial que caracteriza o período clássico. E não se vê o humanismo em destaque nessa que prestasse alguma atenção a esta ação da humanidade que foi escravizada como na Antiguidade. No entanto, parece não haver dúvida que a reconquista de influência pela Antiguidade desempenhou o papel decisivo para justificar este injustificável comércio. Apesar das controvérsias que opuseram, desde a primeira metade do século XVI, dominicanos, como Bartolomeu de Las Casas X ou Vitória XI, contra juristas de Salamanca, estes últimos apoiados no exemplo da Pax Romana, para combater os argumentos dos religiosos que denunciavam diante do rei de Espanha as iniquidades das guerras de conquista e da política escravagista. Seus esforços não iriam impedir aos povos da Europa submeter os da América, da África e depois parcialmente da Ásia, para tirar proveitos econômicos e políticos. Com o tempo, chegar-se a medir a importância de um Estado pelo seu poderio colonial. Isso ao preço de guerras que serão cada vez mais duras. E graças à organização metódica do tráfico de negros da África, transportados em cargas maciças para o novo continente, exemplo, para a cultura de cana e de açúcar nas Antilhas. É o famoso comércio triangular, os negociantes ingleses, principalmente, mas também franceses, espanhóis, portugueses, compravam negros nas costas da África para revender aos plantadores das Antilhas, da Guiana, etc. É preciso lembrar que os grandes genocídios que se produzirão, é verdade, principalmente no século XIX, começando pelo aniquilamento metódico dos índios da América do Norte. E ao fim do século XX, o apartheid, na África do Sul, parece um anacronismo inadmissível. Não seria em vão recordar que, em certos países como a Austrália e a Nova Zelândia, a questão do apartheid não existe mais. Todos os autóctones foram massacrados. 12 Para voltar à freância ao período clássico, bastará revocar Roberto e o rei Sol, em Versalhes, regulando com toda minúcia as questões referentes à condição dos escravos nas Antilhas e criando ou encorajando as companhias comerciais pelas quais se fazia seu tráfico. O resultado foi a opulência de cidades como Bordeaux, Nantes, La Rochelle. Para ser justo, é preciso notar que só a freância elaborou uma espécie de código, tendendo à proteção de escravos negros. Disposição, aliás, bastante platônica quando se sabe que eram os brancos que estavam encarregados de velar sua aplicação. Esse estado de coisas, como sabemos, durou realmente até este primeiro sobressalto de liberação que foi a Revolução de 1848, a de 1793, não tendo abolido a escravidão a não ser pouco tempo, nos textos, sem nenhum efeito prático. Sabe-se que, nas regiões anglo-saxônicas, a escravidão iria persistir até a Guerra de Secessão, e até mais tarde ainda no Brasil 13. 6. A Mulher Sem Alma neste Ano da Mulher, que foi o ano de 1975, o ritmo de referências à Idade Média tornou-se estonteante. A imagem da Idade Média, dos tempos obscuros de onde se emerge, como a verdade de um poço, impunha-se a todos os espíritos e fornecia um tema básico para os discursos, colóquios, simpósios e seminários de todos os tipos. Quando eu mencionei um dia, em sociedade, o nome de Leonor de Aquitânia 1, obtive logo aprovações entusiásticas. Que personagem admirável! exclamou um dos presentes, numa em que as mulheres não pensavam senão em ter filhos. Eu lhe fiz uma observação sobre o fato, de que Leonor parecia haver pensado assim, pois teve dez e, considerando sua personalidade, isso não poderia ter ocorrido simples e inadvertência. O entusiasmo tornou-se um pouco menor. A situação da mulher na freiança medieval é na atualidade assunto mais ou menos novo. Poucos estudos sérios lhe foram consagrados. Pode-se mesmo dizer que se os poderia contar pelos dedos. A sociedade Jean Bodin, cujos trabalhos são tão notáveis, editou em 1959 a 1962 dois grossos volumes sobre a mulher. Todas as civilizações são sucessivamente examinadas. A mulher é estudada na sociedade do Sião, ou de acordo com os vários direitos cuneiformes, ou no direito maliquité traço magrebim. Mas para o nosso ocidente medieval, não se contam mais do que dez páginas relativas ao direito canônico, outras dez ao período que vai do século XIII ao fim do século XVII. Um estudo consagrado aos tempos clássicos até ao Código Civil. Um outro, a monarquia freianca, e trabalhos mais pormenorizados sobre a Itália, a Bélgica e a Inglaterra, na Idade Média. É rigorosamente tudo. O período feudal é completamente esquecido. É igualmente inútil procurar nesta obra um estudo sobre a mulher nas sociedades cêuticas, onde, estamos certos, ela tinha um papel contrastante com o confinamento a que estava sujeita nas sociedades do tipo clássico greco-romano. No que se refere aos celtas, para os historiadores de nossa é, homem e a mulher se encontravam num pé de igualdade completa, tanto que não se ressalta nunca nenhum nem outro. Aos celtas, de uma vez todas, foi recusado o direito de existir. No entanto, impõe-se uma imagem, a qual já tive a ocasião de me referir dois. Não é, em realidade, surpreendente pensar que nos tempos feudais a rainha é coroada como o rei, geralmente em Reims, às vezes em outra catedral do domínio real, mas sempre pelas mãos do arcebispo de Reims. Dito de outra forma, atribuía-se a coroação da rainha tanto valor quanto a do rei. Ora, a última rainha a ser coroada foi Maria de Médici IV. Ela o foi, aliás, tardiamente, em 1610, na véspera do assassinato de seu marido, Henrique IV. A cerimônia ocorreu em Paris, segundo um costume consagrado nos séculos anteriores. E, além disso, desde os tempos medievais, a coroação da rainha tinha se tornado menos importante que a do rei. Numa em que a guerra se alastrava pela friança de forma endêmica, as necessidades militares começaram a ter primazia entre todas as preocupações. Ser rei, antes de tudo, o chefe da guerra. Tanto assim é que, no século XVII, a rainha desaparece literalmente da cena em proveito da favorita. Basta lembrar qual foi o destino de Maria Tereza V ou de Maria Luz e os cacês para se convencer. E quando a última rainha quis retomar uma parte desse poder, lhe foi dada a ocasião de se arrepender, pois ela se chamava Maria Antonieta VII. Esta rápida visão do papel das rainhas dá a ideia bem exata do que se passou com as mulheres. O lugar que elas ocuparam na sociedade, a influência que exerceram seguiu exatamente um traçado paralelo. Enquanto uma Leonor de Aquitânia, uma Branca de Castela Nove dominam realmente seus séculos, exercem poder sem contestação no caso de ausência do rei, seja doença ou morte, e têm suas chancelarias, suas alfândegas, seus campos de atividade pessoal, a mulher, nos tempos clássicos, foi relegada a um segundo plano, exerce influência só na clandestinidade e se encontra notoriamente excluída de toda função política ou administrativa. Ela é mesmo tida como incapaz de reinar, de suceder no feudo ou no domínio, principalmente nos países latinos e, finalmente, em nosso código, de exercer qualquer direito sobre seus bens pessoais. E, como sempre, na história do direito que se deve procurar os fatos e seu significado, ou seja, a razão desta decadência que se transformou, com o século XIX, no desaparecimento total do papel da mulher, principalmente na freiança. Sua influência diminui paralelamente à ascensão do direito romano nos estudos jurídicos, depois nas instituições e, fim, nos costumes. É um apagar progressivo do qual se pode seguir as principais etapas, pelo menos na freiança. Muito bem. Curiosamente, a primeira disposição que afasta a mulher da sucessão ao trono foi tomada a Filipe, Belo. É verdade que este rei estava sob influência dos legisladores meridionais, que tinham literalmente invadido a corte de freiança, no começo do século XIV e que, representantes típicos da burguesia das cidades e notadamente das cidades muito comercializadas do sul, redescobriram o direito romano com uma verdadeira avidez intelectual. Esse direito concebido militares, funcionários, comerciantes, conferia aos proprietários o jus o tendia-te-abutendi, direito de usar e abusar, em completa contradição com o direito constitucionário de então, mas eminentemente favorável aos que detinham riquezas, principalmente móveis. Aqueles, com razão, esta legislação parecia infinitamente superior aos costumes existentes para segurar e garantir bens, tráficos e negócios. O direito romano do qual vemos renascer a influência na Itália, em Bologna principalmente, foi a grande tentação do período medieval. Ele foi estudado com entusiasmo não só pela burguesia das cidades, mas também todos os que viam nele um instrumento de centralização e de autoridade. Ele se ressente, com efeito, de suas origens imperialistas e, por que não dizer, colonialistas. Ele é o direito, excelência, dos que querem firmar uma autoridade central estatizada. Também é reivindicado, adotado, estendido para as potências que procuravam então a centralização, pelo imperador, primeiro, depois pelo papa. Em meados do século XIII, o imperador Frederico II, cujas tendências eram assim de um monarca, fez deste tipo de direito a lei comum dos países germáinicos. A universidade que ele funda, em Nápoles, a única que os súditos do imperador estavam daí em diante autorizados a Freia Quentar, ministra o estudo do direito romano, tão bem que esse direito regeu as instituições e os costumes dos países germáinicos numa em que o Ocidente não o admitia ainda dez. Apenas ao longo do século XVII é que o estudo do direito romano, precisamente, porque era um direito imperial, será admitido na Universidade de Paris. É verdade que, muito antes, era ensinado em Toloso e que, favorecido pela admiração exagerada que se sente, no século XVI, pela antiguidade, tinha começado a impregnar os hábitos e a modificar profundamente os costumes e as mentalidades, na própria freiança. Ora, o direito romano não é favorável à mulher, nem tampouco à criança. É um direito monárquico, que só admite um fim. É o direito do pater-famílias, pai, proprietário e, em sua casa, grande sacerdote, chefe da família com poderes sagrados, sem limites ao que concernem a seus filhos. Tem sobre eles direito de vida e de morte, e da mesma forma para com sua mulher, apesar das limitações, tardiamente introduzidas sob o baixo império. Apoiando-se no direito romano é que juristas como Dumoulin XI, seus tratados e seus ensinamentos contribuem, sua vez, para estender o poder do Estado centralizado e também, o que nos interessa aqui, para restringir a liberdade da mulher e de sua capacidade de ação, principalmente no casamento. A influência deste direito será tão forte que, no século XVI, a maioridade, que era aos 12 anos para as meninas e 14 para os rapazes, na maior parte dos costumes, vai ser transferida para a mesma idade fixada em Roma, isto é, 25 anos. Era uma nítida regressão sobre o direito consuetudinário, que permitia à criança adquirir, muito jovem, uma verdadeira autonomia, sem que isso a solidariedade da família lhe fosse negada. Nesta estrutura, o pai tinha autoridade de gerente, não de proprietário. Ele não tinha o poder de deserdar 11 seu filho mais velho e era o costume que, nas famílias nobres ou de homens comuns, regulava a devolução dos bens, em um sentido que mostra claramente o poder que a mulher conservava sobre o que lhe pertencia. No caso de um casal morrer sem herder os direitos, os bens provenientes do pai iam para a família paterna, mas os provenientes da mãe voltavam para a família materna. Segundo o idade o bem conhecido do direito consuetudinário, paterna-paternis, materna-maternis. No século XVII já se constata uma profunda evolução neste ponto de vista. Os filhos, considerados como menores até 25 anos, continuam sob a autoridade do pai e a característica de propriedade tendente a tornar-se monopólio do pai não faz mais do que se firmar. O código de Napoleão dá último retoque a este dispositivo e dá um sentido imperativo às tendências que começaram a se firmar desde o fim da medieval. Lembremos que é apenas no fim do século XVII que a mulher tome obrigatoriamente o nome do marido e também que é somente com o concílio de Trento. Portanto, na segunda metade do século XVI, que o consentimento dos pais torna-se necessário para o casamento de adolescentes, tanto quanto se tornou indispensável a sanção da igreja. Ao velho adagio dos tempos anteriores, beber, comer, dormir juntos fazem o casamento, me parece juntas-se, mas é preciso passar pela igreja. Não nos esqueceremos de destacar aqui o número de uniões devidamente arranjadas pelas famílias nos tempos feudais. Os exemplos são abundantes realmente, moças e rapazes, noivos desde o berço, prometidos um ao outro. Também não faltou quem quisesse argumentar com o fato de que as mulheres não eram livres na E, que é fácil de retrucar, pois que, deste ponto de vista, rapazes e moças se encontravam em pé de igualdade rigorosa, porque se dispõe do futuro esposo absolutamente do mesmo modo que da futura esposa. Deste modo, é incontestável que ocorria então o que ainda hoje acontece em dois terços do mundo, isto é, que as uniões, em sua grande maioria, eram arranjadas pelas famílias. E nas famílias nobres, especialmente as reais, essas disposições faziam, de algum modo, parte das responsabilidades de nascimento, porque um casamento entre dois herdeiros de feudo ou de reinos era considerado como um melhor meio de selar um tratado de paz, assegurar amizade recíproca, e também de garantir para o futuro uma herança vultosa. Uma força lutou contra essas uniões impostas, e esta foi a igreja. Ela multiplicou, no direito canônico, as causas de nulidade, reclamou sem cessar a liberdade para os que se unem, um com relação ao outro e, com frequência, mostrou-se bastante indulgente ao tolerar, na realidade, a ruptura de laços impostos, muito mais nesta do que mais tarde, notemos. O resultado é a constatação que provém da simples evidência de que o progresso da livre escolha do esposo acompanhou em toda parte o progresso da difusão do cristianismo. Hoje ainda é, em países cristãos, que esta liberdade, tão justamente reclamada, é reconhecida pelas leis, enquanto que, nos países muçulmanos ou nos países do extremo oriente, essa liberdade, que nos parece essencial, não existe ou só recentemente foi concedida a doze. Isso nos leva a discutir o slogan Igreja Hostil à Mulher. Não nos demoraremos em questionar a afirmação acima, o que exigiria um volume à parte. Não iremos mais discutir as tolices evidentes que foram proferidas sobre o assunto. Não foi senão no século XV que a igreja admitiu que a mulher tinha alma, afirmava candidamente. Um dia no rádio, não sei que romancista certamente animado de boas intenções, mas cuja informação apresentava algumas lacunas. Assim, durante séculos, batizou-se, confessou-se e ministrou-se à Eucaristia a seres sem alma. Neste caso, que não aos animais. É estranho que os primeiros mártires honrados como santos tenham sido mulheres e não homens. Santa Inês XIII, Santa Cecília XIV, Santa Ágata XV e tantas outras. É verdadeiramente triste que Santa Blandina XVI ou Santa Genoveva XVII tenham sido desprovidas de uma alma imortal. É surpreendente que uma das mais antigas pinturas das catacumbas representasse, precisamente, a Virgem como menino, bem designado pela estrela e pelo profeta Isaías. Enfim, em quem acreditar, nos que reprovam na igreja medieval justamente o culto da Virgem Maria, ou naqueles que julgam que a Virgem Maria era, então, considerada como uma criatura sem alma. Sem nos demorarmos, portanto, nestas tolices, recordaremos aqui que algumas mulheres desempenharam na igreja, e justamente sua função na igreja, um extraordinário poder na Idade Média. Certas abadeças eram senhoras feudais cujo poder era respeitado do mesmo modo que o de outros senhores. Algumas usavam o báculo como os bispos. Administravam, muitas vezes, vastos territórios com cidades e paróquias. Um exemplo, entre mil outros, no meio do século XII, cartorários nos permitem seguir a formação do mosteiro de Paraclete, cuja superior a Heloísa, basta percorrê-los para constatar que a vida de uma abadeça, na é, comporta a todo um aspecto administrativo, as doações que se acumulam, que permitiam perceber aqui o dízimo de um vinhedo, lá o direito às taxas sobre o feno e o trigo, aqui o direito de usufreio e de uma granja, e lá o direito de pastagem na floresta. Sua atividade é também a de um usufreio e doer, ou seja, a de um senhor. Quer dizer que, a par de suas funções religiosas, algumas mulheres exerciam, mesmo na vida laica, um poder que muitos homens invejariam no presente. Outro lado, constata-se que as religiosas desta é, sobre as quais, digamos de passagem, ainda nos faltam estudos sérios, são na maioria casos de mulheres extremamente inonstruídas, que poderiam rivalizar em sabedoria com os monjas mais letrados do tempo. A própria Heloísa conhece e ensina as monjas o grego e o hebraico. É de uma abadia de mulheres, a de Gandersen, que provém um manuscrito do século X contendo seis comédias, em prosa rimada, imitação de Terêncio, e que são atribuídas à famosa Abadê Sarutis Vita XIX, da qual há muito tempo conhecemos a influência sobre o desenvolvimento literário nos países germáinicos. Essas comédias, provavelmente representadas pelas religiosas, são, do ponto de vista da história dramática, consideradas como prova de uma tradição escolar que terá contribuído para o desenvolvimento do teatro Unidade Média. Digamos, de passagem, que muitos mosteiros de homens e de mulheres ministravam em instrução às crianças da região. É surpreendente também constatar que a mais conhecida enciclopédia do século XII é da autoria de uma religiosa, a Abadê Cerrada de Landesberg XX. É a famosa Hortus Deliciarum na qual os eruditos retiravam os ensinamentos mais corretos sobre o avanço das técnicas em sua é. Poder-se-ia dizer o mesmo das obras da célebre Eudegarde de Bingen. Enfim, uma outra religiosa, Gertrude de Elfita XXI, no século XIII, contando-nos como sentiu-se feliz ao passar de estado de gramate se estão de teóloga, isto é, que depois de ter percorrido o ciclo de estudos preparatórios ela galgara o ciclo superior, como se fazia na universidade. O que prova que, ainda no século XIII, os conventos de mulheres permaneciam sendo o que sempre foram desde São Jerônimo XXII, que instituiu o primeiro dentre eles, a comunidade de Belém, lugares de oração, mas também de ciência religiosa, de exegese, de erudição, estuda-se a escritura sagrada, considerada como a base de todo conhecimento, e também os elementos de saber religioso e profano. As religiosas são moças instruídas, portanto, entrar para o convento é o caminho normal para as que querem desenvolver seus conhecimentos além do nível comum. O que parece extraordinário em Heloísa é que, em sua juventude, não sendo religiosa e não desejando claramente entrar para o convento, procurava, todavia, estudos muito áridos, ao invés de se contentar com a vida mais freívola, mais despreocupada, de uma jovem desejando viver no século. A carta que Pedro, o venerável XXIII, lhe enviou diz expressamente, mas há algo mais surpreendente. Se quisermos fazer uma ideia exata do lugar ocupado pela mulher na igreja dos tempos feudais é preciso perguntarmos o que se diria, em nosso século XX, de conventos de homens colocados sob a direção de uma mulher. Um projeto desse gênero teria, em nosso tempo, alguma possibilidade de se realizar? E, no entanto, isto foi realizado com pleno sucesso, e sem provocar o menor escândalo, na igreja, Roberto Darbrissal XXIV, em Fontevraut, nos primeiros anos do século XII, tendo resolvido fixar a incrível multidão de homens e mulheres que se arrastava atrás dele, porque ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Roberto Darbrissal decidiu fundar dois conventos, um de homens, outro de mulheres XXV, entre eles se elevava a igreja, único lugar em que monges e monjas podiam se encontrar. Ora, este mosteiro duplo foi colocado sob autoridade não de um abade, mas de uma abadeça. Esta, vontade do fundador, devia ser viúva, tendo tido a experiência do casamento. Para completar, digamos que a primeira abadeça que presidiu os destinos da ordem de Fontevraut, Petronila de Chemilé XXVI, tinha 22 anos. Não acreditamos que, mesmo nos dias de hoje, semelhante audácia tivesse a menor oportunidade de ser considerada ao menos uma única vez. Caso se examinem os fatos, uma conclusão se impõe. Durante todo o período feudal, o lugar da mulher na igreja apresentou algumas diferenças do homem, mas este foi um lugar iminente que simboliza, outro lado, perfeitamente oculto, e um signo também, prestado à Virgem entre todos os santos. E é pouco inesperado que a termine uma figura de mulher, a de Joana da Arque 27 que, seja dito de passagem, não poderia, jamais, nos séculos seguintes, obter audiência e suscitar a confiança que conseguiu. Afinal de contas, é surpreendente também observar a rigidez que se produziu ao redor da mulher no extremo fim do século XIII. E uma medida bastante significativa que, em 1298, o Papa Bonifácio Vinha e 28 decide para as monjas a clausura total e rigorosa que elas conheceram a partir daí. Em seguida, não se admitirá mais que a religiosa se misture com o mundo. Não se tolerarão mais essas leigas consagradas, que foram as penitentes, no século XIII, que levavam uma vida igual a todos, mas que se consagrava um voto religioso. No século XVII, principalmente, veremos as religiosas da visitação, destinadas, sua fundadora, a se misturarem com a vida cotidiana, obrigadas a se conformar com a mesma clausura das carmelitas, tanto que São Vicente de Paulo XXIX, para permitir às irmãs de caridade prestar serviço aos pobres, tratar dos doentes e cuidar das famílias necessitadas, evitará tratá-las como religiosas e de fazê-las proferir os votos. Seu destino foi, então, de visitadoras. Não se poderia mais conceber que uma mulher tendo decidido consagrar sua vida a Deus não fosse enclausurada, enquanto que, nas novas ordens criadas para os homens, exemplos jesuítas, estes permaneciam no mundo. Basta dizer que o lugar da mulher na igreja é exatamente o mesmo que ela ocupou na sociedade civil e que, pouco a pouco, lhe foi retirado. Depois da Idade Média, tudo o que lhe conferia alguma autonomia, alguma independência, alguma instrução. Ora, como ao mesmo tempo a universidade, que admite apenas os homens, tenta concentrar o saber e o ensino, os conventos deixam, de modo gradativo, de ser os centros de estudo que tinham sido anteriormente, digamos que eles param também, e muito rapidamente, de ser centros de oração. A mulher se encontra, portanto, excluída da vida eclesiástica, como da vida intelectual. O movimento se precipita quando, no começo do século XVI, o rei de Freiança mantém nas mãos a nomeação de abadeças e abades. O melhor exemplo continua sendo a ordem de Fontevraut, que se torna um asilo para as velhas amantes do rei. Asilo onde se leva daí em diante uma vida cada vez menos edificante, porque a clausura tão rigorosa não demora a sofrer grandes alterações, confessadas ou não. Se algumas ordens, como a do Carmelo ou de Santa Clara, guardam sua pureza graças a reformas, a maior parte dos mosteiros de mulheres, no fim do antigo regime, é de casas de recolhimento onde as filhas caçulas de grandes famílias recebem muitas visitas e onde joga-se baralho ou outros jogos proibidos, até tarde da noite. Faltaria falar das mulheres que não eram nem grandes damas nem abadeças, nem mesmo monjas, camponesas ou cidadinas, mães de família ou trabalhadoras. Inútil dizer que, para ser corretamente tratada, a questão reclamaria muitos volumes e também que exigiria trabalhos preliminares que não foram feitos. Seria indispensável pesquisar não somente as coleções sobre os costumes ou os estatutos das cidades, mas também os cartorários, os documentos judiciários ou ainda os inquéritos ordenados São Luís 30. Destacam-se aí, colhidos na vida cotidiana, mil pequenos por minores colhidos ao acaso e sem ordem preconcebida, que nos mostram homens e mulheres através dos menores atos de suas existências. Aqui a queixa de uma cabeleireira, ali a de uma salineira, de uma moleira, da viúva de um agricultor, de uma castelã, da mulher de um cruzado, etc. É documentos deste gênero que se pode, peça a peça, reconstituir, como em um mosaico, a história real. Ela nos parece aí, é inútil dizer, muito diferente das canções de gesta, dos romances de cavalharia ou das fontes literárias que tão freia quentemente tomamos fontes históricas. O quadro que se delineia da reunião desses documentos nos apresenta mais de um traço surpreendente, pois que vemos, exemplo, mulheres votarem como homens em assembleias urbanas ou nas das comunas rurais. Freia quentemente nos divertimos em conferências ou palestras diversas, citando o caso de Gallardini de Freia Show 31, que diante de um arrendamento proposto aos habitantes de Calteretes, nos Pirineus, pela abadia de Sint-Savin, foi a única a votar não, quando todo o resto da população votou sim. O voto das mulheres nem sempre é expressamente mencionado, mas isso pode ser porque não se via necessidade em fazê-lo. Quando os textos permitem diferenciar a origem dos votos, percebe-se que, em certas regiões, tão diferentes como as comunas bearnenses, certas cidades de Champagne, ou algumas cidades do leste como Ponte Amolsun, ou ainda na Touraine, na ocasião dos Estados Gerais de 1308, as mulheres são explicitamente citadas entre os votantes, sem que isto seja apresentado como um uso particular do local. Nos estatutos das cidades indica-se, em geral, que os votos são recolhidos na Assembleia dos Habitantes sem nenhuma especificação. Às vezes, faz-se menção da idade indicando, como em Aurilac, que o direito de voto é exercido com a idade de 20 anos, ou em Embrun, a partir de 14 anos. Acrescentemos a isto que, como geralmente os votos se fazem fogo, quer dizer, lar, lareira, casa, de preferência indivíduo, é aquele que representa o fogo. Portanto, o pai de família que é chamado a representar os seus, se é o pai de família que é naturalmente seu chefe, fica bem claro que sua autoridade é a de um gerente e de um administrador, não a de um proprietário. Nas atas de notários é muito frequente ver uma mulher casada agir se mesma, abrir, exemplo, uma loja ou uma venda, e isto sem ser obrigada a apresentar uma autorização do marido. Enfim, os registros de impostos, desde que foram conservados, como é o caso de Paris, no fim do século XIII, mostram multidão de mulheres exercendo funções, professora, médica, boticária, estucadora, tintureira, copista, miniaturista, encadernador, etc. Não é senão no fim do século XVI, um decreto do parlamento, datado de 1593, que a mulher será afastada explicitamente de toda a função no Estado. A influência crescente do direito romano não tarda então a confinar a mulher no que foi sempre seu domínio privilegiado, os cuidados domésticos e a educação dos filhos. Até o momento em que isto também lhe será retirado a lei, porque, destaquemos, com o código de Napoleão, ela já não é nem mesmo a senhora de seus próprios bens e desempenha, em sua casa, papel subalterno. Embora desde Montagne 32 até Jean Jacques Roussel 33 sejam os homens que elaborem tratados sobre a educação, o primeiro tratado sobre a educação, publicado em Freiança, foi de uma mulher, Duda, que o elaborou volta de 841 a 843, para o uso de seus filhos a 34. Há alguns anos, certas discussões ocorridas a respeito da questão da autoridade paterna na Freiança foram muito desconcertantes para o historiador da Idade Média. Realmente, a ideia de que foi necessária uma lei para dar à mulher direito de olhar pela educação de seus filhos teria parecido paradoxal nos tempos feudais. A comunidade conjugal, o pai e a mãe, exercia conjuntamente então a função da educação e da proteção dos filhos, assim como, eventualmente, a administração de seus bens. É verdade que então a família era concebida em um sentido mais amplo. Esta educação causa infinitamente menos problemas, porque ela se faz no meio de um contexto vital de uma comunidade familiar mais abrangente e mais diversificada do que hoje, pois não está reduzida a célula inicial pai-mãe-criança, mas comporta também avós, colaterais, domésticos no sentido etimológico do termo, o que não impede que a criança tenha, eventualmente, sua personalidade jurídica distinta. Assim, se ela é da bens próprios, estes são administrados pela comunidade familiar, que em seguida deverá dar-lhe contas. Poder-se-ia multiplicar assim os exemplos, com pormenores fornecidos pela história do direito e dos costumes, atestando a degradação do lugar ocupado pela mulher entre os costumes feudais e o triunfo de uma legislação a romana, da qual nosso código ainda está impregnado. Seria melhor que, na é em que os moralistas queriam ver a mulher em casa, fosse mais indicado inverter a proposição e exigir que o lar fosse da mulher. A reação só chegou em nossos tempos. Entretanto, ela é, digámos-lo, muito decepcionante. Tudo se passa como se a mulher, alucinada de satisfação pela ideia de ter penetrado no mundo masculino, continuasse incapaz da força de imaginação suplementar, que lhe seria preciso, para levar a este mundo o seu traço particular, precisamente aquele que faz falta à nossa sociedade. Basta limitar o homem, ser julgada capaz de exercer as mesmas funções, adotar os comportamentos e até os hábitos de vestir do seu parceiro, sem mesmo se questionar sobre o que é realmente contestável e o que deveria ser contestado. Se se perguntar se ela não está movida uma admiração inconsciente, o que podemos considerar excessivo, um mundo masculino que ela acredita necessário e suficiente copiar com tanta exatidão quanto possível, seja perdendo ela a própria sua identidade, ou negando antecipadamente sua originalidade. Tais constatações levaram-nos bem longe do mundo feudal. Elas podem, em todo caso, levar ao desejo que este mundo feudal seja um pouco mais bem conhecido dos que creem, de boa fé, que a mulher saia em fim da Idade Média. Elas têm muito o que fazer para reencontrar o lugar que foi seu nos tempos da Rainha Leonor ou da Rainha Branca. 35-7 O Index Acusador Quando preparávamos, nos arquivos nacionais, uma exposição sobre o século de São Luís, enviei uma assistente, aliás bastante culta, para consultar, de Bruneto Latini 1, a passagem bem conhecida do Tesouro, em que ele explicava a seus leitores, em meados do século XIII, a redondeza da Terra. Puxa, disse-me ela, bastante surpreendida, eu pensava que Galileu II tinha sido queimado vivo, na Idade Média, dizer que a Terra era redonda. Expliquei-lhe que sua freiaz continha 13 erros históricos. Galileu não tinha descoberto que a Terra era redonda. O fato já era conhecido há mais de 4 séculos. Em seguida, ele não havia sido queimado vivo, mas apenas aprisionado, o que já era uma maneira bem pouco cortês de tratar a quem, pela primeira vez, se apercebera que a Terra girava em volta do Sol. Enfim, que tudo isso não se passara na Idade Média. Aí, para convencê-la, precisei recorrer ao Larossa em 20 volumes. Foi com imensa surpresa que admitiu ter o caso Galileu, que alguns atribuem levianamente à Idade Média, pertencido com certeza à clássica, pois aconteceu em 1633. Galileu, nascido em 1564, morto em 1642, era contemporâneo de Descartes III, era mais velho do que este 32 anos, mas morreu apenas 17 anos antes dele. O caso Galileu ocorreu 100 anos depois do nascimento de Montagne Trasso, mais de 100 anos depois da Reforma, quase 200 anos depois da invenção da imprensa. Enfim, mais de meio século depois do concílio de Trento, que se pode, em verdade, considerar como a ruptura entre a Igreja medieval e a Igreja dos tempos clássicos. Além disso, destaquemos que o caso Galileu é típico da mentalidade clássica se nos colocarmos do ponto de vista da exegese IV. No século XVII, os comentaristas tendem a se prender apenas ao sentido literal, um pouco, como atualmente, alguns exegetas só estão preocupados com o sentido histórico e reduzem a escritura a dados contingentes, sem admitir, como se fazia ao tempo de São Bernardo de Claraval, que um mesmo texto possa ter diferentes gradações de significado, todas igualmente importantes para o fiel. O caso Galileu é uma freionta tanto ao bom senso como ao espírito científico. Mas também, com a maior facilidade faz-se uma injúria à história quando não se lhe atribui a em que ele se desenvolveu na realidade, isto é, a primeira metade do século XVTi. Ora, uma das vantagens da história é poder opor-se às generalizações, às teorias e às leis unicamente pela força das datas. Elas são algarismos e em nossa é de confusão de línguação. Portanto, uma espécie de linguagem que se torna acessível a todos, aos seres mais simples como aos cérebros mais marcados pelas diferentes formas de deformações ideológicas, políticas, filosóficas, ou seja, socioculturais. É, em consequência, com toda certeza que se pode dizer que a data da condenação de Galileu é, em si, tão irrefutável como a dos primeiros passos sobre a Lua, tão estável quanto uma lei matemática, tão certa quanto as revoluções planetárias descobertas precisamente Galileu. O processo de Galileu é contemporâneo, notemos de passagem, do apogeu dos processos e feitiçaria. Sabe-se, ou melhor, sabe-se mal que, se sempre houve feiticeiros, feiticeiras e mais ainda histórias de feiticeiros e feiticeiras. Os primeiros processos em que eles foram mencionados nos textos em detalhes não ocorreram senão no século XIV, na região de Toulouse. Conhece-se, em seguida, em 1440, o célebre de Gilles de Raiz V. Na segunda metade do século XV estes processos tornaram-se habituais, a começar pelo que, em 1456, na região de Lohaine, deveria fazer oito vítimas. O interesse pela feitiçaria cresce, sensivelmente, no século XVI, em que personagens sérios como Jean Bodin VI, advogado e procurador do rei, ou Nicolas Remissette, juiz e procurador-geral de Lohaine, escrevem um, uma demonomania, outro, uma demonolatria, este reunindo, se se pode dizer, a prática e a teoria, porque teria enviado para a fogueira enquanto juiz perto de 3 mil feiticeiros e feiticeiras. Com efeito, no século XVII, século da razão, o número de processos de feitiçaria aumenta em proporções assustadoras. Não há região em que não se possa lembrar processos célebres, quer se trate de Loudon, de Louvieres, de Nancy, do caso Mertes na Normandia e Eticoito. De resto, os mais célebres casos de feitiçaria ocorreram na própria corte de Luís XIV. Nenhuma região da Europa foi poupada, tanto protestantes quanto católicas. A reação não se esboça senão na primeira metade do século XVII, com obras de alguns jesuítas, em particular de P. Freiedrich Speynow, cuja obra, Cautio Criminalis, publicada em 1633, não deixou de influenciar os juízes de sua região. O Papa Urbano V. X. recomendava, sua vez, em 1637, prudência na perseguição aos feiticeiros e feiticeiras. Isto não impede que, ainda em Bordeaux, em 1718, ocorra o último dos processos de feitiçaria de que se tem conhecimento e que este termine, como os precedentes, na fogueira. Eis o que deveria levar a reflexão os que tendem a unir, impensadamente, o adjetivo medieval ao termo obscurantismo. A estes exageros de superstição basta opor, realmente, a mentalidade dos tempos feudais, tais como ela se exprime. Exemplo, em João de Salesbury 11, Abade de Chartres, no século XII, que dizia, o melhor remédio contra esta doença é ligar-se firmemente à fé, não prestar ouvidos a estas mentiras e jamais prestar atenção a tão lamentáveis loucuras. O respeito pelas convicções religiosas faz, atualmente, parte dos direitos da pessoa humana, pelo menos nos países ocidentais. Está escrito nas diversas declarações dos direitos do homem. Este é, sem dúvida, um dos pontos em que o progresso evidencia-se sobre um passado relativamente recente. Pensemos, principalmente, nas perseguições ordenadas contra os protestantes Luís XIV, ou em sentido inverso nas diversas formas de opressão exercidas na Irlanda pelos colonos ingleses contra os irlandeses católicos, ou mesmo na Inglaterra contra os ingleses católicos, submetidos a diversas limitações. Sabe-se que, exemplo, a entrada nas universidades Luís foi proibida até 1850. Se nos colocarmos na mentalidade dos tempos feudais, constataremos que a ligação entre profano e sagrado é a tal ponto de minuta que os desvios doutrinários ganham extrema importância até mesmo na vida cotidiana. Para usar um exemplo, quase sempre citado, o fato de que os cátaros negavam que a validade de juramento era um ataque à própria essência da vida feudal, formada de contratos de homem para homem e repousando sobre o valor do juramento. Isso a reprovação geral causada pela heresia. Ela rompe um acordo profundo do qual partilha toda a sociedade. E esta ruptura parece de extrema gravidade aos que a testemunham. Todo incidente de ordem espiritual parece, nesse contexto, mais grave que um acidente físico. Uma história vivida é significativa, deste ponto de vista. Joinville 12 conta como, no momento em que o exército do rei de Freiança, do qual ele fazia parte, foi devastado pela epidemia, às margens do Nilo, sendo ele próprio, convalescendo da doença, um dia assistia à missa de sua cama sob a tenda. Ora, eis que o padre que celebra é, de repente, atacado pela doença. Joinville pula de seu leito e corre para ampará-lo. Acabai vosso sacramento, diz, e continuando sua narrativa, e ele acabou de celebrar sua missa até o fim, e jamais celebrou outra. Ora, para todo mundo, atualmente, o gesto de Joinville parecia insensato, diante de um padre doente, nos apressaríamos em ir à procura de um médico, enquanto a preocupação maior de Joinville e do próprio padre, tanto quanto se pode deduzir da narrativa, foi de que ele acabasse o sacramento. Sob vários aspectos, a Inquisição foi a reação de defesa de uma sociedade para a qual, com razão ou sem ela, a preservação da fé pareceria tão importante como a da saúde física para a atualidade. É palpável que o que faz a diferença de uma é para a outra, isto é, diferença de critérios, de escala de valores, e é elementar em história começar a levá-los em conta, ou seja, respeitá-los, sem o que o historiador se transforme em juiz. Nada impede que a instituição da Inquisição seja para nós o traço mais chocante de toda a idade média 13. Seu estudo requereria toda uma biblioteca. Essa biblioteca já existe. O assunto suscitou um grande número de obras cujo conteúdo não atingiu ainda realmente o grande público 14. O termo Inquisição significa inquérito. No século XII, Abelardo XV proclama que a vida de pesquisador, do lógico, passa a ser Inquisição permanente e seu propósito não tem nada que possa lembrar a heresia ou evocar a repressão. A palavra toma um sentido jurídico quando, em 1184, o Papa Lúcio em XVI, em Verona, exorta os bispos a procurar com afim com os heréticos para avaliar a propagação do mal em suas dioceses. Mas isto não é mais do que uma recomendação precisa, referente ao exercício de um direito que sempre lhe for otorgado, o de excomungar o herético, ou seja, de o exterminar. Estes, os heréticos, existiam em grande número principalmente ao sul da Freiança e da Itália. Os mais numerosos, sabemos, são os que designavam a si próprios de Cataroi, os puros. Pode-se resumir a doutrina cátara dizendo que ela repousa sobre um dualismo absoluto. O universo imaterial é a obra de um Deus mau. Apenas as almas foram criadas um Deus bom, de onde se conclui que tudo o que tem de aprocriação é condenável. O casamento em particular, os mais puros adeptos da doutrina vêem no suicídio a perfeição suprema a 17. Na realidade, como todas as seitas e as de nossa é permitem compreender o fenômeno, esta se diversifica rapidamente. Logo se espalha pela Lombardia e nas regiões provençais e languedo-oceanas. O catarismo se torna uma religião em dois níveis. Há os perfeitos que observam a doutrina em todo o seu rigor, continência absoluta, interdição de guerrear e de prestar juramento, abstinência severa, enquanto que os outros, simples crentes, se conduzem normalmente, sendo que sua salvação eterna dependia da absolvição, o consolamento que deveriam receber de um perfeito, na hora da morte. Mais estranho que pareça, é o conde de Toulouse, Raimundo V, quem primeiro sonhou em combater militarmente os heréticos, que eram numerosos em seu domínio. Em uma carta ao Abade de Citor, faz a mais negra a descrição da extensão da heresia. O flagelo pútrido da heresia se espalhou a tal ponto que a maior parte dos que a seguem acreditam prestar homenagem a Deus. Aqueles que se destinaram aos sacerdócios são corrompidos pela peste da heresia. Os lugares sagrados, sempre venerados das igrejas, tornam-se negligenciados, caem em ruínas, nega-se o batismo, abomina-se a Eucaristia, despreza-se a penitência, recusa-se a criação do homem e a ressurreição da carne, anulam-se todos os sacramentos da igreja. Penoso que seja admiti-lo, vai-se até introduzir os dois princípios. De fato, como todas as heresias, a dos cátaros nega a encarnação, mas leva essa negação ao ponto de professar horror a cruz. Ora, quando a Raimundo V, de Toulouse, sucede a Raimundo V 18, seu filho, este considera os heréticos de outra maneira, numerosos são mesmo seus súditos que o acusam de favorecê-los. Quando, em 1208, o Papa lhe envia um emissário, Pierre de Castelnal XIX, ele o devolve com ameaças que encontram eco, porque o emissário é assassinado dois dias mais tarde. É então que o Papa Inocêncio I e XX vai pregar a cruzada exortando aos barões de Freyance e de outros lugares a pegarem armas contra o de Toulouse e os outros heréticos do Sul. Declara-se a luta, mas contrariamente ao que com frequência se diz e escreve, até esta data, tanto perfeitos como simples crentes, os heréticos não vivem de modo nenhum na clandestinidade. É as claras que circulam, que pregam, que se multiplicam. Coloque os encontros com aqueles que os tentam reconduzir à ortodoxia, em particular, com estes freades mendicantes a quem Domingos de Gusmão XXI chama a prédica da santa doutrina e a prática de uma pobreza integral e que se tornarão, em 1215, os freades pregadores. As reuniões para que lhe convida os heréticos, as discussões públicas, como as que ocorreram em Fangio, em pleno coração do Sul a obigência, e que se tornaram célebres, atestam que, apesar dos inquéritos episcopais, que haviam sido ordenados aqui e ali, os heréticos não sentiam nenhuma necessidade de se esconder, e sobretudo nas regiões do Fangedoc, onde gozavam de uma proteção eficaz parte dos senhores meridionais. Tudo muda, bem entendido, depois que a guerra é declarada. A mudança será mais sensível ainda quando for instaurada, uns 20 anos mais tarde, em 1231, a Inquisição Pontifical. É ao Papa Gregório X. 22 que devemos a iniciativa e não a São Domingos, como absurdamente se pretendeu 23. Este último morrerá há 10 anos quando Gregório IX projetou a instituição de um tribunal eclesiástico destinado especialmente à busca e julgamento dos hereges. A Associação dos Dominicanos Inquisição ocorreu porque o próprio Gregório IX confiou aos padres pregadores, muito populares, o encargo da Inquisição, logo que a instituiu em 1231. Mas, desde 1233, ele lhes acrescentou a principal das outras ordens mendicantes, a dos freiades menores. Os freianciscanos exerceram as funções inquisitoriais principalmente na Itália. Alguns também na freiança, como Etienne de Saint-Tibéry, que foi massacrada em Avignonette, no ano de 1242, junto com seu colega dominicano Guilherme Arnaldo 24. Apesar do que se crê, geralmente os habitantes do sul não são os únicos a serem arrasados, no século XIII, sob o peso da Inquisição. De fato, as ocorrências mais dramáticas, as que fizeram mais vítimas, desenrolaram-se na Borgogne e na Champagne, assim como ao norte da freiança, vítimas da atividade perigosa do demais célebre Robert Lee Borgle. Tratava-se de um velho herético convertido, de onde vem seu apelido 25. Entrou para a ordem dos pregadores depois de sua conversão. Foi promovido ao cargo de inquisidor em 1223 e, logo depois, em Charité Surloire, ordena execuções que provocam protestos de muitos arcebispos, não dos menos importantes, pois que entre eles estavam os de Remes, Sens e Borges. O Papa o suspende de seus poderes em 1234, mas os restitui no ano seguinte. Ele retoma, novamente, sua terrível tarefa e o estima a 150 os hereges que faz queimar durante uma insensata viagem a Chalon-sur-Marne, Cambrai, Perone, Doai, Lili. Depois, em 1239, foi a Monte Aimé que, segundo uma testemunha ocular, ao Bride Trois Fontaines, reuniu em uma grande fogueira as 183 vítimas, após uma diligência feita ocasião da Feira de Província 26. Robert Libogri foi, em seguida, certamente a partir de 1241, demitido de suas funções. Pode ser que tenha sido condenado à prisão perpétua, mas isto não está comprovado com exatidão. A Inquisição agiu também no Sul, às vezes, de modo enérgico, como em Carcassone, onde entre 1237 e 1244, o Inquisidor Ferreira foi apelidado de Martelo dos Hereges. Guilaume de Puylaurens 27, cujas indicações em geral são exatas, fala de 200 heréticos que foram queimados em Montsegur. Em 1244, após a capitulação do castelo onde estavam refugiados os assassinos dos Inquisidores de Avignonette, muitas dúvidas reinam acerca da fogueira de Montsegur, que suscitou em nossos dias uma vasta literatura, de qual não subsiste grande coisa de valor para a história, principalmente depois dos trabalhos de Ives Dossat 28. Outro lado, conhece-se bem a fogueira de Berlades 29, perto de Egin, onde, pouco antes de sua morte, em 1249, o conde de Toulouse, Raimundo V. 30, mandou queimar perto de 80 hereges. É inútil insistirmos aqui sobre os exageros a propósito da Inquisição nas obras de escritores imaginativos mas pouco respeitadores das fontes documentais. As penas aplicadas, em geral, são o emparedamento, isto é, a prisão, ou, com mais frequência ainda, a condenação a peregrinações ou o uso de uma cruz de fazenda pregada na roupa. Nos lugares onde os registros sobreviveram, comentou Louse, em 1245 a 46, constata-se que os inquisidores 31 pronunciam uma condenação à prisão numa relação de um para nove, aproximadamente, a do fogo, condenação à fogueira, de um para quinze, os outros acusados tendo sido libertados ou condenados a penas mais leves. Além disso, esta não é a questão. A reprovação que encontramos contra a Inquisição, a partir do século XVIII, constitui um desses progressos que o historiador não pode deixar de destacar, pois ela se eleva contra o próprio princípio dos julgamentos realizados em nome da fé. Esta nos aparece em sua essência, como devem lhe escapar a toda pressão, a toda coerção de ordem exterior e jurídica. De fato, para o crente, e a imensa maioria acreditava, durante a Idade Média, a Igreja está perfeitamente em seu direito quando exerce o poder de jurisdição, enquanto que guardiã da fé, esse direito lhe foi sempre reconhecido pelos que, pelo batismo, pertenciam à Igreja. Daí, exemplo, a aceitação geral de sanções tais como excomunhão ou interdição. Excomungar é colocar fora da comunidade de fiéis quem não se conforma com as regras instituídas pela Igreja enquanto sociedade, é um colocar fora do jogo, como se pratica em toda parte com quem trapaceia, quem trai, quem não aceita as regras de uma sociedade, de um clube, de um partido, de uma associação qualquer, a qual, anteriormente, pretendia pertencer. Na mesma linha das sanções eclesiásticas, a interdição condenava a uma espécie de excomunhão geral a um território inteiro, toda uma cidade, para levar obediência e seu responsável, senhor, rei, até abades, etc. Essa espécie de banimento da comunidade dos fiéis era o meio mais eficaz de obter o arrependimento do culpado, porque a interdição compreendia a suspensão de todas as cerimônias religiosas, os sinos deixavam de tocar, os ofícios religiosos não eram mais celebrados, o que tornava demais intolerável à vida das populações. No entanto, a guerra contra os hereges meridionais e a instituição da inquisição modificam de forma categórica as sanções eclesiásticas, no que implicam em recorrer à força, ao poder temporal, ao braço secular. Na igreja, era um fato inusitado, uma nova tendência que os canonistas dos séculos 14 e 15 procurarão justificar e colocar como regra do direito e que terá consequências graves no século 16. Os papas a que se devem a estas medidas são os que se encontram nos manuais de história como grandes papas da Idade Média, Inocêncio XIII e Gregório IX. São, um e outro, é importante notar, apegados ao direito romano. Sabe-se como o renascimento do direito romano e seu estudo, principalmente na Universidade de Bolonha, vão pouco a pouco se introduzir no direito da igreja, não de forma tão completa quanto farão na sociedade civil, logo em seguida, no século XVIII ou mais tarde ainda, mas, em realidade, de maneira profunda, sob esta influência, os decretastes, os que se ocupavam do direito canônico, encaminham-se para um pensamento autoritário, para a execução de uma soberania centralizada. 32. Ora, apesar da absoluta limpidez do Evangelho quanto à separação dos poderes, Inocêncio XIII e Gregório IX recorreram ao temporal para preservar o espiritual. Ou seja, ambos optaram pela facilidade, e jamais, talvez, ao longo da história, a solução fácil apresentou tão bem sua verdadeira expressão, não uma solução, mas uma porta aberta para novos e temíveis problemas. Certo não poderiam avaliar as consequências de suas decisões, ditadas pela impaciência, uma busca de eficácia imediata, perfeitamente contrária ao espírito do Evangelho, mas também mais sutil, essa tendência ao autoritarismo que o direito romano desenvolve inevitavelmente. Se um e outro foram, aliás, personalidades fortes, a sinceridade de seu zelo religioso não é menos indubitável. Inocêncio XIII é o que soube discernir, no meio de uma infinidade de tendências muito diferentes, o zelo autêntico de Domingos de Gusmão e de Freoncisco de Assis XXIII, pretendendo reconduzir a pobreza evangélica a uma igreja que dela tinha mais premente necessidade. Quanto a Gregório IX, não seria exagerado ver nele um verdadeiro campeão da liberdade de espírito, o ano de 1231, que é o da instituição da Inquisição, é também o da Bula Paris Saint-Héron, pela qual ele confirma e formula os privilégios da Universidade de Paris e assegura sua independência junto ao rei, e também aos bispos ou seus chanceleires. Em resumo, ele define e reconhece a liberdade de pesquisa filosófica e científica. Por fim, deste modo, há dois anos de perturbações e greves que opuseram os mestres e estudantes à Rainha Branca de Castelo e a seu jovem filho, Luís IX, obrigando-os a restabelecer integralmente os privilégios que subtraíam os universitários à própria justiça do rei. Ver-se é um exemplo patente das ambigüidades da história onde, contrariamente à imagem que com frequência nos é apresentada, é bem difícil distinguir os bons dos perversos. A própria instituição da Inquisição não deixava de apresentar um lado positivo no concreto da vida. Substituir o processo de acusação pelo de inquérito. Mas além de tudo, em um tempo onde o povo não está disposto a brincar com o herético, ela introduz a justiça regular. Porque, antes, era em muitos casos uma justiça leiga ou mesmo uma revolta popular que infligia aos heréticos os piores castigos. Basta para se convencer recordar que o rei Roberto, o predoso 34, em 1022, queimara, em Orleans, 14 hereges, clérigos e leigos. Outro lado, em diversas ocasiões os bispos precisaram intervir para subtrair as violências da multidão os que ela considerava heréticos. Pedro Abelardo tinha feito a experiência, pois ele mesmo, em suas sons, em 1121, foi acolhido com pedradas, uma multidão indignada. Alguns anos antes, hereges que o bispo da mesma cidade tinha condenado à prisão, dela foram retirados e conduzidos à fogueira mutinados que reprovavam no bispo sua freia queza sacerdotal. Em diversas ocasiões, atos de violência foram assim cometidos e sabe-se como, sob Filipe Augusto 35, oito cátaros foram queimados, em Trois, no ano 1200, enquanto, um pouco mais tarde, em 1209, o rei inflige o mesmo suplício a alguns discípulos de Amaury de Bea com acento grave em 36. No sul, em Saíngeles do Ugarde, o herege Pedro de Bruis 37, que havia queimado publicamente um crucifixo, viu-se vítima do mesmo suplício, uma turba furiosa. Era, talvez, inevitável que em qualquer momento fossem instituídos tribunais regulares, mas esses tribunais foram marcados uma dureza particular. Em razão do renascimento do direito romano, as constituições de Justiniano 38, realmente, mandavam condenar os hereges à morte. E é para fazê-lo reviver que Frederico em 39, tornado imperador da Alemanha, promulga, em 1224, novas constituições imperiais que, pela primeira vez, estipulam expressamente a da fogueira contra hereges empedernidos. Assim se vê que inquisição, no que ela tem de mais odioso, é freio de disposições tomadas. De início, um imperador em quem se pode encontrar o protótipo do monarca esclarecido, apesar de ter sido, ele próprio, um cético e logo excomungado. Resta notar que adotando-a de fogo, instituindo como procedimento legal o recurso ao braço secular para os relapsos 40, o Papa acentuava ainda o efeito da legislação imperial e reconhecia oficialmente os direitos do poder temporal na perseguição às heresias. Sempre sob a influência da legislação imperial, a tortura seria autorizada oficialmente, no começo do século XIII, traço desde que houvesse o aparecimento de provas. Ora, todo este aparelhamento de legislação contra a heresia não demoraria em ser dirigido pelo próprio poder temporal contra o poder espiritual do Papa. Sob Felipe, o Belo, as acusações contra Bonifácio VIII, contra Bernard Saissette 41, contra os templários, contra Guichard de Troes 42 apoiam-se neste poder reconhecido no rei para perseguir os hereges. Mais do que nunca, a confusão entre espiritual e temporal joga a favor deste último. Só precisamos recordar aqui as consequências mais graves. A inquisição do século XVI, a partir deste momento só nas mãos dos reis e imperadores, iria fazer um número de vítimas sem comparação com as do século XIII. Na Espanha, chegar-se à utilização da inquisição contra judeus ou mouros, o que equivalia a deturpar completo seus objetivos. Com efeito, ela era, pode-se dizer, para uso interno, destinada a detectar os heréticos, isto é, aqueles que, pertencendo à igreja, se voltavam contra ela. Foi assim que, no século XIII, Fernando II e 43, rei de Espanha, tinha recusado a inquisição, não havia herégeis em seu reino e ele mesmo se proclamava rei das três religiões, o que importa em toda uma outra perspectiva, diferença de de Carlos Vê 44 e de Felipe e 45. Pois bem, quando se falha em confusão entre o espiritual e o temporal, precisa-se prestar atenção a datas e a épocas. Quando, no século XII, se dá um benefício, posse de uma terra, a um padre ou a qualquer prelado, trata-se de assegurar sua vida material. Ser, naé, a terra a única fonte de riqueza. O próprio domínio pontifical não tem outro objetivo se não sustentar o bispo de Roma e seus conselheiros, os cardeais que o rodeiam. No decorrer do século XIII, sob influência do direito romano e em grande parte ocasião dos conflitos com o imperador, o pontífice se torna chefe de Estado. Esta evolução sempre nas intenções, senão nos fatos. Quando Bonifácio VIII junta uma terceira coroa a sua tiara, a que simboliza precisamente o poder temporal. Naé precedente, os que imaginam uma igreja monolítica, dispondo de um poder absoluto na pessoa do Papa, são radicalmente desmentidos pelos fatos. Recordemos que, nos séculos XII e XIII, os Papas tiveram que permanecer 122 anos fora de Roma, vivendo a situação de proscritos e de exilados, banidos partidos e revoltas que continuamente conturbaram a história de Roma. Em realidade, o caráter do próprio poder do papado, naé feudal, nunca foi mais bem expresso do que pelo concílio de Clermont, onde o banho em 46 decide aquela que se chama a primeira cruzada 47 em 1095. O Papa, que acaba de exortar os cristãos à reconquista dos lugares sagrados invadidos pelos turcos, é um fugitivo, banido de Roma. Quando abre o concílio, começa a excomungar o rei de Freiança, em cujos domínios se encontra, em desprezo às mais elementares precauções diplomáticas, impotente em seu próprio território. ele provoca nada menos que um movimento que permitirá à cristandade recuperar o que ela considera como seu feudo e o próprio lugar de sua peregrinação. As preocupações de um Bonifácio VIII, imbuído de poder autoritário semelhante ao de Filipe, o Belo, serão totalmente diferentes, quando adota a atitude de chefe de Estado. Neste instante, começa a verdadeira confusão entre poder espiritual e poder temporal. Os papas que tinham podido, graças à reforma gregoriana, se livrar do poder do imperador, vão cair sob o golpe do rei de Freiança, isto durante quase um século. Libertar-se-ão deles só o preço de um cisma que pesará sobre a igreja quase meio século. A confusão entre os poderes será consumada com a concordata de Bolonha que, na Freiança, colocará todas as nomeações de bispos e abades nas mãos do rei, do poder temporal. Mede-se mal, ainda hoje, a importância desses quatro séculos de igreja funcionária, porque os efeitos da concordata de 1516 se prolongarão na Freiança até a lei de separação em 1904. Quatrocentos anos de igreja do Estado, durante os quais todos os bispos, todos os abades de mosteiros foram nomeados pelo rei, em seguida chefes de Estado, fossem eles, como no caso de Július Ferri 48, anticlericais convictos. Quase no fim do nosso século XX é que a mentalidade geral encontra-se de fato libertada das formas intelectuais modeladas pela igreja do Estado. uma igreja centralizada, autoritária, com estruturas garantidas pelo poder temporal, as do Estado, qualquer que seja a sua forma. O resultado foi, no século XVII, a soberba fachada da religião com seus sermões que, num cenário de grande ópera, juntavam a corte e os nobres em volta do púlpito. A docilidade facilmente garantida dos prelados correspondia à libertinagem declarara, há muito tempo, entre eles, fossem arcebispos, como o de Reims, Maurício e Littelier 49, irmão de Louvois, que passeava, com grande pompa, suas amantes, das quais uma era sua própria sobrinha etc. Outro lado, diante do esplendor, das construções e das estruturas hierárquicas, agrava-se o desinteresse pela vida contemplativa, atestado pela ruína espiritual das Abadias 50. É inútil insistir, os inconvenientes profundos, inseparáveis, da Igreja do Estado manifestam-se até tempos muito próximos do nosso, em alguns países 51. Na história da Igreja de Freiança não precisou nada menos que a santidade ascética de reformas, como as do Carmelo ou a da Trapa, que passou a Igreja sob essas aparências magníficas e ridículas, assinando a concordata, o Papa estava reservando a si, é verdade, um direito de veto nas nomeações eclesiásticas, que ele jamais exerceu. Henrique V. 53 pôde nomear bispo um menino de seis meses e o próprio Maurício Littelier, de que falamos, ser abade com a idade de nove anos. Assim, o que durante todo o passado medieval, com exceção do interregno carolíngio, havia constituído um abuso, favoritismo, exceção, a saber, a nomeação de bispos e abades, favor do poder senhorial ou real, transformar-se-ia, no começo do século XVI, no direito. É curioso constatar que estes fatos tão evidentes, tão fáceis de verificar na história do Ocidente, são em geral ignorados, desconhecidos, guardados em silêncio ou inexatamente apreciados, principalmente pelo clero e pela imprensa católica. Para voltarmos em Inquisição 54, sua criação contribuiu, aos olhos do historiador, para fazer evoluir a igreja em geral o Ocidente rumo a esta forma fanática que assumirá a expressão religiosa no século XVI, precisamente ao tempo das guerras religiosas. A face da igreja se torna então monolítica, estatal, ligada a toda uma burocracia e uma mentalidade puramente ocidentais. Deixando de conhecer as perpétuas reformas que constituíram sua vida até então, viu realizar-se contra ela a reforma. Com efeito, para compreender basta comparar essa rigidez com os esforços feitos no século XII para conhecer e compreender as correntes não cristãs com as quais se defreontam. É suficiente lembrar Pedro, o venerável, Abade de Cluny, fazendo, desde 1141, traduzir o Talmud e o Corão, para compreender a diferença em relação à evangelização do século XVII e dos séculos seguintes, em que reprovamos, e com razão, o caráter estritamente ocidental. A igreja dos séculos V e VI soube aproximar-se dos bárbaros. Ela havia espalhado a instrução entre os bárbaros de forma tão diligente quanto entre os herdeiros da cultura antiga, enquanto que, ao evangelizar a América do Sul, negligenciaria essa instrução da qual dependia sua existência nestes países. Na clássica, onde a evangelização se processar, manter-se-á enfiudada no Ocidente, quer seja protestante ou católica a 55, é surpreendente pensar que no fim do século XIII havia na China uma cristandade próspera agrupando seis bispos à volta do arcebispo de Pequim. A submissão do papado ao poder temporal, as desordens do que semelhante situação causou inevitavelmente, mesmo que só favorecessem o apetite de riquezas e de honrarias, levaram, no século XIV, a um desinteresse quase completo a esta igreja do extremo oriente, cuja existência só será retomada muitos séculos mais tarde. Aí estão alguns fatos que seria conveniente ter presentes na memória quando se pronuncia julgamento sobre o que se convencionou chamar a Igreja da Idade Média. Far-me-ão notar, não resta dúvida, que aí está apenas um uso, entre muitos, deste índex acusador que, com tanta frequência e prazer, é utilizado, em nossa E, para denunciar o mal, o escândalo, a corrupção, a deformação etc. É notável que o mal se situe sempre diante de quem aponta o índex, o que personifica, ele próprio, o bem. É de se perguntar se as doutrinas maniquistas que suscitaram a Inquisição, e depois influenciaram alguns dos próprios inquisidores, não teriam impregnado a mentalidade até a atualidade de forma muito profunda. Haveria, é evidente, muitas outras coisas a dizer a este propósito. Penso nesta jovem amiga, cheia de ardor e militante do CFDT que me explicava, com muita convicção, que a igreja de hoje, afinal, compreendeu que servir ao próximo é servir a Deus, e que esta descoberta desnorteante na história do cristianismo iria modificar completo a vivência de base e até mesmo o comportamento global do meio cristão. Eu lhe perguntei como prestar contas a um espírito simples como o meu, das razões que haviam levado os cristãos da Idade Média a chamar a hospedagem de Deus ou casa de Deus não as igrejas, mas aos lugares onde se acolhiam e trocavam, gratuitamente, pobres, doentes, miseráveis e se isto nada tinha a ver com o que ela chamava de vivência relacional? Sua resposta excedeu a capacidade de um espírito simples. É provável, porque o dela não me lembro mais. Eu poderia lembrar-lhe também como os estatutos das ordens hospitaleiras prescreviam receber os doentes, quem quer que fosse onde um deviesse, como os senhores da casa, ou ainda evocar este direito de asilo que não seria, talvez, inútil fazer reviver, em larga escala, em uma área em que renasce também o espírito de vingança, pública e privada. Mas eu não estava certa de que minha jovem militante me escutaria até o HMI. Além disso, estava vagamente inquieta, me perguntando que julgamento ela não iria fazer e sobre a maneira como Joinville compreendia a vivência relacional. Em 1970, uma transmissão de televisão foi consagrada à Cruz Vermelha Internacional e às suas comissões de investigação nos campos de concentração. Seu representante foi interrogado diversos interlocutores, entre eles uma jornalista que lhe propôs a seguinte pergunta. Não podemos obrigar os países a aceitarem a comissão de investigação da Cruz Vermelha? E como o representante da instituição destacasse que as comissões de investigação não dispunham de nenhum meio para que suas observações fossem registradas, observadas ou sancionadas, que antes essas próprias comissões não dispunham de nenhum direito de visita formalmente admitido ou reconhecido todos, a mesma jornalista replicou, não se poderia banir das nações civilizadas as que recusam as comissões de investigação. Escutando este diálogo, com referência à história, poder-se-ia dizer que, em sua indignação, certo e compreensível, esta jornalista acabava de inventar sucessivamente a Inquisição, a excomunhão e interdição, porque elas aplicavam no domínio em que a concordância se faz o inânime, o da proteção aos prisioneiros e internados políticos. Mas não é nem necessário procurar comparações desse tipo, que é pode melhor do que a nossa compreender a Inquisição medieval, com a condição de transferir o delito de opinião do domínio religioso para o domínio político. É mesmo bastante surpreendente para o historiador constatar esta ascensão, invasora em todos os países, da severidade relativa aos delitos de opinião política. Todas as interdições, todos os castigos, todas as hecatombas parecem justificadas, em nossos tempos, para punir ou prevenir os desvios e erros quanto à linha política adotada pelos poderes em exercício. E na maior parte dos casos, não basta banir quem sucumbe à heresia política, importa convencer. Isso ocorre em as lavagens cerebrais e os internamentos intermináveis que esgotam no homem a capacidade de resistência interior. Quando se pensa no espantoso balanço, no desperdício insensato de vidas humanas, pior ainda que o das duas grandes guerras, pelos quais se consolidaram as revoluções sucessivas e o castigo dos delitos de opinião em nosso século XX, pode-se perguntar se neste domínio de delito de opinião a noção de progresso não se encontra aposta em xeque. Para o historiador do ano 3000, onde estará o fanatismo, onde a opressão do homem pelo homem, no século XIII ou no século XX, oito histórias, ideias e fantasias um adolescente, do gênero excitado, embora simpático, apresentou-se um dia em minha sessão, nos arquivos nacionais, querendo submeter a minha apreciação a uma monografia que havia feito sobre os mais famosos cátaros. Algumas páginas percorridas levarão-me a perguntar-lhe sobre sua formação quanto à história. Verificava-se que, na realidade, ele se havia utilizado muito pouco de fontes históricas autênticas. Isto lhe provocou um sobressalto indignado. Eu, compreenda, quando faço história, não é para saber se tal fato é exato ou não, procuro apenas aquilo que possa promover minhas ideias. Impunha-se uma resposta. Então, caro senhor, que faz história, volte-se para a política, para o romance, o cinema, o jornalismo. A história não tem interesse a não ser quando busca a verdade, ela deixa de se chamar história desde que seja outro o seu objetivo. Ele saiu decepcionado e, pareceu-me, muito irritado. Pelo menos havia, no que lhe dizia a respeito, reações sinceras. O que não é tão comum. A Idade Média oferece a todos aqueles para quem a história não é mais do que um pretexto, um campo de escolha, um período que o grande público desconhece, com alguns nomes que se sobressaem. Carlos Magno, Joana Dark, a Inquisição, os cátaros, a Canção de Rolande, os trovadores, os templários, Abelardo, o Graal, feudal que rima com brutal, e os servos ocupados em fazer calar as rãs. Esta é, mais ou menos, a bagagem média ensinada pelos manuais da quinta série ou do ensino fundamental. Quando se deseja dar força, complete-se com o segredo dos templários e o tesouro dos cátaros ou, inversamente, com o tesouro dos cátaros e o segredo dos templários. Este meio, e de forma grandiosa, pode-se promover ideias, como queria meu jovem interlocutor. Faz-se isto, geralmente, com uma naturalidade que nos surpreenderá sempre, a nós outros, pobres empreiteiros que somos. Para quem a história é o estudo paciente de documentos, às vezes bastante áridos, mas sempre concretos, traços de acontecimentos vividos pessoas vivas, pouco preocupadas de se condicionar a teorias pré-fabricadas, ou a obedecer a estatísticas determinadas. É, provavelmente, um dos erros capitais de nosso tempo. Acreditar que a história se faz em nossos pequenos cérebros, que pode ser construída conforme for preciso. A atitude deste escritor era bem típica, e ele, numa discussão sobre a origem de Cristóvão Colombo I, dizia a historiadora Mariana Emanlotti II, sua tese é talvez a certa, mas deixa as pessoas à liberdade de pensamento. Poderíamos, sem dúvida, embaraçar este senhor perguntando-lhe que horas eram. Teria respondido, vinte e trinta, ou poderíamos retrucar, deixe-me a liberdade de pensar, insisto em que seja três horas da madrugada? Impossível negar de modo mais ingênuo ou com menos pudor a história. A liberdade de pensamento que ela exige e necessita como toda pesquisa científica, não pode ser confundida de forma alguma com fantasias intelectuais de um indivíduo ditada suas opções políticas, opiniões pessoais, impulsos momentâneos ou mais simplesmente pelo desejo de escrever um volume de grande tiragem. A história tem seu campo. Ela deixa de existir quando não for procura de verdade, fundamentada em documentos autênticos. Ela se evapora literalmente, ou melhor, ela nada mais é do que freial de mistificação. É, aqui, a ocasião de citar a belíssima definição de história de Henri Renei Mahou. 3, homem de ciência, o historiador, encontra-se, como nomeado seus irmãos, os homens, para conquistar a verdade. 4, poderão a mim objetar com os grandes sucessos da literatura histórica. Quando um Shakespeare 5 recria Henrique V6, ele o faz respeitando a veracidade do personagem, tal como a história nos revela. Muito mais discutível um Walter Scott 7, impondo uma imagem de Luiz 11 que nada tem a ver com Luiz 11 da história, mesmo que esta seja a imagem encontrada até nos livros escolares. Enfim, o que se vê todos os dias, tomar emprestado nomes de personagens históricos para vender produções que nada tem a ver com as obras de Shakespeare ou mesmo Walter Scott, nada mais é que lamentável contra a fação destinada a abusar do bom povo que se despreza. Jogando com o gosto pela história que o público manifesta cada vez mais, adotam-se, apressadamente, alguns nomes já conhecidos, alguns temas que sabemos ter ressonância política, mediante os quais cria-se, enfeitando o assunto com algum mini-escândalo, segundo os procedimentos jornalísticos de efeito certo, uma obra histórica, ou até mesmo uma coleção muito vendável. É muito fácil, na realidade, manipular a história, consciente ou inconscientemente, para uso de um público que desconhece. Tem-se sempre, ou quase sempre, o testemunho na televisão. Quando os acontecimentos apresentados são suficientemente recentes para que sua deformação no vídeo possa ser retificada, há apenas um mal de pequenas proporções. Mas que um autor se lance à questão obigência, exemplo, quantos estão à altura de protestar? Ele pode, despreocupadamente, fazer São Domingos viver uns 20 anos mais, confundir tal personagem com tal outro e compor um tecido de erros que deixe o especialista tônito. Este não terá outro recurso a não ser uma crítica tardia e confidencial em alguma revista de erudição. A Idade Média é matéria privilegiada, pode-se dizer o que se quiser, com a quase certeza de não ser desmentido. Também a vida do medievalista poderia consumir-se na correção de erros, porque quase sempre os fatos, os textos da E, desmentem as lendas acumuladas desde o século XVI e espalhadas, principalmente, desde o século XIX. É bem raro que se aborde um assunto sem ter antes que retificar as fabulações que ele suscitou. Para me ater a um exemplo bastante característico, ainda que tirado da história recente e não da Idade Média, tivemos uma experiência, não há muito tempo, em condições que poderíamos considerar como exemplares. Um roteirista se apresentou nos arquivos nacionais procurando documentação referente ao atentado de Damiense IX contra Luís XV. Esse roteirista tinha, desde o começo, pedido para ver o registro do parlamento cujas páginas tinham sido arrancadas. Com efeito, todos os historiadores, desde Michelet X, mais exatamente, desde Ravesson XI, que lhe precedera, contaram que as páginas contendo as deliberações do parlamento sobre o caso Damiense haviam sido arrancadas. Ora, à vista do registro autêntico, pudéramos constatar que estava intacto, que as páginas se seguiam na paginação primitiva, de forma correta, e que as deliberações estavam mencionadas ao correr da vírgula sem adições nem subtrações perceptíveis. Michelet escrevera também que das provas à disposição da justiça, neste processo não restava senão um pobre farrapo vermelho, a camisa de Damiense, de fato, o gabinete das peças à disposição dos processos de Estado, nos arquivos nacionais, guarda inteira, embora bastante comida pelas traças, a roupa de Damiense, simples para é, mas que, de pura lã, admiravelmente tecida, cuidadosamente costurada e ornamentada, seria, para nossa é, verdadeira obra-prima de um grande alfaiate, com colete, jabote 12, uma luva etc. O erro de fato é com facilidade decifreiável, provém de um primeiro historiador que se tornou o eco dos tagarelas da corte, segundo os quais o atentado de Damiense teria sido, diríamos nós, teleguiado altos personagens que teriam querido subtrair seus nomes às deliberações, simples fábula, sem consistência, que é desmentida pelo estado dos registros, como das minutas, o todo, ainda uma vez, absolutamente completo, sem a menor lacuna. Ora, Micheletti, quando fez a última parte de sua história de freianse, isto é, o período monárquico até a Revolução, estava afastado dos arquivos nacionais há cerca de 20 anos, quase, o príncipe presidente lhe havia retirado o posto que ocupava a causa de sua recusa. Em lhe prestar juramento, em 1852, portanto, ele compôs o capítulo referente a Damiense baseado em vagas lembranças pessoais, é o pobre Farrapo Vermelho, e em um historiador mais antigo, acaso, mal escolhido. Esta não foi a única ocasião que permite constatar, na última parte de sua obra, uma informação de qualidade muito inferior à da primeira, escrita antes dos acontecimentos de 1848 a 1852. Com relação ao atentado de Damiense, resta a necessidade de, com os documentos na mão, corrigir a inexatidão inicial que falseia toda a história do processo deste infeliz, um meio louco, vítima de um processo penal tornado uma crueldade inimaginável nos séculos 17 e 18. História típica, erro fácil de retificar porque se trata de uma história relativamente recente. Com relação à Idade Média, os erros do mesmo gênero são muitos, são provenientes, com frequência, da negligência em recorrer às fontes. Lembrarei aqui um exemplo revelador, e que desta vez nos transporta à plenidade média. Todos os que, em nossa é, visitaram o rocamador, terão ouvido falar de um santo amador, que não seria outro senão o Zaqueu, o publicano do Evangelho, convertido Cristo e que, tendo vindo evangelizar os gauleses, teria morrido como eremita nestas montanhas, as quais ele teria dado seu nome, de onde rocamador, precisando estudar, para um congresso, o livro e diz Miracles de Notre Dame de rocamador, do qual possuímos o manuscrito original do século XII, pude constatar que não havia em parte alguma alusão a Zaqueu, nem a um santo amador qualquer, todos os milagres narrados sendo atribuídos expressamente ao Cristo, intercessão da Virgem, de um estudo mais atento, nota-se que além da data do século XV, ela não é expressamente contada senão uma obra edificante, aparecida em 1633, enfim, ela só é admitida na liturgia volta de 1850, em pleno século XIX, poder-se ia contar as centenas histórias deste gênero, remontar as fontes, mas não a qualquer fonte, porque a confusão é freia e quente em demasia, entre fontes literárias e fontes históricas, é evidente que quando se toma em primeiro grau, ao pé da letra, o teor das canções de gesto ou dos romances de cavalaria, e se deseja fazer de seus personagens tipos de vida cotidiana, a humanidade que se descreve povoase de monstros, de grandes crimes, de aberrações, o simples bom senso, parece, deveria bastar para retificar erros deste gênero, isto não é nada, vimos comentaristas, na freiança, principalmente, obstinados em tomarem uma acepção literal obras de pura fantasmagoria, tudo o que se pode pedir a uma obra literária que seja eco de uma mentalidade, não a descrição de uma realidade, ainda menos sua descrição exata, o século 19 viu a eclosão de um novo gênero com o romance naturalista, também enganar-nos completamente se tomássemos o Pai Gorioti ou Lucien de Rubem pré 13 personagens históricos, todavia, é o que se faz a propósito de Raul de Cambrai 14, exemplo, e, no entanto, a epopeia, como romance de cavalaria, é radicalmente diferente, em sua própria essência, do romance naturalista, o autor não se preocupa em copiar a realidade mais do que o escultor que dá forma aos personagens de um capitão românico, a despeito disto, de Raul de Cambrai se tirou o protótipo do senhor ladrão devastador, injusto e cruel, seria mais indicado procurar através das crônicas, e muito mais ainda através dos documentos dos cartulares 15 ou outros do mesmo gênero, mas é mais fácil tecer eternamente sobre o mesmo esquema já pronto do que estudar as doações, os contratos, as atas de venda e troca etc, aí se encontra, em realidade, a história, não a literatura, quer dizer que resta um esforço imenso no plano histórico, isto é, científico, para conhecer um milênio de nossa história, evitando de se referir a um vago folclore alimentado pelas sempiternas crônicas, baseadas em simples estudos anteriores, que remontam ao século XVIII ou XIX e forçosamente incompletos ou de interpretação inexata, basta lembrar o personagem de Abelardo, do qual se fez um descrente, um cético, perdido em um século de ignorância e embrutecimento, fazer passar um cético pensador cujos esforços de pensamento foram todos dedicados a estabelecer o dogma da trindade divina, o teólogo que abriu o caminho ao próprio Tomás de Aquino XVI, é esse bastante paradoxal, e, no entanto, é o que se lê na maioria das obras de vulgarização, a única de suas obras que foi traduzida a famosa e admirável letra Unami, bem como sua correspondência com Heloísa XVII. Sua obra filosófica continua quase que completa e ignorada, a não ser pelos especialistas que a leram no texto latino. Aconteceu a mim, pessoalmente, uma curiosa desventura, orientei, dentre muitas outras, a história de Abelardo em uma coleção em que se tem norma, excelente em si, colocar notas nas margens para esclarecer os termos difíceis. Essas notas eram redigidas um professor assistente de História XVIII. Ora, qual não foi minha surpresa ao constatar as liberdades que ele tomara com os textos originais de Abelardo, principalmente com Siquetnon, obra que entre todas pôde fazê-lo passar cético. O professor havia colocado comentários tirados de livros comuns. O resultado era demais surpreendente, é o menos que se pode dizer, para qualquer um que se tivesse dado ao trabalho de ler Siquetnon do princípio ao fim, tivesse ele lido o admirável prólogo, que indica a intenção de todo o resto da obra. E seus comentários teriam sido totalmente outros. É assim que a imagem de Abelardo, tal qual aparece em seus escritos, difere a tal ponto da que fabricaram e divulgaram os historiadores dos séculos XVIII e XIX, que os leitores cultos acreditam estar em erro quando os enviamos aos textos autênticos. Sem dúvida, o exemplo mais surpreendente é o de São Luís, o menos conhecido dos reis de Freiança. É extraordinário pensar que o catálogo completo dos atos de São Luís XIX não foi ainda levantado, embora tenham sido feitos os levantamentos dos reis que o precederam e o sucederam. Talvez o número exagerado de documentos que subsistem de um reinado que durou mais de 400 anos de nossa história tenha desencorajado os eruditos. É evidente que semelhante trabalho necessita de uma equipe, ou os documentaristas, que são muitíssimo bem informados para o estudo de documentos históricos, são muito pouco inclinados ao trabalho de equipe. Só conhecemos, portanto, São Luís através de cronistas, muito bem informados e dotados, às vezes, de imenso talento, como Joinville, que nos permitem sentir sua personalidade, mas continuamos a ignorar ou a não conhecer, a não ser aproximação, sua verdadeira obra, os atos de sua vida pública e privada. Só temos de seu reinado um conhecimento de segunda mão, pode-se dizer. E, para sublinhar as lacunas de nossa informação, assinalamos que a própria obra de Joinville não foi ainda objeto de uma edição crítica, sem deixar de ser editada e reeditada. Ela não o é, se não de acordo com a velha edição de Nataliz de UL20, que não é uma edição que responde às exigências atuais de restauração de um texto, segundo os manuscritos existentes. Assim, nosso conhecimento do reinado de São Luís não ultrapassou o nível da síntese histórica, sobre a qual continuamos a nos apoiar. A obra de Lina de Tilemonte XXI, composta no século XVII, mas apenas editada no século passado, Jules de Gauli XXII para a Sociedade de História de Freiança, enquanto que a crônica mais válida em relação a São Luís não recebeu sequer a atenção que merece. Outro exemplo, em um terreno muito diferente, é assinalado numa tese recente XXIII. Sabemos que da obra de Etienne Langton XXIV apenas a centésima parte foi publicada, exatamente, um sermão em cerca de trezentos, chegados até nós, um comentário bíblico, embora ele tenha feito o comentário de todos os livros da Bíblia, e um só coaestio, entre setenta. O grande público ignora até o nome de Etienne Langton, mas para perceber esta lacuna é preciso saber que todos os que citaram tal ou qual passagem da Bíblia, desde o século XIII até hoje, com sua referência, devem alguma coisa aos trabalhos deste personagem, que fixou, até o momento presente, a capitulação da Bíblia, sua divisão em capítulos, versículos, que até a Bíblia judaica adotou. Basta dizer, para afirmar sua importância, que depois de sua passagem pela Universidade de Paris, foi arcebispo de Canterbury e desempenhou o papel decisivo na redação da Magna Carta, em 1215. Não faltará trabalho às futuras gerações de historiadores da Idade Média, é certo, mas para fazê-lo bem, será necessária alguma coragem, e também alguma independência de espírito. Com muita frequência, recebemos confidências de pessoas que fazem o curso de agregação, para saber o que pensamos a esse respeito. Os que desejavam fazer monografias para mestrado de História da Idade Média eram, com raras exceções, desencorajados pelos professores e futuros juízes das teses a que se propunham. Não que se deva supor, com relação aos professores, intenções pérfidas, simplesmente, e isto é o mais grave, não tinham competência necessária e muito menos curiosidade. Se bem que chegamos a este paradoxo, aqueles têm todas as espécies de dificuldades para encontrar temas de teses ou de monografias de mestrado porque os assuntos já foram estudados e esmiçados, enquanto os outros, os que gostariam de se orientar para o estudo de nossa própria história, em que enormes lacunas, verdadeiros abismos, restam a esclarecer, delas se encontram afastados. É assim em todos os assuntos, não apenas na história propriamente dita, a das pessoas e dos acontecimentos, mas também na história da filosofia, das ideias, na história social, a dos grupos humanos, na história dos costumes, na do direito. O resultado é este vazio quase absoluto que se encontra em relação a certos tópicos nas obras de referência, enciclopédias, histórias universais, etc., em que o período medieval é tratado em algumas páginas, mil anos passados com rapidez, numa total desproporção com todos os outros períodos, incluindo a antiguidade. Quaisquer que sejam os assuntos abordados, passa-se despreocupadamente sobre estes mil anos. Bem característica foi a atitude do filósofo que, professando, com freio enqueza, seu desprezo pelos sorbonenses, pela universidade, etc., adotava, com raro espírito de docilidade, o dogma mais absoluto da Sorbonne no assunto, pois tratava estes mil anos em cinco ou seis páginas, em uma história da filosofia. Para Sorbonne, entre Plotino XXIII e Descartes, não há nada, comentava, diante de mim, um jovem professor destes, é óbvio que, persuadido de que alguma coisa em realidade acontecera no domínio do pensamento entre Plotino e Descartes, gostaria, ele próprio, de se interessar pelo assunto. Esta é uma posição científica? Será mesmo, simplesmente, uma posição inteligente? Não deixaremos, bem entendido, de opor algumas objeções. Podem-se citar grandes nomes, revistas de erudição, centros de estudo medievais como o de Poitiers, muitos congressos, palestras e mesmo alguns cursos de universidade como o curso de iconografia medieval em mans. Tudo isto existe, mas não confirma a regra. A regra é o estudante de literatura fazer uma tese sobre Proust e o estudante de história aceitar o interesse tudo que não seja do período medieval. Pelo menos era assim até é bem recente. Sente-se atualmente crescer um interesse que, apesar de tudo, é capaz de forçar até as portas da universidade. Os modernos meios de exploração de documentos poderiam permitir renovar e ampliar seu estudo. A informática começa a penetrar nos arquivos. ela é chamada a prestar imensos serviços. Sem dúvida, ela será aplicada, em primeiro lugar, às épocas posteriores, porque é muito raro que se possua um número de documentos bem identificados e completos para que seja aproveitoso tratá-los pela informática no que concerne ao período feudal. Algumas séries, no entanto, se prestariam a esse tipo de processo. Pensemos, exemplo, nos inquéritos de São Luís e em tudo o que poderiam nos revelar sobre a vida social da E. Para período posterior, os registros paroquiais foram objeto de um despojamento que, aliás, em se acreditando em certos especialistas, não esgotaram o assunto porque, no estabelecimento dos programas de estudo, esqueceram-se dos padrinhos e das madrinhas, cujo papel foi tão importante no passado. Quer dizer que os meios mais aperfeiçoados que sejam, não dão seu rendimento total em história como em outros casos, senão quando conduzidos e utilizados pesquisadores já devidamente qualificados. O que poderia ser prodigiosamente desenvolvido, e não é ainda, a não ser em estado embrionário, e a utilização dos meios de reprodução para um melhor conhecimento de nosso passado. Em particular, a reprodução de miniaturas de manuscritos. A IE fonte quase inesgotável e inexplorada com relação ao que se poderia fazer. A imagem, o conhecimento que temos da Idade Média pela arquitetura, esculturas, fitrais, afrénsicos, tapeçarias, a documentação ao ar livre, não representa a centésima parte do que poderia nos ensinar as reproduções das miniaturas 26 de manuscritos se ela fosse orientada de forma sistemática e se houvesse pleno uso dos meios de reprodução a cores de que se dispõe hoje em dia. É mesmo surpreendente que nem do audiovisual nada tenha ainda sido realizado numa escala apropriada às necessidades. Uma lacuna profunda subsistirá em nosso conhecimento da Idade Média enquanto não for completado o esforço necessário nesta área. Ora, contentemo-nos com figuras mais ou menos as mesmas de sempre enquanto a ilustração de manuscritos incrivelmente rica permaneceu estável e representa um imenso contexto que interessa não apenas a história da arte propriamente dita mas a toda vida social econômica etc. Só a Inglaterra fez um esforço. O British Museum oferece a curiosidade dos visitantes uma exposição permanente de cerca de 200 manuscritos e, aos interessados, condições de preço e execução próprias para encorajar as reproduções. Outro lado, coleções privadas de fotografias como o Gortau ou o de Institute permitem a um público numeroso tomar conhecimento do que, na freiança, pode considerar-se como um tesouro praticamente inexplorado, indispensável ao conhecimento da Idade Média e, paradoxalmente, menos acessível que o resultado das escavações arqueológicas, que não demoram, em geral, a vir enriquecer os museus. Em 1969, pouco depois dos primeiros passos sobre a Lua, quando a televisão interrogava um grupo de crianças a respeito das razões do progresso técnico da humanidade, um garotinho respondeu, é porque depois de Idade Média as pessoas refletiram. Ele poderia ter oito ou nove anos, mas já sabia que durante a Idade Média as pessoas não refletiam. Já disse, mas insisto, este desconhecimento não é apanágio dos jovens. Desculpável, certamente, porque repetem o que lhes ensinamos. Lembro-me da entrevista que tive com um jornalista de televisão católica. Era a propósito do processo de Joana Dark. Quem me interrogava perguntou-me como eram conhecidas as atas do processo e eu lhe expliquei que possuíamos o autêntico, o levantamento das perguntas feitas pelo tribunal e as respostas dadas pela acusada. Levantamento esse feito pelos notários como em toda ação jurídica da E. Mas, então, se escrevia tudo. Sim, tudo. Isto deve formar um volume muito grande. Sim, muito grande. Eu tinha a impressão de conversar com um analfabeto. Para publicá-lo houve pessoas que a tudo recopiaram. Sim, tudo. e eu o sentia mergulhado numa estupefação tão grande que insistir teria sido indelicado. Ele murmurou para si mesmo. Custa-me crer que estas pessoas pudessem fazer as coisas com tanto cuidado. Estas pessoas com tanto cuidado. Foi minha vez de me espantar. Este jornalista nunca teria visto uma bobada gótica. Ele não haveria se questionado que para mantê-la há quase um milênio, a cerca de 40 metros de altura, não seria necessário que se a tivesse feito com cuidado. Ele me lembrava outro interlocutor que, sempre a respeito de Joana Dark, me dizia, com superioridade, pense bem, se os documentos desta existem ainda, devem estar em tal estado que não se pode ler absolutamente nada. É certo que, para convencer este último, bastava convidá-lo a viver alguns quilômetros de galerias dos arquivos nacionais. Teria logo verificado que o pergaminho e o papel de trapo são sobre a maneira mais resistentes que nosso papel de jornal. Pouco importa. O que está em discussão é esta visão infantil de uma parte da história da humanidade 27. Haveria um primeiro progresso decisivo a fazer com respeito à idade média. Seria aceitar que estas pessoas tenham sido pessoas como nós. Uma humanidade como a nossa. Aliás, nem melhor, nem pior, mas diante da qual não basta fazer um gesto de desprezo ou um sorriso condescendente. Pode-se estudá-la, serenamente, como a qualquer outra. Isto implicaria, é evidente, em renunciar ao termo idade média, pelo menos, para designar o período deste milênio que separa a antiguidade do renascimento. Admitindo-se que muitas coisas podem acontecer em um período de mil anos ou mais, isto deveria acarretar, na medida em que se acredita nas classificações, uma nomenclatura um pouco diferenciada. Além disto, muitos eruditos já adotaram e não há razão para que o saber comum mantenha tal atraso com relação a erudição, em uma em que processos consideráveis foram realizados, precisamente na velocidade da difusão. Poder-se-ia, assim, falar de um período freianco, onde começa o que chamamos de alta idade média, designando os quase trezentos anos que vão da queda do Império Romano. Até o advento da linhagem carolíngia, em meados do século VIII, limitar-se-ia, assim, uma primeira fase, que tanto quanto as que a precederam ou seguiram merece ser lembrada. Ela representa, quando se procura uma equivalência, a um período igual ao que decorreu do aparecimento de Henrique IV à Guerra de 1914. Uma segunda parte poderia ser o período imperial, e livre realizar-se a unidade da Europa, o que não oferece o mínimo interesse em nosso século XX. Cobre um período de duzentos anos, mais ou menos, ou seja, da morte de Luís XV e aos tempos atuais. Desde a metade do século X e até o fim do século XIII, é a Idade Feudal, que, ela sim, constitui uma unidade, na freiança principalmente, com traços comuns e bem marcados que caracterizam os quase três séculos e meio, ou seja, o mesmo lapso de tempo que separa Joana d'Arc da Revolução Francesa. Finalmente, poderíamos reservar o termo Idade Média aos dois últimos séculos e a Revolução Soviética, trata-se, então, de um período de transição, entre feudalidade e monarquia, do ponto de vista político, com suas violentas mudanças sociais, econômicas e até artísticas. É de ressaltar que para este último período, e só para ele, seriam justificadas as visões sumárias que fazem da Idade Média uma é de guerras, de fomes, de epidemias. É precisamente para acertar estas grosseiras cronologias que havíamos apresentado, ao longo de uma palestra a estudantes de história, a silhueta do homem de 1250 a qual havíamos oposto a do homem de 1350. É confreonto fecundo entre dois mundos cujas diferenças parecem radicais. Em 1350, o homem, na Europa, acaba de ser sacudido pelo mais violento cataclisma que conheceu, a peste bubone com a peste negra, que apareceu, como sabemos, em 1347 a 134.828 e atacou não menos que um em cada três homens. Ainda que a estimativa esteja abaixo da verdade sempre que se pôde utilizar números exatos. Basta lembrar que em Marcélia, exemplo, os conventos de freades pregadores e freades minores ficaram inteiramente despovoados, que algumas aldeias do campo foram riscadas do mapa. Na Freiança, o flagelo sucede a Batalha de Cresce, que matou em 1346, segundo a expressão da E, a flor da cavalaria freancesa. Quer dizer que as famílias nobres, pelo menos as do norte da Freiança, ficaram, na grande maioria, sem seus chefes. Mas ainda, um elemento novo acabava de transformar as condições da guerra, a pólvora para canhão, que faz seu aparecimento nos campos de batalha nesta primeira metade do século XIV. Mesmo que, nas condições em que foi empregada, tenha feito mais medo do que mal, seu emprego inverteu a proporção entre os meios de defesa e os meios de ataque, até então mais freiacos. estes vão tornar-se os mais fortes. E é toda uma mentalidade que oscila, se antes tratava-se, principalmente, de fazer prisioneiros. Então procura-se matar o adversário. Durante algum tempo ainda se prestará atenção aos meios de defesa. É a razão pela qual, nesse século XIV, veremos aparecer o cavaleiro encoraçado de ferro, enquanto em 1250 o guerreiro, que se sentia ao abrigo dos muros das fortalezas e não tinha que se defender das armas de fogo, se contentava com sua cota de malhas, com seu capacete e suas perneiras. Em 1350, o próprio homem se transforma em uma fortaleza ambulante, e também cada vez mais estorvada em seus movimentos. Se consagra, antes de tudo, aos meios de ataque. Estes não cessarão mais de se aperfeiçoar até o momento das grandes hecatombas com câmaras de gás e bomba atômica. Estudos recentes mostram, aliás, como até as condições climáticas se modificaram no começo do século XIV e que a um período de clima quente sucedeu um período mais freio e muito mais chuvoso, e a este fator que se deve, sem dúvida, à grande fome que atingiu toda a Europa. Poderíamos compará-lo ao que, durante os anos de 1974 a 1975, assolou o Sahel 29, não quanto a seus efeitos, mas quanto às suas causas. Uma outra mudança, mais sutil e provavelmente mais radical, vem do progresso, na medida de tempo. É no começo do século XIV que aparece o relógio mecânico 30. Até então os ritmos das estações, os biológicos, a sucessão dos dias e das noites, marcados pelas festas litúrgicas, formavam, para a vida cotidiana, uma trama que não tinha nada de rigorosa, e apresentava contrastes muito diferenciados. Assim, o simples fato de que se jejuava 20 dias antes do Natal, 40 antes da Páscoa e que, com frequência, os festins adquiriam todo o seu sentido, espiritual e material, pressupunha alternativas, que rompiam toda a monotonia. Acrescente-se ao fato que se todo o progresso científico deve alguma coisa, mais ou menos, a divisão de tempo devido ao relógio mecânico e a seus derivados, este, em troca, criou uma ruptura de mentalidade que exerceu seu efeito sobre o homem do século XIV, com relação ao do século XIII, absolutamente como em nós e as possibilidades de medida de tempo, cada vez mais exatas e rigorosas, exerceram também seu efeito sobre a cadência do trabalho e sobre as competições esportivas. Poderíamos prosseguir assim, mas estes poucos traços bastam para destacar os contrastes que existem de uma a outra e que tornam impossível as generalizações, as quais estamos habituados pelas lacunas de nossa formação histórica. Assim, guerras, fomes, epidemias caracterizam bem esta Idade Média, a dos séculos XIV e XV. Sobretudo na Friança, nosso país atravessava então uma das mais terríveis épocas de sua história, ainda que as guerras tenham sido esporádicas. A famosa Guerra dos Cem Anos, entre 1340 e 1453, compreende, aproximadamente, uns 60 anos de hostilidades declaradas, atingindo só uma parte muito restrita do território. Os desastres permanentes foram causados pelos mercenários, homens de guerra engajados de dinheiro, que achavam cômodo viver no país, e cuja presença, em consequência, era temível para as populações, em tempo de paz como em tempo de guerra. Para apreciar melhor a situação, e com um certo retrocesso, é preciso nos lembrarmos que, em 1958, o exército Frião se estiver ativo, segundo o eufemismo em uso, durante 52 anos. Desde o começo do século, ora, o exército moderno é composto de forças vivas da nação inteira, ao contrário do que se passava na Idade Média, cujos soldados eram voluntários. Tudo isto não significa, evidentemente, que a Idade Feudal foi isenta das misérias que tem, em todos os tempos, afligida a humanidade, mas comparemos em pensamento. Exemplo, a sorte de Paris, que não conheceu o cerco entre o dos normandos, em 885 a 887, e as agitações do meio do século XIV, sob Etienne e Marcel 31, mais de 400 anos se escoaram sem que a cidade tenha sido tocada pelas guerras ou desordens interiores. Quando se põe em paralelo o que aconteceu em Paris de 1789 e até hoje, é inútil insistir no balanço das revoluções sucessivas, dos cercos e ocupações estrangeiros. Sem esquecer a cólera do século XIX e a gripe espanhola do século XX. Nossa geração se encontra na encruzilhada de duas concepções do mundo, aquela em que fomos criados e que se herdou dos três ou quatro séculos precedentes. No centro de tudo coloca-se o homo academicus, animado pelo pensamento racional e pela lógica aristotélica, julgando de acordo com o direito romano e não admitindo, com relação à estética, se não a da antiguidade clássica greco-latina, e tudo isso no interior de um universo de três dimensões do qual ainda no século passado um Bertelotti 32 podia acreditar que muito em breve seríamos capazes de definir inteiramente os limites e os componentes. Acontece que os progressos científicos, determinados pelos sábios contemporâneos de Bertelotti, levaram a uma explosão desta visão, sem irmos até nos referir às descobertas científicas de hoje. Quer se trate de relatividade, de mecânica ondulatória, de noção de espaço-tempo, ou mesmo dos meios de exploração, que ultrapassaram tudo o que se podia prever há apenas cem anos. Basta constatar em volta de nós a anulação do que se pode chamar a visão clássica do universo. Essa visão clássica, a de que podemos, em resumo, dizer que nos vem de Aristóteles, através de São Tomás de Aquino e de Descartes, nós a vimos na cernidade média. Foi no século XIII e que a lógica aristotélica encontra-se, não sem esforço, adaptada pela filosofia cristã. É, na mesma é, que se elabora um sistema, entrevisto a Belardo, mas levado a termo um século e meio mais tarde, Tomás de Aquino e seu mestre, Alberto, o grande 34. E ainda um puro erro de ética haverá em um sistema de pensamento dominando o século XIII. Ao contrário, ele provou na efeito de um corpo estranho que se tentou expulsar. Só muito mais tarde foi que o pensamento tomista foi plenamente adotado, no momento em que ele se formulava, estava longe de se impor. Recordemos que, neste mesmo século XIII, um Roberto Grosset este 35 baseia no estudo da luz não só toda uma estética, mas uma ordem de conhecimento. E que dizer destes pensadores do século precedente, o XII, que animaram a escola de São Vítor em Paris, sem experimentar a necessidade de se apoiar em Platão ou em Aristóteles, não ignorando, no entanto, nenhum nem outro pelo menos em parte. Um Hugo de São Vítor 36 coloca na base de toda a contemplação a da beleza do universo. Assinala como o primeiro elemento o movimento, fonte de prazer estético também, movimento dos ventos, das ondas, dos astros no céu, supõe uma beleza invisível aos nossos sentidos. Concepções deste gênero não são mais próximas da visão científica quanto da artística de nosso tempo, que daquele que se esperava reduzir o homem e o mundo a definições e classificações. Uma exposição realizada no museu em Paris em 1974 mostrava fotografias obtidas no microscópio eletrônico, nature multiplia e par 10.000 oferecia uma visão do universo totalmente insuspeitado, além disto, curiosamente próximo da arte chamada abstrata em suas melhores produções. Belíssimas pranchas que evocam um campo trabalhado, ou uma floresta, ou admiráveis construções geométricas, revelam-se, quando se consultava a legenda, o corte de um cabelo, a extremidade da pata de um percevejo, a faceta do olho de um mascarado. Estávamos muito longe, é inútil dizer, do universo cartesiano, mas é certo que um Hugo de São Vítor, um Isidoro de Servilha teriam passado com encantamento neste universo revelado pela eletrônica. Quem disse, então, que o período clássico era aquele em que o homem tinha colocado como início de todo conhecimento a dúvida ao invés do deslumbramento? Atualmente, o microscópio eletrônico, como a viagem do cosmonauta, poderia nos colocar de acordo com o tempo em que instintivamente se aceitava o encantamento, que não teria recusado estes saltos qualitativos, que as categorias da lógica clássica tornavam inadmissíveis. É muito provável que as gerações futuras se surpreenderão de que tenhamos podido durante tanto tempo agir de forma discriminatória em relação a todo um período de nosso passado, precisamente aquele que deixou de ser traços mais convincentes. Não estaria na hora de acabar com esta falta de curiosidade sistemática e admitir que podemos estudar, no campo da ciência humana, sem desprezos nem complexos, os mil anos de nossa história que foram bem mais do que um meio termo. 9. Propósitos simples para o ensino de história de exposições muito recentes parecem reservar um lugar pouco mais importante que no passado as ciências humanas, na formação do aluno. O historiador só pode aprovar, e o educador, mais ainda. Com efeito, podemos nos perguntar se, até o presente, a elaboração dos programas não foi focalizada muito mais em função de matérias a digerir do que em função da própria criança e dos imperativos de seu desenvolvimento. A observação, é certo, não é nova. Todos os educadores dignos deste nome já formularam de uma ou de outra forma. Já os esforços de todos aqueles que preconizaram métodos ativos começaram a dar freutos. Mas, para o historiador, as exigências se tornam mais vivas. Os programas oficiais, tanto quanto os métodos utilizados no passado, anulavam de fato o que constitui o próprio interesse pela história. Recordemos, exemplo, o absurdo que constituía fazer estudar a história da Idade Média na quinta série e sua literatura na terceira, o que levava, aliás, grande parte dos professores a resolver o problema não ensinando nada de Idade Média, histórica ou literária. Onde os métodos tinham evoluído se estava livre para romper com os programas. Outro problema absurdo sobre o qual é preciso insistir, o próprio princípio que consistia em cortar a história em fatias, fatias muito desiguais, com a ideia simplista de que o que se estudou durante um ano está assimilado para sempre. Não haveria tempo de rever a questão em seu todo e visando não só ao estudo dos fatos, mas também em relação aos alunos a formação do sentido histórico, que parece tão necessária quanto a formação do sentido literário. Negligenciar esta formação é deixar de lado o aspecto positivo do estudo da história. Quer queiramos ou não, o homem é também um animal histórico, o lugar que ocupa no tempo é tão importante para eles como o que ocupa no espaço, e esta curiosidade natural que cada um experimenta em relação às suas origens, à sua família, aos seus parentes, e até mesmo aos seus ancestrais, é perfeitamente legítima, tanto assim que se justifica a curiosidade do médico que interroga a seu paciente, não apenas sobre as doenças de sua infância, mas as condições de vida e de morte de seus pais. É inútil insistir, no século da psicanálise, sobre o interesse imediato que representa para cada um de nós seu passado e o dos seus, interesse tão poderoso, tão profundo, como o do meio social, em geral, sobre o qual se insiste tanto no momento atual, e que se estende, naturalmente, do indivíduo ao grupo e à região. Mas, como toda iniciação, todo ensinamento, o da história deveria revestir-se de diferentes formas, segundo a idade daqueles a quem se ensina. Porque nas classes menores não se ensinaria a história meio de histórias, unicamente histórias destinadas a deixar na memória nomes de prestígio, na imaginação, fatos inimagináveis, como apenas a história sabe fornecer, mais ainda do que todas as lendas. Isto, bem entendido, sem qualquer sentido de cronologia, cada um sabe que até a idade de nove a dez anos, às vezes até mais tarde para muitas crianças, a sucessão no tempo não importa, é inútil, conseguinte, até esta idade superlotar a memória com datas, também é inútil obstinar-se em fazer análises, como se usou durante tanto tempo, em um estágio em que a inteligência é precisamente incapaz de analisar. Em troca, não há criança, mais jovem que seja, que não goste de histórias, principalmente se elas são verdadeiras. Ora, em uma idade em que aquilo que se contém raiza-se para toda a vida, seria fundamental povoar os espíritos graças ao repertório histórico cujo interesse humano é inesgotável. Um pouco mais tarde, entre nove e doze anos, todo educador estimularia o sentido social que desperta e mostraria a seus alunos também como ver o que nos seca, recorrendo à história local. O estudo da história poderia, assim, confundir-se com o do meio ambiente. É de resto que os professores formados métodos ativos há muito tempo chamaram de estudo do meio. Para ser bem feito ele exige uma referência à história e também a certas explorações que poderiam ser extremamente benéficas. Visitas a museus, obviamente, mas também a arquivos, sejam eles da prefeitura da cidade, estudo de cadastros, dos registros civis, recenseamentos. Enfim, o estudo dos monumentos do passado, de personagens, de acontecimentos que marcaram a localidade, eventualmente dos campos arqueológicos que possam existir nas proximidades. Tudo isto deveria ser matéria do curso de história, o que será certo mais formador que aprender a resumir um manual. Fim, quando nasce a possibilidade de análise e de abstração, poder-se e abordar visões da história, ao mesmo tempo mais gerais e muito mais precisas, meio de assuntos recolocados em seu quadro cronológico e factual, apoiando-se em documentos e textos da ser estudada. É evidentemente vetado a nossa e a terça história política e militar, e a história não se compreende a não ser em ligação com a geologia, a geografia, estendendo-se a economia, a história da arte, etc. Os livros didáticos podem ser utilizados, agora, com mais proveito, na biblioteca de classe. Então, mais amplamente, é possível orientar um estudo sério, em qualquer domínio que se queira, sem ter antes adquirida ou menos rudimentos da história da matéria a ser estudada. Como é possível interessar-se pela história, na é em que os homens andam sobre a lua? Disseram-me um dia. A resposta é fácil. Qual foi o primeiro ato realizado pelo homem quando se viu na lua? Abaixar-se para apanhar uma pedra. O gesto é arqueológico. O primeiro reflexo do primeiro cosmonauta, e também o que traz à luz o próprio material da história. Nada mais natural. História é a vida. Além de todas as definições e de todas as abstrações, o homem se define em sua história e se uma pedra pode ter tanto interesse para ele, é porque ela é, literalmente, signo de vida. A tabula rasa cartesiana é, talvez, a maior mentira filosófica de todos os tempos. Em todo caso, sua aplicação pesa sobremaneira forte sobre nossa é. A ideia de fazer tabula rasa, de partir do zero constitui sempre uma tentação sedutora. Mas precisamente a empresa impossível, a não ser sob um prisma de total arbitrariedade, não se tomando em conta as realidades concretas. Porque tudo o que é vivo, é doável, transmissível. Jamais se parte da estaca zero. Freial não demonstraria, se necessário fosse. Ou ainda, em termos mais simples, este texto do Gênesio que nos mostra cada freio-to contendo uma semente, o que negava, com antecipação, toda a geração espontânea. É surpreendente que, toda vez em que foi concretizada a tentação de partir do zero, ela o foi solidificada pela morte, múltiplas mortes e destruições, e isto em todos os domínios. Haver querido fazer tabula rasa barra inversa quantas vezes teremos destruído, estupidamente, o que teria podido ser o ponto de apoio, pedra de sustentação. Mas será dado a nossa é, talvez, redescobrir a importância da tradição, que é um dado vivo, suscetível como toda a vida de crescer, de adquirir, de se enriquecer com novos elementos. Não o poderemos fazer a não ser pelo redescobrimento da importância da história, que é a busca do vivido, esse vivido a partir do qual traçamos nossa própria existência. Acontece com a história como nos estratos arqueológicos, há sempre uma camada subjacente, e quando se chega ao solo virgem, o arqueólogo cede lugar ao geólogo, que traça a história do solo. A história é vida, exatamente porque ela comporta um dado, algo que preexiste a nossos conceitos, a nossos preconceitos, a nossos sistemas, o pedaço de moeda contendo esta efigie, encontrado em tal lugar determinado. As conclusões que tiramos podem ser erradas, mas o fato, o pedaço de moeda indicando tal data, encontrado em tal lugar, não depende de nós, devemos aceitá-lo, como devemos aceitar que tal manuscrito tenha sido composto em tal data e sob as ordens de determinado personagem, sob a ressalva de que o arsenal da crítica tenha sido corretamente articulado para o estabelecer. É verdade que uma doutrina em moda quererá convencer-me que o que leio em um texto é o que quero neles um er. Às vezes, é verdade, penso neste escritor que, para provar que Joanna Dark era mesmo bastarda de Orlems, omitia em sua citação as quatro linhas que anulavam a afirmação. Aí, não existe história, é inútil sublinhar. A história é uma cese, diríamos melhor, uma cese heroica. Aqueles que fizeram escavações este verão, seguindo a fórmula de archeologia, reconhecê-lo-ão, facilmente, comigo, porque eles estão mais perto da história que os colecionadores de histórias e forjadores de fantasias destinadas a agradar a opinião pública. Ciência árdua, que exige que se debruce, longamente, sobre cacos escritos e legíveis. Os escritos e legíveis é que os historiadores marxistas acharam bem tratar com desprezo, porque duvidam de sua própria existência enquanto historiadores. Pesar e repesar o valor histórico de cada fonte de documentação, desde a consistência da cerâmica até a carta ou ata do notário, isolar, lentamente, de uma justa posição de fatos controlados a substância viva, a que permite reconstituir peça a peça itinerária de um personagem. Sua obra, às vezes, quando se tem uma documentação suficientemente abundante e falante, sua mentalidade, isto exige anos de trabalho e em nossa de facilidade é, ainda uma vez, quase heroico, mas é apenas a este preço que se faz história, com a condição de haver também, longamente, identificado as fontes de se ter impregnado do contexto para penetrar seu valor relativo, e isto, freia quentemente, para não extrair mais do que uma parcela mínima, que se poderia dizer insignificante, se não estivesse certo de forma segura, e isto através de experiência, de que nenhuma parcela da verdade jamais será insignificante. Quanto aos que negam a importância da documentação em si, não nos daremos ao trabalho de combatê-los, se a negam, não será porque eles próprios são incapazes de aceitar outra informação diferente da que formularam antecipadamente. A questão vale a ser exposta, depois do que poder-se-á, com proveito, convidá-los a vir fazer um passeio, exemplo, ao depósito dos arquivos, alguns quilômetros de galerias encarregar-se a onde opor, ao seu modo de pensar, o mais tranquilo desmentido. O dado histórico está aí, mas é preciso, certamente, muito tempo, trabalho e respeito para o explorar e expor sua substância, em seguida. Em verdade, compreende-se que alguns prefiram escapar pelo desprezo, é infinitamente mais fácil desenvolver ideias. Ora, a ignorância do documento permite desenvolver ideias apenas, com toda serenidade, para tirar sistemas históricos sociológicos, satisfatórios ao espírito. O que é fecundo na pesquisa histórica é, ao contrário, este obstáculo, ou antes, estes obstáculos perpetuamente reencontrados, que se opõem a nossos preconceitos e nos levam a modificar nossas ideias preconcebidas. Um preconceito como ponto de partida estimulante, certo, mas é necessário saber se resignar a abandoná-los sempre que os documentos assim o impuserem. A história obriga o respeito, um pouco como a medicina ou a educação. Em resumo, tudo o que diz respeito ao homem, sem o que nós teríamos transviado, se nos subtrairmos à exigência interna da disciplina adotada, deixa-se de ser historiador quando se negligencia ou quando se tronca um documento, como deixa-se de ser médico quando se despreza ou subestima o resultado de uma análise ou de um exame, ou como se deixa de ser educador quando se invade a personalidade de quem se está encarregado de ensinar. Aí está, talvez, o principal interesse desta formação do sentido histórico tão desejável em matéria de educação. Na idade em que o adolescente procura outro e se forma pelo relacionamento com o outro, nada seria mais fecundo para ele do que este reencontro com o que o precedeu no tempo e que lhe é, mais uma vez, tão próximo, tão necessário quanto aquilo que o envolve no espaço. É provável, falta dessa dupla dimensão, tanto de tempo quanto de espaço, que tantos espíritos ficam atrofiados, formados de maneira unilateral, sumar e simplista. O estudo da história leva a juventude à experiência que lhe falta. Pode desencorajar o adolescente de sua tentação mais habitual, visão exclusiva, condenar a priorita ao tendência, tal pessoa, tal grupo, ter do universo apenas um enfoque limitado sua própria visão. Na idade em que importa confreionter os valores recebidos, os do meio, da infância, da família, ou do meio social com sua própria personalidade, o estudo da história alargaria o campo desta investigação e forneceria dimensões impossíveis de adquirir de outra maneira. Os jovens de hoje mostram uma notável vontade de viajar, que é reflexo da saúde, mas a dimensão tempo falta a seu universo espacial. Existe a lacuna, o papel da história, em matéria de educação, poderia ser imenso. Portanto, para o amadurecimento intelectual, Chesterton II dizia que um homem não é verdadeiramente um homem enquanto não vê o mundo de pés para o ar e cabeça para baixo. Pode-se praticar o mesmo gênero de exercício, sem muita fadiga, estudando história. Ao se familiarizar com outros tempos, outras épocas, outras civilizações, adquire-se o hábito de desconfiar dos critérios de seu tempo. Eles evoluirão, como outros evoluíram. É ocasião de revisar, dentro de si próprio, o mecanismo de pensamento, seus próprios motivos para agir ou refletir, comparação com outros. Há aí um alargamento do horizonte familiar que talvez seja extremo, benéfico, com a condição, bem entendido, que se trate de história verdadeira e não simplesmente dos julgamentos pré-fabricados que se distribuem tão generosamente no ensino. O estudo da história permite, fim, situar-se de modo exato na noção de progresso. Faz-se, em geral, uma ideia elementar do progresso. Como escreve Lewis Munford III, é-se levado a pensar que se as ruas de nossa cidade eram sujas no século XIX, elas deveriam estar 600 vezes mais sujas 600 anos antes. Quantos estudantes acreditam realmente que o que aconteceu no século XIX, exemplo, o trabalho das crianças nas usinas sempre existiu e que só as lutas de classe e o sindicalismo, no fim do século XIX, liberaram a humanidade dessa tara? Quantas militantes de movimentos feministas pensam de boa fé que a mulher sempre esteve confinada em um gineceu, pelo menos moral, e que somente os progressos do nosso século XX deram-lhe alguma liberdade de expressão, de trabalho, de vida pessoal? Para o historiador, o progresso geral não causa a menor dúvida, mas não menos o fato de que não se trata jamais de progresso contínuo, uniforme, determinado. A humanidade avança em certos pontos, recua em outros, isto tão facilmente quanto o tal entusiasmo que causa um efeito de progresso em um determinado momento fará, em seguida, o efeito de uma regressão. No século XVI não se duvidou que a humanidade não estava progredindo, principalmente no campo econômico. Poucos foram os que se conscientizaram de que, como proclamava Las Casas e alguns outros irmãos dominicanos do novo mundo, este progresso econômico se fazia pelo restabelecimento da escravidão um gigantesco movimento de reação e que, em consequência, um passo a frente a que pode se fazer pagar com um recuo ali. A humanidade progride, indiscutivelmente, mas não de modo uniforme e nem em toda parte. Enfim, fora mesmo das questões de educação em que seu papel deveria ser capital, em que ela deveria mesmo servir de moldura para todo ensinamento, há um proveito geral da história. Longe de nós a ideia de um eterno recomeçar e mesmo de comparações forçosamente factuais, subjetivas e arbitrárias entre tais ou quais épocas e tal outra, mais longe ainda a ideia de que a história possa trazer uma solução aos problemas modernos. Se se pode tirar uma conclusão do estudo da história é, pelo contrário, que a solução do passado nunca é a do presente. A peregrinação armada que chamamos cruzada era necessária e suficiente, quer se queira ou não, a solução necessária é indispensável, no fim do século XI, para socorrer os lugares sagrados e o oriente próximo, em geral, mas já não era a mesma solução que se impunha, no começo do século XIII, e menos ainda no fim deste mesmo século XIII, e é espantoso constatar que nenhuma atenção foi concedida pelas potências de então a um Ramon Lu IV, que apontava a solução do presente, enquanto no Ocidente papas, imperadores e reis se tomavam sem cessar as soluções do passado. Não estaremos mais à vontade para formular semelhantes julgamentos, desde que nos beneficiamos do recuo do tempo. A história não fornece solução, mas permite, e somente ela permite apresentar corretamente os problemas. Ora, todos sabem que um problema corretamente proposto já está meio resolvido. Ela é a única que permite, porque só ela autoriza o inventário de uma situação dada, só ela fornece elementos de que essa situação deriva. Não há conhecimento verdadeiro sem o recurso da história. Em toda parte, é verdade que o homem, a vida do homem, estejam em julgamento. Um corpo vivo não pode ser conhecido senão sua história. Negligenciando a formação do sentido histórico, esquecendo que a história é a memória dos povos, o ensino forma desmemoriados. Reprovase, às vezes, que nas escolas, nas universidades modernas, se formem irresponsáveis, valorizando o intelecto em detrimento da sensibilidade e do caráter. Mas é grave também se produzir desmemoriados. Tanto quanto o irresponsável, o desmemoriado não é a pessoa completa, nem um, nem o outro, desfreia o tom deste pleno exercício de suas faculdades, que é a única coisa que permite ao homem, sem perigo para ele mesmo e para seus semelhantes, uma verdadeira liberdade. Breve nota sobre o tradutor Maurício Brecht de Menezes professor de história, homem de letras de vasta cultura e com uma verdadeira paixão pela história da Idade Média, foi professor nos colégios Melo e Souza, Malete Soares, brasileiro de Almeida e Peixoto, no Rio de Janeiro. Fluente no idioma friancês, ficou extremamente feliz quando convidado a traduzir Idade Média, o que não nos ensinaram, pois isso lhe proporcionaria a oportunidade de participar de um projeto no qual as ideias da altura eram muito parecidas com as suas, debruçando-se sobre o trabalho, realizou exaustivas pesquisas com enorme facilidade, dada sua paixão pelo tema, pesquisas que embasariam suas notas de tradução. Como professor nato, para ele falar de história era fácil, de maneira que sua aula tornava-se um bom bate-papo, de qualidade, sobre os assuntos da história, isto fazia com que todos se mantivessem atentos, e o quadro negro figurava apenas um complemento. Não importava se a história era geral, da Idade Média, do Brasil, o que realmente importava era como era feita a sua aula. Hoje, anos após seu falecimento, me alegro muito ao encontrar-me com ex-alunos e filhos de ex-alunos que dizem que a aula, como era dada a ele, era excepcional, e muitos o citam como o melhor professor de suas vidas. Sua história com a Idade Média se cruza e se especializa, em suas duas grandes paixões literárias, Joana Dark e Rei Arthur. O aprofundamento de questões que ele acreditava terem sido os fatos diferentes das narrativas foi que o fez buscar respostas, e foi isso que tanto o agradou na tradução do livro que ora o leitor tem em mãos, pois considerava pertinentes e lógicos os questionamentos realizados pela autora. Sua biblioteca de 8 mil volumes foi doada à Academia Brasileira de Letras Minha Mãe, Eleonora Brecht de Menezes em agosto de 2009. Ela própria bibliotecária aposentada da Biblioteca Nacional, em momento de grande emoção. Pedro Brecht de Menezes. Rio de Janeiro, 12-4-2016.